Eita, caiu a live. Voltou agora, pessoal? Acho que tá, tá tranquilo? Acho que voltou agora. Pessoal, aí, voltou. Beleza. E agora o gol da Romero, meu Deus. A gente tava vendo que... Foi tão antigo. Perdemos o gol, tava vendo que a live tinha caído. Mas voltou. E voltou aí com o gol da Romero. Então fechando 3x0 nesse primeiro jogo. Vitória dos invictos e dos favoritos da USP Romero. Mas agora é uma MD3. E quem vai picar primeiro vai ser a equipe da Polaris. E quem sabe podem fazer. Nem a gente sabe o que aconteceu nessa última. Foi muito rápido mesmo. A gente tava vendo aí o... Devagarinho a Polaris foi se desestabilizando um pouco. Perderam o foco do jogo deles. Mas a autocura, né? Além de ver a Artificer, ainda tem um pouco disso. Mas na verdade não é contabilizada a autocura da Artificer. Então é... É, 12 minutos de partida, 12 minutos e 9. Então... É... Então é importantíssimo. E ainda em cor do transporte é conseguir acertar a arma 1. Pra que de nuco, dando outras habilidades. Tava assistindo a partida... É... Eu troquei aqui a câmera sem ele... E então é isso que faz muita diferença no Black Lotus. E é... Vimos aí o resultado. A Lotus não conseguiu então finalizar. Chegar viva até as entregas. Apesar de ter Artificer no jogo. Mas o dano... A maior quantidade de dano ainda ficou pra Polaris. E deixa eu entrar aqui no... Deixa eu entrar aqui no... Na próxima Custom Match. Migalhas de live. Os times... Migalhas de live? Tá dando ruim a live aqui? Tá dando ruim a live. Fala pra gente se tiver com algum problema aí na transmissão. É... Não entendi aí. O que que tá acontecendo na nossa transmissão. A gente teve algum problema de conexão aqui. Caiu mesmo. Mas pelo jeito já tá tudo normalizado aqui. A gente tá conferindo. Tá tudo certo. Então já vamos nos preparar pro próximo draft. Pro próximo confronto aqui. Entre Polaris e Rumeros. Deu algumas travadas. É... Vamos ver então. A gente tá fazendo o nosso melhor aqui. Porque parece que tá tudo certo. Mas se a internet deixar a gente na mão. A gente vai fazer o que puder. Mas a gente não para. A gente não para. O campeonato não para. Tá. Vamos mostrar então algumas estatísticas da Liga Universitária até agora que a gente tem. Então ó. Número total de partidas foram 42. 42 partidas. O tempo médio das partidas foi de 10 minutos e 36 segundos. O número de atletas que estão participando. Então dos 7 times a gente teve aí uma média de 5 jogadores por time. Então 35 jogadores. Alguns tiveram 4, outros tiveram 6. Número de gols marcados 129. Então 129 gols em 42 partidas. Uma média aí muito alta mesmo. E esse é o tempo médio das partidas que a gente vê não só aqui na Liga Universitária também. Partidas competitivas no geral. Partidas competitivas no geral. Tem essa média entre o que? 9 minutos e 11 minutos. Tinha só um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas gira em torno disso aí. Até os times conseguirem encerrar o jogo dependendo da sua estratégia. Bom, vamos aproveitar agora e ir para o draft. Então o Dirt Devil foi banido aí já de cara pelo time da Polaris. Vamos relembrar aí os mais banidos. E o Dedê tá ali em quarto lugar mesmo. Então o Dedê que é um dos personagens que realmente teve uma das maiores presenças aqui. Se a gente considerar Bans e Picks, o Dirt Devil é um personagem que apareceu em todas as partidas. Ganhando o Dirt Fire que apareceu em quase todas menos uma. E daí depois a gente tem Little Monster, Black Loss e Killer J. E esses daí são os 5 personagens que apareceram mais vezes nos nossos drafts em 42 partidas. E não é à toa, né? A gente acabou de ver uma partida em que um tava de um lado e o outro tava do outro. A gente viu o Dirt Fire com a maior quantidade de dano da partida do Dirt Devil fazendo muita diferença. Conseguindo transportar e ainda carregando bastante vezes a arma especial dele. E isso impacta muito numa partida. Aí o time da Romero está decidido realmente a não ver o Vulture do Cururunho em campo. Então teremos o Black Lotus novamente se um dos times pegar, né? Já vimos algumas jogadas muito lindas do Cururunho com esse Vulture. Quando ele carrega todas as lâminas dele a gente já viu, né? Então uma partida em destaque não tinha solução. A gente colocou um ultimate do Cururunho de Vulture tirando 3 de uma vez só. É. E aí o pessoal falando sobre o Ban no Jama. Pessoal, a gente não trabalha fim de semana, né? Apesar da gente estar trabalhando agora, a gente está trabalhando só em transmissão. Então tudo que tiver de report da galera sobre toxicidade e tudo mais, a gente vai conseguir conferir somente na segunda-feira. Infelizmente nossa equipe é limitada aqui. Então a gente não consegue dar atenção para tudo isso durante o fim de semana. Mas segunda-feira a gente vê aí o que vocês estão falando e vê todos os reports que a gente recebeu. Vocês sabem do nosso comprometimento em manter a comunidade positiva, sem toxicidade. Então sem dúvidas havendo quebra de alguma nossa regra de conduta, a gente é bem rígido com isso. Então com certeza vocês vão ver isso na semana. Só não no fim de semana que a gente também depende de outras ferramentas que tem disponíveis na Hopper para a gente conseguir fazer tudo isso. Bom, o primeiro pick agora da Polaris foi a Wildfire novamente. Vão entregar para o Curunho, dar aquele dano dele consistente na partida que a gente viu. E agora o time da Romeros foi de Black Lotus e Stingray. Então a gente muito provavelmente vai ver o Celouro carregando de Ice Bringer. O Stingray que a gente viu ser banido pela Polaris na última partida. Então o Stingray que é um bom personagem contra carros grandes, por causa da frequência de Ultimate que ele tem. É um Ultimate muito poderoso, assim como era o Daredevil. Então agora o time da Polaris mantendo a escalação de Wildfire e Peacemaker vão ter que mudar alguma coisa porque dessa vez eles não conseguem pegar a Black Lotus, mas eles podem pegar a Artificer de novo. E pegar a Artificer de novo. Então só o transportador vai ser diferente para a Polaris. Vai ser só o transportador. Enquanto isso, ali o time da Romeros agora fez os dois piques da Black Lotus e Stingray. Vamos ver se eles vão optar pela Windrider novamente ou se vão com três interceptadores. E tem a Stargazer ainda também, né? Tchansel, que a gente sabe que comba muito bem com a Black Lotus porque o tamanho da Black Lotus não importa para a Stargazer. Talvez a gente veja uma Stargazer. Não sei se a Romeros tem o costume de ir com a Stargazer, Tchansel. A Romeros eu acho que não. Acho que eu não lembro de nenhum dos jogadores da Romeros jogando Stargazer. Penha falou ali que a Polaris está com três piques bem fortes. Agora é ver quem vai carregar e vai conseguir fazer o papel. Enquanto isso, agora o terceiro pique da USP e Romeros é o Killer J. O Adis, que jogou bastante o Killer J durante toda a competição. E o Killer J é um bom personagem justamente porque do outro lado a gente já imaginava que o Salor ia jogar de Icebringer quando ele não tem a Black Lotus. Então o Killer J é um personagem que consegue facilmente jogar o Icebringer contra os Droppers, né? É, essa importância de um time conhecer muito bem o outro, né? Tchansel, saber qual que é a estratégia, saber quais são os piques mais fortes. Para, num campeonato como esse hoje, final, valendo a vinda para a Florianópolis. Então, para conhecer o estúdio da Europa, para passar um tempo aqui na ilha, é importante você conhecer o oponente para, na hora do mata-mata ali, conseguir ganhar a partida. É, e agora, de um lado, a gente vai ter um Stingray da Romeros enfrentando um Icebringer e um Peacemaker, que são dois personagens grandes e fáceis de acertar o Ultimate. Então, a Polaris vai ter bastante dificuldade com isso. Vai ter dificuldade com o Killer J também, que vai ter esse problema de... vai conseguir jogar o Icebringer com facilidade para o Dropper. E o time da Romeros fechou a sua composição com o Metal Herald, que não é um mau suporte jogando com o Lotus, porque o escudo dele... A Lotus tem vida pequena, então não adianta muito você curar a Black Lotus constantemente. O que você tem que fazer é ou dar a cura massiva nela, ou dar uma vida extra. Inclusive, no início da partida, o Metal Herald consegue já dar um escudo bem forte para a Black Lotus, porque a Black Lotus, caso há alguma coisa errada no momento de pegar a bomba, como a Black Lotus chega muito rápido na bomba, ali é um momento crucial para você dar o máximo de dano possível na Black Lotus e impedir o avanço dela. Então, o Metal Herald dá esse escudo extra para que a Black Lotus saia viva na hora de pegar a bomba. Então, fechou, essa é a escalação das equipes. A gente já está aqui na sala do Draft, tudo preparado na sala do Draft, não, na sala do jogo. Na sala do lobby da Custom Match. Avisando aqui o pessoal, se é loiro arrumando o fone, pode dar gol? Pode. Pode dar gol. Ah, não, pera, o Trim falou emergência de banheiro. Opa, essa é uma emergência... Essa emergência é importante. O pessoal aí está na... Trim na emergência aí, tomou um corote estragado, está no churril aí. Muita informação. Mas é, como disse o Payne ali, ou eles mantêm a bola e fazem entrega, ou fica quase um a menos quando ele recuperar e eliminar os inimigos. Quase o Bringer. Wacker Game, welcome to our final of the College League, this is the first semifinal. Ok? Será que é o último que vai mostrar para a Polaris como joga de Black Lotus? Vamos ver. A gente teve o Black Lotus na mana Polaris, não conseguiu ser muito eficiente, vamos ver como é que vai ser na mana Romero's agora. Exatamente. E ali vai depender bastante da Artificia, então, de conseguir manter aquele Ice Pringer vivo. E também a Polaris vai precisar eliminar aquele Killer J mais rápido possível, se quiserem que o Ice Pringer consiga passar por todos os droppers. Então, estamos aguardando aí o Triggs voltar, né, para a gente poder começar essa partida. Black Lotus contra o Ice Pringer, ela sozinha não faz muita coisa, né, Chance Lourdes sabe que o Ice Pringer tem aquelas barreiras, mas com a execução, o que vai valer, na verdade, dentro da lenda, é a execução de cada uma das equipes. A gente viu, na última partida, apesar de uma composição que parecia estar um pouco na vantagem da Polaris, a execução da Romero's com a composição deles foi muito mais eficiente e vamos ver se é isso que a gente vai ver nessa partida de novo. É, e o pessoal está rindo ali porque alguém começou a me seguir, alguém começou a seguir a gente e apareceu eu comendo pimenta. Então, quando alguém segue o canal da Revimenta Machines, aparece o Chance Lourdes comendo pimenta. O K1 of PS perguntou se é semi ou final. Hoje é a final, mas a gente está na semi, ou seja, a gente está na... Hoje é o dia que a gente define quem é o campeão, mas a gente está primeiro nas primeiras semifinal. Exatamente. Beleza? Vou parar de seguir e seguir de novo, falou o Reboi. Na real não pode, né, porque... Não, poder pode, mas... Poder pode, mas não vai fazer diferença. Não vai, não vai ser... Não vai funcionar para trocar o GIF maravilhoso do Chance Lourdes comendo pimenta. Na verdade, a gente podia fazer um recap dessa live aí, quem sabe, o Chance Lourdes, essa live foi uma live minha do Chance Lourdes de 2018, eu acredito. Acho que o Chance Lourdes preparou nessa live aí, em que a gente fez uma partida competindo. Quem perdesse... Era uma MD3, eu acredito. Era uma MD3, entreiou e você. Quem perdesse... A gente jogou com a comunidade, né, eu e algumas pessoas da comunidade. O Chance Lourdes e outras pessoas da comunidade. Quem perdesse MD3 tinha comendo a pimenta. E aí, como vocês estão vendo aí, o Chance Lourdes acabou perdendo. Foi um dia sofrido para o Chance Lourdes. Eu vou voltar aqui só para a gente rapidão. Foi muito divertido. Pera, acho que eles deram o 30% certo. Pode a gol. Foi um dia muito sofrido para mim, porque era uma pimenta dedo de moça. E daí falaram assim para mim, ah, come um pedacinho e vai comendo. Beleza, só que daí alguém chegou, alguém que não ouviu seu nome, mas que eu fiquei muito bravo com essa pessoa, Seth. E ele chegou para mim e falou assim, não, você tem que segurar pelo cabinho e comer ela inteira. Come tudo de uma vez só. E eu, beleza, né, vou fazer isso, vou comer tudo de uma vez só. Cara, eu juro, eu sentia que eu estava mastigando o diabo, que eu estava mastigando um pedaço do inferno. Era muito quente, cara, era muito ardente. O Rico, o Chance Lourdes quase cancelou a live ali, porque não aguentava. Aí, ó, o Penha falou que vai tentar acertar o tempo, falou que vai ser em 4 minutos, 3x0 para a USP. Na outra, achei que a Polaris ia ganhar, mas o desempenho da Lotus foi baixo demais. O que mais que a gente tem aqui nos nossos comentários? No YouTube a gente tem o Neto Medeiros e o Peter Pimenta, também mandando um salve. Peter Pimenta. A Sidera, já saiu do seu curso de bullying na internet? Eu ainda tenho aula, você é loira aí, mandando um trash talk enquanto joga. Olha a Black Lotus bravíssima. O que mais que o pessoal está falando? Se eu comer uma pimenta dessas, eu viro a Ed Farmer em um monte dela, eu grito na hora. Exatamente assim que eu me senti aí. O que mais? O Prada está aqui, o pessoal está só. Quero ver para quem mais a sua torcida. Hashtag Romeros, hashtag Polaris. Quero ver aí. E agora a pressão está na Polaris. Precisa ganhar. É um oponente difícil, né? A gente viu aí a Romeros. O USP Romeros está invicto na competição inteira. Permanecem invictos porque ganharam a primeira rodada, a primeira partida da CMD3. E agora a Cea Polaris perder mais uma vez, então, estão fora. E a USP Romeros segue para a final de hoje que a gente vai ver após a outra semifinal que a gente ainda vai transmitir. É isso aí. Luz verde na tela, vamos ver como vai ser a segunda partida dessa semifinal da nossa Liga Universitária. A primeira bomba ficou com o Shiro, como era de se esperar ele de Black Lotus. E agora o time da USP vai avançando com o Shiro ali no campo de defesa. O Shiro avançando com a sua Black Lotus, tentando achar um espaço ali no meio da perseguição. O Cetus estava lá e o Cetus com a arma 2 também oferecendo muita pressão. O Rueboy acabou eliminando o Shiro e agora o Rueboy foi eliminado pelo Sedução. Melhor que o Adice, que ficou com a posse de bomba para o time da USP Romeros. Agora o time da USP Romeros de azul atacando por parte de cima da sua tela. O Adice ali mandando o Icebringer passear, avançando o Adice. O Sedução está ali também, o Sedução jogando de Metal Harrod nessa partida. Não vimos muitos Metal Harrods na Liga Universitária, mas o time da USP Romeros usou um pouquinho mais. Vai avançando o Adice ali com o Shiro junto para ajudar ele. O Adice tentando fugir do dano do Rueboy. Agora sim com dificuldade, usando a Ultimate Artificer. E agora o Adice foi eliminado e ele vai usar a sua passiva para levar junto o Kururunho. Está lá agora o Cialouro carregando a volta para o time da Polaris. De Icebringer avançando ali no seu campo de defesa. O Icebringer do time da Polaris, que é realmente o transportador que eles mais usaram durante a competição. E que agora faz um pouco mais sentido, porque é como o Cialouro está mais acostumado a jogar. O Cialouro avançando aí. Agora vem a Ultimate do Trim. O Trim consegue dar muito dano no Icebringer, mas não foi suficiente para o Abate. O Cetos vai lá, tenta ajudar. Agora o Adice manda o Cialouro para longe, mas não foi suficiente para dropar a bomba. Vai avançando, tem a Ultimate pronta para usar a qualquer momento o Icebringer. Vai chegando ali, virando a primeira curva de dropper. E quem sabe agora a Polaris pode fazer o gol, porque está conseguindo manter a posse de bomba. Vai avançando o Cialouro no seu campo de ataque, chegando na sua primeira reta de dropper. Essa é a Liga Universitária semifinal partida 2. A primeira partida foi vencida pela Romero 3x0. Agora o time da Polaris vai em busca da vitória para forçar o terceiro jogo. E quem sabe fazer diferente na próxima partida. Então a gente viu ali já o Stingray com a arma especial carregada. Decidiu, segunda já vez que utiliza a arma especial. Preferiu não tentar desretar o Cialouro. Ele virou e tentou eliminar quem foi a Wildfire, acredito. Não eliminou de primeira, mas em seguida a Wildfire caiu. Mas o Cialouro está indo entregar. É, e o momento é todo da Polaris. O Cialouro está lá com o Icebringer, esperando o momento certo. Sabe que tem dificuldades ali com o Adissi. O Adissi morreu. Agora o Adissi vai tentar levar alguém. Levou o Cururinho, mas agora o caminho está mais aberto para o Cialouro. Vai avançando o Cialouro para a Polaris. Conseguiu empurrar o Trim. Sensacional, o Trim conseguiu ali empurrar na medida certa o Cialouro. E agora vai usar a arma especial. Quase eliminou o Cialouro e está esperando ali para fazer um passo seguro para o seu transportador Fuxiro. E agora acabou perdendo a bomba. Cururinho para o time da Polaris. Agora o Cialouro vai usar o Ultimate. Vai refletindo o Dana Black Lotus. Conseguiu tirar a bomba do Cururinho. O Adissi e agora a equipe da Romero recupera mais uma vez na defesa. E pela segunda partida seguida, quem começa oferecendo perigo é a equipe da Polaris. Exatamente. Foi o que a gente viu na última partida. A Polaris começa muito agressiva, dominando o jogo. Mas, eventualmente, a Romero consegue administrar essa ofensiva deles e tornar isso uma vantagem para eles. Porque, em seguida, a Polaris parece desestabilizar um pouco. E agora é o Chiro contra quatro. E o Chiro está vivo e com muita vida. Está esperando seus colegas. Vai repetindo o Dana. Agora não conseguiu. Vai ser eliminado o Cetos. Quase, quase, quase. Foi com pouca vida. Agora sim foi para a lava. Comeu lava o Cetos. E, por isso, foi eliminado. Rueboy com a bomba. Vai fazer o passe. Olha só o Trinke esperto. Tentou acertar o transportador antes dele pegar a bomba. E conseguiu fazer uma grande jogada aí para a equipe da Romero. Agora a bola já volta para a equipe da Romero com o Adissi. Tentando fazer o passe para o Chiro. O Chiro está por ali. O Adissi tem o ultimate pronto para usar a qualquer momento. O Chiro agora aproveitando a ultimate do Sedução. Vai avançando o Chiro. Caiu na lava. Está com pouca vida. Consegue refletir um pouco de dano. Mas ainda está com pouca vida. Vem o Cetos. Consegue dar um dano. E olha a arma 2 do Cetos lá. Faz o passe. O passe acabou indo para o Reboy. Não foi bom. O passe e o Adissi vai tentar levar alguém com a passiva. Não conseguiu. Chanson, eu preciso comentar que está impressionante o desempenho do Trin. Na partida passada, Ditter Devil fez muita diferença conseguindo carregar. E agora um Stingray com o intro dele empurrar o Icebringer do Celouro para dropar e impedir que ele seguisse para o gol. Foi incrível, Chanson. É, agora só está o Sedução vivo. Estava sendo perseguido pelo Artificer. Voltou o Adissi. Agora lá vai o Adissi tentando fazer, tentando dropar esse Icebringer. Grande jogada do Adissi, mas o Icebringer conseguiu se curar no momento certo. Agora o Adissi conseguiu fazer a eliminação com a passiva do Killer J. O Sedução não conseguiu disputar por ela. Lá vai o Trin. O time da Romeros. Lá vai a Polaris. Péu fazer o gol. Péu fazer o gol. Errou. Errou a Polaris. E o Chiron ainda está vivo e conseguiu fugir com muita precisão. Meu Deus do céu, Reboy. O que foi isso? Double kill do Trin. Na sequência, a USP Romeros está mostrando que está com muita consistência defensiva. Não é à toa que tem melhor defesa na competição. É, a gente vê a pressão ali, o nervosismo, né? Na hora precisa entregar e às vezes com essa pressão toda acaba atrapalhando um pouco. Então vai custar caro essa chance que a Polaris perdeu agora de fazer o primeiro ponto. É, e foi bem curioso porque o time da Polaris geralmente se posiciona muito bem para defender e nessa vez não tinha ninguém, né? Ficou todo mundo para trás e o time da Polaris aproveitou ali para fazer. Se tivesse chutado um pouquinho melhor, tinha conseguido aí o Rueboy, mas acabou perdendo a oportunidade. Então segue 0x0 esse jogo, vamos ver quantos minutos de partida a gente está. 5 minutos e 44, então as partidas, principalmente esse primeiro drive, está durando bastante entre as duas equipes porque eles estão se conhecendo bem, né? E a gente está vendo já o impacto, olha o quanto a USP Romeros já avançou. Então acho que foi um abalo muito grande perder esse gol. E na última partida o que a gente viu foi a Polaris chegar, quase fazer o gol. E aquele foi o grande momento deles, na verdade. Depois de perderem aquele primeiro gol, eles não conseguiram mais outra chance e foi onde a USP Romeros capitalizou em cima. É, o Adice ali com agora a posse de bomba, entrega para o Chiro, está esperando o momento certo. O time da Polaris ali com o Setos foi eliminado pelo Trim na Ultimate. Então o Trim acertando muito as suas Ultimates de Stingray. Está bem forte mesmo a equipe da Romeros com Stingray. Não foi à toa que a Polaris baniu na primeira partida. Agora acabou sendo eliminado, sendo empurrado para o Dropper. O Adice ali com bastante tempo. O Cé Loiro atrapalhando muito. E estão aqui esperando também pela decisão. A gente viu agora, então, o Kelergin acertar para o Armados no Peacemaker. Devolveu ele lá para a reta. Que, na verdade, é onde aquele Peacemaker tem que ficar no momento para impedir que a USP Romeros continue avançando. A gente sabe o quão bom o Peacemaker é embarrar a passagem. Mas o Asbigger estava ali e conseguiu derrubar mais. Acho que não vai conseguir pegar a posse da bomba, Tia Sulor. Vamos ver se o Chiro avança agora. Lá vai o Chiro procurando um momento para avançar. O Chiro aí, o transportador artilheiro da nossa liga universitária do time da USP Romeros. Tentando achar o melhor momento. O Cetos está lá, usando o seu Peacemaker. Duas vezes de Peacemaker o Cetos. O Cé Loiro agora com o Icebringer. O Reboi de Artificer. O Chiro aproveitando a arma especial ali do Metal Harrod. Tentando achar um espaço. Não conseguiu aproveitar muito, né? Na verdade, essa arma oficial do Metal Harrod pareceu um pouco precipitada. Agora ela seria muito mais útil. E o Cé Loiro não vai deixar essa bomba passar. Não vai mesmo. E agora ela vai o Cé Loiro com o Icebringer. Tentando achar um momento. Achar aí um passe na direção do seu transportador. Quer dizer, achar um passe não. É tentar avançar na direção do seu campo de ataque. Será que eu estou viajando aqui? E agora o Reboi vai tentar curar ele. E pelo menos se curar bastante ali. Mas o Cé Loiro acabou agora indo passear. E essa é uma coisa muito importante. Quando você viu que você tomou a arma 2 do Klergyz. Você precisa se posicionar de uma forma que você não vai perder a bomba, né? Isso. Você vira para a parede, né? Espera passar o efeito dela. Para que você não seja direcionado para um lado que você não quer ir. Para um blocker. Como foi que aconteceu agora. Um blocker e um dropper. Agora faz o passe lá o Adice. Joga no ponto futuro. Ninguém pegou. Os dois disputam. Sedução. Chegou o Shiro para disputar também. O Tren dando a cabeçada. Quem vai ficar com ela é o Klergyz mesmo. E vai avançando a wide-five do time da Polaris. 0x0 ainda na segunda semifinal aí da nossa... De novo o jogador da Polaris acabou tomando a arma 2 do Adice. E perdendo a bomba no blocker. E agora o passe errado, né? O Adice está acertando muito bem essa arma 2. Diversas vezes a gente já viu ele mandando alguém lá para o outro lado da arena. E isso ajuda muito. Adice, aliás, foi abatido agora. Vamos ver como é que vai ser. Ajax, senhor. Como é que está o controle? Adice está dominando o controle ou vai ser o Celouro? Vamos ver aí como é que está o controle. O controle está maior do Adice mesmo. 2 minutos e 5. Ninguém perto dele. Ah, não. O Tren está com 2 minutos e 1. E do outro lado o Celouro com 1 minuto. A gente está vendo o Tren usar, na verdade, muito bem a arma 3 dele, né? O nitro dele para empurrar as pessoas. Inclusive o Oitspringer. Vai avançando o Adice. Esperando o momento certo. O Pen aqui diz que está agoniado com o Reflect da Lotus, né? Tu que joga de Lotus está agoniado também, Saramães? Eu não estou, na verdade, conseguindo prestar atenção nos Reflect da Lotus. Vou tentar prestar atenção nisso agora para participar dos comentários desses Reflects. Comentários especialistas de Lotus aqui, né? A Rainha Cátia diz que se sente representada com esses Reflects. Agora o Trim conseguiu fazer a eliminação ali do Rueboy. O Sedução matou o Cetos. E agora o time da Polaris tem só dois jogadores. Um deles é o Cururinho que está vindo ali na direção do Chiro. Vai avançando. Ó o Spirromeros com o Chiro. Pode ser agora. Primeiro grande ataque da Romeros. A Polaris já teve sua chance e perdeu. Lá vai o Chiro. Na reta final. Esperando com calma porque o Cururinho ativou a Água Especial. Agora vem o Cetos ali na perseguição. E agora o Chiro vai ter que dar um jeito de fugir do Cetos. O Trim veio ali para combater o Cetos. Vai avançando. Vai avançando o Chiro. Enrolando, na verdade, né? Está lá. Vamos ver como é que está o jogo ali. Está com três da Polaris esperando o momento certo. E agora mataram a Dice e estão matando o Trim. Enquanto isso, o Chiro está sozinho lá e vai avançando. Tem muita gente da Polaris. Vai avançando o Chiro. Acabou perdendo a bomba no Drops porque ele usou o momento errado, né? E o pessoal da Polaris já aproveitou e fez o passe ali do Cetos para o Celoiro. Agora o Celoiro não entendeu o que a gente já falou. Acabou indo em direção ao Blocher. E a bola é do Chiro. Vai aproveitar o bom momento. Olha o gol da Polaris. Olha o gol da Romeros. Gol da Romeros. Eu errei o nome da equipe dessa vez. Eu não sei o que está acontecendo. Antes eu falei Stargazer. Agora eu falei Polaris. Estão muito loucos. E a gente está vendo o Adice fazendo muito bem o papel dele. O Icebringer é um personagem muito mais difícil de você abater para conseguir a posse da bomba. Então já perdi a conta de quantas vezes o Adice com esse Killer Jay fez o Icebringer voar para o outro lado da arena, passar por um bloc e ele perder a posse da bomba. 20 mil de dano para o Trim e olha como ele está disparando em relação a todo mundo. Só o Cururinho está com 19 mil, mas ele está dobrando aí todos do próprio time e todos do time adversário tirando o Cururinho. O Seto, então, o Peacemaker, a gente viu ali, está muito anulado. Está muito abaixo do que se espera do Peacemaker. Muito baixo. Vai avançando o Chiro com a bomba. 1 a 0 para a Romeros. Quantos minutos de partida? A gente tem 11 minutos agora. Essa partida já está sendo mais longa que a outra. A não ser que ela acabe em dois gols muito rápido agora para fazer menos de 12. Exatamente, vamos ver como é que vai acontecer, porque parece que a Polaris, quando falha em fazer o seu gol e toma um gol em seguida, desestabiliza um pouco, eles perdem um pouco o foco, a estratégia que eles montaram. Eles começam aí, um por cada um é eliminado e a USP Romeros sai ganhando com isso, aproveita e avança para fazer o gol. Mandando um abraço aí para a Miss Full Screen, que está nos assistindo aí também. O Neto Zuru, que é o Bardis, mandou ali a Adice jogando demais. O pessoal da Romeros aí bala, Romeros faca torcendo também para a equipe da USP Romeros. São amigos, treinam juntos e tudo mais. Fazem quase parte da mesma organização. Mas aqui quem está avançando é o pessoal da Polaris, que tem a maior torcida no nosso YouTube. O E-Boy, faz o passe. O passe foi errado. O Adice, fica com ela. Cururinho, tentando chegar lá. O Adice pronto para usar o Ultimate a qualquer momento. Vai avançando. Com esse modelo aí, que é o modelo dessa season. A temporada está prestes a acabar. Quarta-feira troca de season. Em quarta-feira teremos a temporada mais gelada de todas, a nossa querida temporada Down of Winter. Exatamente. Adice, com o Killer J. Você vê ali pelos efeitos ali do farol na frente que ele está com o Ultimate pronto para ser usado. Quer fazer um passe para o Shiro. Agora soltou, meu Deus do céu. Estavam eles contra dois. Errou o passe e o E-Boy ainda tirou onda ali, hein? E agora o E-Boy usando a sua própria Ultimate para avançar com segurança ali no seu campo de ataque. O Celoro vem lá, usa o Ultimate dele, não congela ninguém. O Cururinho não mata ninguém. Foi um desperdício de Ultimate da Polaris. Foram três de uma vez só agora, hein? Exatamente. O E-Boy precisa passar essa bomba. Ah, meu Deus do céu. E o Trim consegue uma boa jogada. O E-Boy agora acaba passando para trás. Ele mesmo recupera o passe para ele mesmo, né? E agora foi eliminado pela Adice e o Trim vai... Adice pela arma 2. Adice, eu queria uma estatística para ver a precisão da arma 2. Adice porque ele está acertando muito. O Shiro eliminando os setos no momento que ele usou o Ultimate. A Ultimate foi válida, mas foi sensacional ali a jogada do Shiro. E agora o time da Polaris está com dois jogadores em campo. O Shiro com o Nirvana. O Shiro com o Nirvana pronto para usar a qualquer momento com duas cargas da sua Ultimate. Da... Da... Do seu... É... Da sua carga do... Tempo de partida? Vamos ver quanto é que está aí. Do Nitro. Vamos ver o que tem uma partida. O Robert quer ver quanto... 13 minutos e 40 aqui, Túlio. Então, 13 minutos e 40 nessa partida. Nessa segunda semifinal, a Romeros venceu a primeira por 3x0. Nessa, a Romeros está vencendo por 1x0. A Invicta Romeros aí que venceu todas as partidas da fase regular. Agora conseguiu eliminar dois jogadores do time da Polaris e a equipe da Romeros vai avançando. E consegue o Celoiro ali, mandando muito bem e fugindo da passiva do Adice. É perigoso. A passiva do Killer J consegue eliminar o Icebringer se pegar fora da barreira de gelo dele, né? Vamos ver se o Celoiro vai conseguir ficar vivo. O Artificer fazendo um ótimo trabalho em manter o seu transportador vivo. Será que a gente consegue ver quanto é que está essa cura da Artificer? Será que ela está curando tanto quanto está entrando de dano para Polaris? É, do lado da Artificer 10 mil. 9 mil, mas olha a quantidade de dano. Não, é 10 mil, 10 mil. O Trin está dando com esse Stingray Chancellor aí, não é acreditável. Só o Trin deu mais dano do que o reparo do Icebringer e da Artificer somados, né? Exatamente. Mas isso quer dizer, na verdade, então, que a Polaris está aguentando bastante Chancellor. Porque esse jogo está 1x0 ainda para a quantidade de dano que tomou. E o Trin agora está sendo mortal com a arma especial dele. Mas também agora acabou sendo eliminado pelo time da Polaris. Sedução teve que usar a arma especial para se salvar. E agora quem vai carregar é a Artificer. E até agora o time da Polaris teve mais sucesso quando foi a Artificer que carregou a bomba para eles, né? É verdade. Está com a arma especial, isso é um ponto muito forte para a Artificer chegando perto do gol. E lá vai a Artificer com a vantagem para o time da Polaris, usando a arma especial. Pronto para fazer e é gol! Agora sim o Rebói não errou. Já tinha perdido aquela primeira oportunidade. Poderia estar agora 2x1 para o time da Polaris, mas agora manteve a calma. Fez o gol 1x1, Polaris e os Pirrumeros aqui nessa partida. A gente viu alguns comentários aí de que a Black Lotus ia dar aula e tal. Mas o que eu estou vendo é o Celouro garantindo com o Icebringer dele e não deixando a bola chegar perto do gol da Polaris, Chancellor. É, e está sendo mesmo realmente dominante o Icebringer ali. E o Cetus errou, errou alguma coisa lá. O Cetus ficou parado no gol, até foi para trás, não entendi o que aconteceu com o Cetus lá. Será que estava digitando? Não, acho que ele errou o timing de alguma coisa. E o Penha está achando que a Lotus está inferior nos dribles principalmente. O Penha está insistindo aqui numa coisa, Saramantes, que eu vou tentar fazer essa semana com a Black Lotus. Que é fazer o drible da vaca. Tu joga a bomba num dropper e corre no outro. Tu joga de um lado e corre pelo outro do cara e pega no ponto futuro. Fazendo a tabelinha ali com a parede. Fica lindo de ver esse drible. É, e o Túlio Robert chegou aqui. Vixe, me sentiu Mick Jagger sendo pé frio com a Romeros. Ó, mas vamos ver. Os pijaros, os pijaros, os pijaros, tá? A Chiro está conseguindo ficar vivo com a Black Lotus. Ajudou a eliminar agora. Vamos ver se agora que vai. Não, o Celouro pegou a bosta da bomba de novo. Celouro agora indo para a lama. Para a lava, quer dizer? Você com pouca para a lama, eu estou acostumado. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Agora é a lama, não. A gente vai precisar fazer agora um ateli... Ih, Chiro. Essa aí, olha, complicou, hein? Estava tranquilo, tranquilo para ele passar por ali. Agora o Reboy vai ficar com ela e vai transportar para o time da Polaris de novo. Ô, Saramantes, eu vou falar o porquê que eu falei lama. É porque eu sou uma pessoa que, como você sabe, tenho muitos talentos na minha vida. E eu já fui narrador de futebol e narrador de futebol americano. E uma das expressões bem comuns do futebol americano quando você derruba o quarterback é come lama. Então eu fui falar lava e eu lembrei, dizer que ele ia comer lava e acabei falando lama por causa do futebol americano. Então tá aí a... Canou aqui as lembranças de antigamente quando eu narrava. É que eu tive treino de futebol americano hoje de manhã, daí eu... Tá explicado. Daí eu fiquei muito tempo... Não, para esse tipo. Um outro mindset, né? É, Liga Universitária sábado, Metal League no sábado, Liga Universitária no domingo e ainda tem mais treino. Lá vai a sedução para o time da USP Romeros. Avançando, faz o passe. O passe foi errado. O passe acabou caindo no dropper. Meu Deus do céu. O time da USP Romeros que sempre conseguiu acertar passes muito bons na Liga Universitária hoje tá sofrendo um pouco, um pouquinho de dificuldades. Vamos ver como é que tá aqui a confusão. Cururum foi abatido. O time da Polaris ali tá bem postado para defender. O 30 tentando eliminar. Ali agora o Rebói foi eliminado. O Trim errou a ultimate. Agora vai avançando o Shiro para fazer o gol. Tem só o Celouro ali. O Shiro ainda acabou pegando ela. Acabou se confundindo. O Celouro tá longe do gol. Vai fazer o gol no cantinho. O Celouro quase salvou essa. Eu acho que ele até conseguiu pegar a bomba, mas a traseira dele tava encostando na linha. Vamos ver ali. Eu acho que ele consegue pegar a bomba. Acho que era isso mesmo. Mas não adianta ele tava em cima da linha. Então a partir do momento que ele pega a bomba, vai pra trás dele e faz a pontuação pra Romeros. É, e eu tava aqui em Narnia, né? Olhando esse gol. Porque 2x1 pro time da Romeros. Se a Romeros vencer agora, a Romeros vai pra final. Pra grande final disputar o direito de vir aqui pra Floripa. E do outro lado, o time da Polaris se fizer... O Shiro eliminado. O Shiro já é eliminado de começo. O time da Polaris precisa fazer pra forçar o terceiro jogo aqui, né? Vai avançando o Reboy. Tentando achar o momento certo. Faz um passo pro Celouro. Celouro com o Icebringer. O Fugo, o Fugo. O Atafugo Cetos eliminou ali o Sedução. Celouro ainda com a bomba. O Adice foi morto. Não levou ninguém. Bem, agora são 4 da Polaris contra 2 da USP. Vai avançando o Celouro. Todo mundo andando junto. Assim que tem que ser, como diz o... Quem que manda andar junto muito? O Gatito. O Gatito manda andar junto sempre. Agora o Trim conseguiu um abate sensacional. E esse tá sendo o problema da equipe da Polaris. Porque quando é o Celouro transportando, ele é um alvo muito fácil pro Trim quando ele tem ultimate. Então por isso que a Artificer se deu o melhor em transportar a bomba até agora. Eu quero ver os stats do Sedução. O PC Metal Herald, ele tá conseguindo ser efetivo. O Chancellor, apesar de a gente não conseguir ver a quantidade de escudo que ele dá pros companheiros dele. Mas parece que ele tá conseguindo ajudar bastante com o dano, Chester. Vamos comparar com o dano do Peacemaker, que tava um pouco baixo. Ó, 18 mil pro Sedução. E 13 mil pro Peacemaker. Tá valendo mais a pena esse Metal Herald do que o Peacemaker da partida, hein? E o Chiro agora refletindo bem, hein? Isso que a gente não vê os escudos ainda que o Metal Herald consegue dar, né? Porque o Sedução tá realmente muito mais efetivo esse Metal Herald do Sedução. E agora o Chiro tentando se curar, tentando ficar ali na área de escudo. Tem a ultimate do Curunho, consegue refletir, não consegue refletir todos os danos. O Chiro vai tentar avançar. Ainda o Chiro tentando achar um espaço. O Sedução tá lá pra ajudar ele. Pode ser o ataque da vitória da USP Romeros pra levar eles pra final. O Settos tentando acertar. Foi eliminado o Settos, mas tá de volta o Rueboy. Vai avançando por ali o Chiro no seu campo de ataque. Esperando o momento certo. O Trinho, Sedução com pouca vida. O Sedução tem que fazer uma escolha muito boa, né? Que é soltar, dar escudo pros seus aliados, usar armadores em troca de um pouco de vida. Então ele tem que soltar. E daí a gente tava vendo ali que ele tava com um pouquinho de vida. Tinha um raço da Whitefire e ele voltou porque ele não queria forçar mais ainda e perder a bomba. Pra arriscar, né? Tia sua. É. Agora vai avançando ali o seu loiro com o seu Icebringer. O Penha falou, média do Peacemaker é 2 mil e ele tá morrendo um bocado ou morrendo muito. Eu acho que é morrendo um bocado. Ou errando muito ou morrendo muito. É um dos dois. Então vamos ver quantas vezes morreu o Icebringer. O Peacemaker é 18 vezes. E é o personagem que mais morreu na partida. Então é isso mesmo, 18 mortes pro Peacemaker. Apesar desse Focus, então, da Romeros no Peacemaker. Focus ou Cetos? Desse Foco. Ah, entendi. Foco da Romeros no Peacemaker. Ainda assim eles estão com dificuldade de avançar, Tienso. Então essa quantidade de dano que tá entrando no Shiro. De onde será que tá vindo esse dano? Tudo do Kururunho com a Whitefire dele, talvez? É, tá me parecendo que é realmente o Kururunho, principalmente com o rastro da Whitefire. Que tá impedindo muito o Shiro de se recuperar. E como a arma da... Mais uma vez, o Adice, arma 2, consegue impedir o avanço do selo. O Adice tá fazendo o papel de dropper muito bem pra equipe da Romeros. O foco dele não é o dano. O foco dele não é transportar, não é curar. É dropar a bomba. É ser disruptivo ali. E olha só a provocação. Mas agora acabou sendo eliminado. Então provocou a toa ali o Adice. Foi querer ser abusadinho. E acabou sendo eliminado. E agora o Selour tá com o caminho livre pra avançar. A Romero tá nem perto de Selour. Então a Black Lotus e o Metal Herald. Selour estão ganhando muito chão aí pra Polaris. E agora o Kururunho acertou a arma especial no Trinho. 30 com pouca vida. Vai avançando. O Peacemaker usando o Ultimate. Grande jogada. Refletiu o Black Lotus. Vai avançando a Black Lotus. E agora o Adice tá mandando o Selour dançar, hein? Dança, Selour. Mas o Selour continua com a bomba. Vai avançando. Adice foi eliminado. O Adice não consegue levar ninguém. Vai pontuar o Selour. Vai usando tudo que tem direito. Errou! Errou! E agora o Trinho quase consegue um Double Kill. Minha Nossa Senhora! Sensacional. O que foi isso, Polaris? Tava com a faca e o queijo na mão. Derrubou o queijo no próprio pé e se cortou com a faca. E agora ela vai ao Kururunho com o caminho livre. Pode ser agora pra fazer um 2x2. Kururunho! Temos um Jogo aqui. Vamos para aqui pro quinto round. Eu tô fazendo um bordão de futebol americano por isso. Hoje eu tô no... Eu olhei aqui pro Tchessler e pensei o que que tu tá falando. Temos um Jogo! E é tão... O pulso ainda pulsa. A Polaris tá mostrando que não vai desistir fácil. 2x2. Vamos ver se a gente vai pra uma terceira partida, Tchessler. Tá emocionante. Tô gostando do que a gente tá vendo. É, tá vendo. Tá sendo bem legal mesmo essa partida. 2x2. Pro time da Romero vale a classificação pra final. Pro time da Polaris vale forçar o terceiro jogo, né? O Chiro tá lá, conseguiu avançar agora. O Cialoiro conseguiu roubar a bomba. Grande momento do time da Romero. O time da Polaris mostrando aí que essa composição deles faz mais sentido. Jogar no seu pick safe, né? Com o Cialoiro via esse bringer. Tá sendo mais efetivo. E isso que o Kururunho não tá com o Vulture, né? Que era a maior preocupação da equipe da Romero. Exatamente. Foi o ban, inclusive, né? Da Romero pra não deixar a Polaris jogar com esse Vulture. Mas o Cialoiro não tá deixando de jeito nenhum a Romero avançar. De jeito nenhum. E vai avançando o Cialoiro. Já no campo de ataque. Quem sabe a virada da Polaris. Vem o trim. Não consegue acertar no especial. Mas agora conseguiu abater o Kururunho. Vai avançando o Cialoiro. Ele ainda contra o Adice. Congela o Adice. O Adice leva ele pro lado errado. Mais uma vez o Cialoiro ali. Agora sendo empurrado pra cima do Dropper. O Adice de novo. Sensacional aí. O Adice no Dropper. E agora o Cetos vai usando a arma especial. E quase elimina não. Conseguiu. Conseguiu eliminar o Adice. O Adice morreu. Foi eliminado. E agora o Cetos vai ficar com a posse de bomba ali. Com o Peacemaker. E vai avançando. Esperando os seus companheiros. Apesar de a Romero não tá deixando o Cetos jogar com o Peacemaker dele. Ele quando tá com essa arma especial. Tá mandando muito bem. Cada arma especial que a gente já viu o Cetos usar. Nessa rodada e na outra. Ele tapa a passagem. E dá muito dano em todo mundo. Que é exatamente o que o Peacemaker tem que fazer. Tapar a passagem. E caso ainda o outro time decida passar por cima. É muito penalizado. E lá vai o Cialoiro. Pra tentar fazer o gol na final. Pra tentar fazer o gol na final. Não deu certo de novo. O Rueboi ativou de novo a ultimate dele. E com isso ele empurrou a bomba. Quando ela entrou no dropper. E o Tri agora consegue um double kill. E vai avançar o Chiro. De novo o Artificer tirando o gol. O Rueboi ele errou um gol. E ainda tirou dois da equipe da Polaris. Tá fazendo toda a diferença. A Polaris podia ter fechado o jogo aí. Exatamente. Já é o terceiro gol. Então o que a gente vê não sendo fechado. Isso faz muita diferença. Isso é uma partida que é exatamente o que eles precisam nesse momento. Então vamos ver. A Polaris vai precisar melhorar a organização deles na hora de entregar a bomba. E o Chiro ali errou o tempo do Reflect. E olha só o Trim girando e acertando a bomba. O Chiro errou o tempo do Reflect. Ele morreu. Agora ele voltou pro jogo. E já tá ali com a bomba. Só tem o Icebringer vivo. Só tem o Celour. E vai avançando o Chiro. Pra quem sabe tirar esse sufoco que a Romeros passou recentemente. E manter aí a invencibilidade da equipe da USP Romeros. Vai avançando o Chiro. O Chiro agora botando o Artificer agora também. Chiro com a bomba. Artificer ali na perseguição. O Sedução tá lá pra dar um pouco de suporte. Errou o suporte. Vai avançando o Chiro. Esperando o momento certo. Ainda o Chiro com ela. Agora o time da Polaris inteiro ali na frente dos droppers. Esperando o momento certo pra empurrar essa Black Lottam pro dropper. Chiro com ela. O Trim enrou o teammate. Vai avançando. Sedução com pouca vida. Agora o Cetos. Eita. E agora o Reflect vem no momento errado de novo. O Cetos ali usou a arma especial. E o Chiro tá vivo. O Trim foi eliminado. Agora o Cetos foi eliminado pelo Adice. Vai avançando. O Celour ficou tanto tempo parado que ele entrou em piloto automático ali. E o Celour tá ali com muita paciência esperando o momento certo pra impedir que avance. Como é que tá essa tabela de dano, Chenselor? Vamos ver como é que tá a tabela de dano. Tá 47 mil pro Trim. Ninguém. Ninguém. O Cururinhon agora ficou muito pra trás com 40 mil. Então ninguém matou mais que o... Mas o Cetos tá conseguindo voltar um pouco pro jogo que tá chegando perto dos outros danos da Romeros. É. O Cetos deu uma melhorada agora. O Trim conseguiu abater o Cururinhon. E o Chiro tá lá. O Chiro com o Nirvana pronto pra usar a qualquer momento. É. Vamos ver se ele vai conseguir passar. Mas o Celour tá posicionado. O Cetos tá posicionado. E Icepringer e Peacemaker, quando não querem que alguém passe por essa reta com os Droppers, Chenselor, eles não passam. E... Olha só. O Chiro conseguiu dribar. Não conseguiu. O Celour pegou a posse de novo. Ele tem arma especial que ele consegue congelar todo mundo ao redor dele. Já tá recuperando sua vida. E onde é que tá? A Tifcer. É. E agora foi um combo muito bom porque o Peacemaker, o Icebringer congelou ali e o Cururinhon conseguiu usar arma especial ali também. Pra conseguir um combo com muito dano pra equipe adversária. Agora o Celourinho vai avançando. O Celourinho e o Icebringer. Com o Artificer grudou no Icebringer ali pra conseguir ficar vivo. Tá curando. Subindo a vida de todo mundo. Ele quase morreu. A gente viu que tava sendo perseguido. Acredito que pelo Adissi tava perseguindo ou o próprio Trim com o Stingray dele. Mas a Tifcer conseguiu ficar viva, né? A gente viu esse buff agora na Tifcer em que ela consegue se movimentar melhor e ajuda ela a ficar viva. E depois voltar pro time pra entregar a cura que ela precisa entregar. É. E o Celourinho tá rodando ali não é porque ele tomou a arma especial do Killer J não. É porque ele tá realmente enrolando ali. Tentando achar o momento. E agora é a vez da Polaris ficar ali um pouco receoso de avançar nesse ponto da arena, né? É, isso é o que o Killer J faz, né? É muito fácil pro Killer J acertar ainda o Icebringer que tem um hitbox tão grande. O Adissi, até nos que tem hitbox pequeno, tá mandando muito bem nessa partida entregando o controle de um Killer J. E olha o Celourinho indo passear de novo. O Adissi ficou com ela. Agora acabou sendo eliminado. Vai eliminar. Eliminou o Artificer. A bomba fica com o Trim. O Trim tomando dano. Tentando fazer um passe. Vai avançando o Trim. Fugiu ali da arma especial do Peacemaker. Vem o Icebringer na perseguição. Vai fazer o passe do Trim. Não fez. Vai voltar. Agora sim. Fez o passe. Pro Chiro. Chiro avançando. Chegando. Consegue refletir no momento certo pra calar os críticos do Chiro. Consegue rebater o dano do Setos. Vai avançando agora. Tem mais uma carga de dash. Esperando no momento certo. Mais um. Refletiu de novo. O Penha falou até amém. O Penha até falou amém aqui. E agora a bomba ficou com o Rebói. O Rebói vai precisar carregar a arma especial dele. Entregou pro Celouro pra ele poder focar nisso. Vai curar então o time dele. Icebringer tá com a arma especial. Pode congelar todo mundo. Perigoso. O pessoal da USP Romero com pouca vida. Lá vai o Celouro. Avançando com o Icebringer dele. Tentando achar o momento certo. O Sedução na perseguição. Pode ser agora. O gol da Polaris. Pode ser agora o gol da Polaris. E meu Deus do céu é gol. Vitória da São Júlios Polaris. A primeira derrota da USP Romero em toda a liga universitária. E o toque do destino foi o Rebói usar a arma especial pra empurrar. Depois de tantas vezes ter tirado o gol. É verdade, Chancellor. Então aí talvez seja uma mudança na maré. Veio na hora certa essa inspiração da Polaris pra fazer. Mostrar que a Romero também sangra o Chancellor. Vamos ver o que o pessoal tá falando ali. Então tá comemorando a vitória da Polaris. Gol. Icebringer foi tudo. Realmente a Enricat. O Icebringer mandou muito bem. Difícil escolher o MVP dessa partida. Se foi o Celouro. Talvez tenha sido o Adice também que mandou muito bem. Mais uma partida muito linda. Os números aí estão impressionantes. O dano do trim de Stingray, 51.900. Eu não lembro se foram poucas vezes que eu vi um número tão grande nessa tabela. E 28 minutos de partida foi muito longo, né? É, bastante longo. É verdade. Bem fora da nossa média, né? A gente viu no início, nas nossas estatísticas da partida do campeonato. A média tava o quê? Em 10 minutos e 38? 36. 10 minutos e 36. Então, muito diferente. É mais que o dobro. Isso é quase três vezes esse tempo. 61% de passo-bomba para o Uspi Romero. O Chiro teve muitas chances e mostrando aí que picar Black Lotus não significa que vai vencer a partida, né? Mesmo o Chiro sendo um dos melhores transportadores da Liga Universitária, ele é o artilheiro da competição, mas não conseguiu traduzir isso em gols. E parece que para a próxima partida eles não podem deixar o Icebringer na mão da Polaris, porque o Celuero conseguiu impedir muito, que é esse perigo da Romero, é o avanço deles. E eles conseguem entregar o gol, né? A primeira partida a Polaris perdeu porque a Romero, apesar de ter começado com a menor posse de bomba, quando eles iam para cima, eles conseguiam fazer o gol. Mas o Celuero não deixou eles chegar nessa oportunidade, impedir eles chegar. Então, é um pique muito forte da Polaris, é o próprio Icebringer. É, e a gente está aí nesse momento aí, agora a gente vai para a terceira partida, quem vai picar primeiro vai ser a equipe da Romero, eles vão ter a vantagem de novo, vamos ver qual vai ser a estratégia, se eles vão banir o Icebringer, se eles vão continuar banindo o Vulture, se eles vão pegar um outro transportador que faça mais sentido, por exemplo, uma Little Monster, que a gente já viu o Chiro jogar de Little Monster, pode ser talvez bem efetiva contra o Icebringer, porque consegue nesse momento que o Icebringer está esperando, pula por cima dele e vai para frente, né? Exatamente, então tem uma outra alternativa, eles prefiram ainda banir o Vulture do Grigno, que a gente sabe que também é bem perigoso, ainda mais se o pique for uma Little Monster, o Vulture não está nem aí para a quantidade de vida que a Little Monster tem, porque ele só precisa das stacks, então eu acredito que com 4 ou 5 stacks, dependendo da vida da Little Monster, ele já faz o abate usando a arma 3 dele, o dash, né? Já estamos aqui no draft, o primeiro personagem banido, olha só, banido pelo time da Romero foi a Artificer, eles estão com medo dessa Artificer, né? É, a Artificer, apesar daqueles momentos atrapalhados um pouco na hora de fazer o gol, a cura estava muito boa, eles não estavam conseguindo eliminar a Artificer muitas vezes, né? Depois a gente podia, quer dizer, já perdeu agora a chance de ver quantas vezes a Artificer foi abatida, mas a gente viu uma entrega muito boa de cura, vamos ver então qual vai ser o ban da Polaris. É, ai que... Artificer, meu Deus, eu estava até bocejando aqui, desculpa, eu vou falar enquanto eu bocejava. Artificer é um ban, olha só, e o Stingray foi banido, então eles não querem o Trim jogando de Stingray e não querem o Rueboy jogando de Artificer. Justíssimo, ele mostrou aí, se eu não me engano esses foram os bans da primeira partida, não, foram, Chester? Eu acredito que foi o Artificer de Stingray. Foi Vulture e Stingray. Vulture e Stingray, isso é verdade, mas agora a gente viu porque que é tão importante tirar o Stingray da mão da USP Ruminos, porque o Trim com esse Stingray é muito afiado. É, e agora a gente vai ter Vulture, né? Eu imagino que o Curu Nioh vai querer jogar de Vulture, eu consigo até imaginar aí, aí ó, Vulture imagina até o My Ride 5. Conectou de novo, agora sim, conectou de novo. É, problema na live, não sei o que aconteceu aqui, a gente está usando a mesma internet que a gente usou ontem durante toda a final do Metal League, a mesma estrutura, não sei o que aconteceu mesmo. Deve ser o nosso provedor mesmo e não a... né? Não sei. Nada que a gente possa fazer a respeito agora no momento, é só torcer para que ocorra tudo bem. Mas já voltamos, está tudo certo, a verba está rolando aí. Então a Romero pegou o Killer J, que na verdade eu acredito que era um pick importante para a própria Polaris, porque apesar da Polaris ter conseguido o Vulture, que é muito forte na mão do Curu Nioh, e está com o Edpire, que também entrega bastante dano, eles não têm dropper chance, né? Então vamos ver como é que vão ficar esses transportadores, mas eu acho importante, a gente já viu a Polaris jogar com uma Wind Rider na primeira rodada, né? Sim. Talvez eles voltem para isso, mas... A Polaris não, a gente viu a Romero. A gente viu a Romero? Ah, era a Romero, tem razão. Com sedução. Mas a gente precisa, vamos ver, ó. E foram de Little Monster. É uma Little Monster mesmo. Foram de Little Monster para evitar esse crowd control aí do Icebringer. Exatamente. Vamos ver se vai ser... E o Adissi, esse pick aí está meio óbvio, né? A gente está vendo aí o Daredevil do Trim, o Adissi com o Killer J e o Shiro com o Little Monster. O Sedução é muito polivalente, a gente já viu que ele consegue jogar com vários personagens. Eu já vi ele jogando com quase todos. Então assim, para eles eles vão deixar o último pick para o Sedução, para o Sedução completar a composição no que faz bem sentido. E o time da Polaris está no modo ataque total. Eles estão indo aí com três interceptadores, vão com o Peacemaker dos Setos, vão com o Vulture do Curunho e não sei quem vai jogar de Wildfire, mas provavelmente o Icebringer vai sobrar aí para o Saloiro. É, o Penha está comentando que é perigoso deixar Lotus, mas eu acredito que a Romero, depois de ter visto o desempenho da Black Lotus na mão da Polaris, não, do Saloiro, né? Viu que não é tão perigoso assim. Então acho que eles não estão com medo. Ó, vai ser o Herrold para o lado da Romero. O Sedução jogou bem de Herrold mesmo agora nessa última. Ele consegue tanto dar suporte quanto dar dano quando precisa. Então vamos ver qual vai ser o último pick da Polaris, porque me parece que o time da Polaris tentou, tem uma estratégia muito, o time da Romero tem uma estratégia muito clara na cabeça. É, e vai ser um Icebringer sem suporte contra um outro lado que tem bastante dano, especialmente um Dirt Devil do outro lado, né? Coisa que a gente não teve na última partida, um Dirt Devil contra aquele Icebringer. Então vamos ver como vai ser essa composição, porque pelo jeito vai ser bem difícil mesmo aí o jogo para as duas equipes, né? Então a aposta está na mudança da Little Monster para o... E ninguém pegou o Black Lotus, cara. Ninguém pegou o Black Lotus, né? Nenhum dos dois, um jogou com o Black Lotus, não entregou. O outro jogou, não entregou. Mas eu vejo que a Polaris está numa zona de conforto ali, porque eles conseguiram de novo o Icebringer e o Peacemaker, e esses dois foram suficientes toda vez para barrar o avanço da Romero's. Então agora vamos ver se a Little Monster, na mão do Chiro, vai conseguir garantir o avanço, porque com os pulos, né? Então ela não se importa com o Peacemaker ou o Icebringer ali esperando, ela na reta para levar para o dropper, a Little Monster consegue pular. Dependendo ainda do posicionamento da Polaris, a Little Monster pode ainda fazer outro e outro pulo. Cada novo pulo que a Little Monster dela renova o nitro dela, né? Então vamos ver se isso vai ser efetivo mesmo, ou se a gente vai ver a mesma dificuldade que a Romero sempre na primeira partida, que foi de avançar, porque aquele Peacemaker aqui na Springer é difícil. Sim, foi bem complicado mesmo a situação ali. A gente está vendo aqui que foi... A primeira partida foi 3x0 para a Romero's, a segunda partida foi 3x2 para a Polaris. O time da Romero's chegou a estar com a vantagem ali de 2x1 na última partida. Então acho que as duas equipes estão muito vivas. Uma da Polaris por ter conseguido esse bom momento nessa última partida, de ter conseguido a virada, de ter conseguido forçar o terceiro jogo e tudo mais. E conseguir a primeira derrota mostrar que a Romero sangra. E do outro lado a gente tem o time da Romero's que tem todo esse favoritismo de ter vencido 12x12 na temporada regular e ter vencido a primeira partida aqui. E beleza, perdeu, mas agora é um mata-mata. Agora tudo bem perder desde que você ganhe MD3. Sabe, não está valendo um ponto, não está valendo três pontos. Agora está valendo a vaga na final. Então as duas equipes estão em momentos muito distintos, porém é muito difícil de prever quem está com a vantagem, né? Porque o time da Romero's que tinha o favoritismo, acabou perdendo a última partida. Então agora a gente vai ver se o time da Polaris realmente achou o caminho das pedras naquela partida ou se o time da Romero's falou não, chega, agora eu pico o primeiro, agora eu ganho a partida. Exatamente, no fim não importa a quantidade de vitórias ou se a Romero's foi invicta. Se perderem esse aqui, eles estão fora, então não vão seguir para a final, não vão poder ganhar o prêmio de vinho aqui para Florianópolis. E quem vai para a final, se ganhar, vai ser a Polaris. Vamos ver o que o pessoal está falando da motinha. A motinha é a chave desse game, mas o Weiss acho que fizeram a leitura errada do próprio game, não era Ice mais Ice mais Artificer. Essa era uma parte, uma parte chave da composição deles, Artificer conseguia deixar eles vivos, vai depender da execução, vai depender da quanto vão conseguir entregar de dano. A gente está vendo de novo o Killer J na mão da Romero's, a gente sabe que o Killer J conseguiu dropar diversas vezes, mas o Ice Bringer também. Eu adoro esse meu guia. A rainha Kati falou que acha que essa partida vai ser mais rápida e acha que a estratégia full-dano vai ser mais eficiente. Daí o resto do pessoal está aí, o Barnes falando para o PEN colar na cal, porque quer ouvir as palavras de sabedoria. Acho que o pessoal está todo em cal. Comentando o jogo. Mas é assim, é o jeito mais gostoso de assistir o jogo. Todo mundo junto, conversando, podendo comentar o jogo. Já que não dá para todo mundo ficar junto fisicamente na casa de um amigo, porque a gente sabe que o pessoal se reúne em diversas partes do país. Mas junto na cal também é gostoso, cada um com três e uma. E vai começar a partida, terceira partida decisiva da USP Romero's contra a São Julias Polares. Uma das duas vai representar o estado de São Paulo na final da Liga Universitária de Heavy Metal Machines nessa temporada 2019.2, que é o nosso segundo semestre de 2019. Gritando nas orelhas da minha, acho que eu gritei aqui. Ah não, ela está falando da call. Mas ali o que o Wecker falou, Ice, see or lose. Isso realmente é muito importante. Vai depender bastante do desempenho do Ice de impedir o avanço dessa Little Monster. E eu vou ver quanto o Shiro vai conseguir pular por cima das barreiras que a Polares vai colocar no avanço. Vamos lá então. Vamos já agora para a partida, para a terceira partida, para o começo da terceira partida. Do seu lado esquerdo da tela, nós temos a equipe da Polares. Ali no topo da tela com o Cialoiro carregando de Ice Ringer, o Kururunho de Vulture. O Reboy agora vai jogar de Wildfire. E o Cetus continua de Peacemaker. Embaixo o Shiro de Little Monster, o Adice de Killer Jay, o Sedução de Metal Herald e o Trim de Dirt Devil. E o Trim vai, a gente já viu que ele é muito capaz de entregar o dano, ele também consegue transportar quando é preciso com esse Dirt Devil. mas do lado da Polares tem dois alvos que o Dirt Devil adora acabar. Esse aqui é o próprio Ice Ringer e o Peacemaker. E o Peacemaker. São dois alvos grandes e que tem dificuldade de sair da arma especial do Dirt Devil porque eles não tem um impulso muito forte para atirar eles ali, que normalmente é a diferença entre a vida e a morte quando tem a minhoca do Dirt Devil vindo para cima de ti. A minhoca do Dirt Devil vindo para cima de ti? A minhoca do Dirt Devil. É perigoso, amigo. Olha, a primeira posse de bomba vai ser para o time da Polares. Isso mesmo. O Peacemaker conseguiu usar a arma 2 ali e recuperar a bomba, puxar a bomba na direção do Celorio. Então teremos aí a Polares com a primeira posse de bomba agora já com o Celorio e o Ice Bringer. Vai avançando ele. Agora sem a Artifter. Vamos ver como é que ele se sai. O Adice na perseguição. Vai indo lá o Adice. O Trim também está por lá. Eles estão indo já para tentar barrar esse caminho do Ice Bringer. Tentando deixar os obstáculos ali. O Ice Bringer foi para o Dropper e o Trim ficou com ela. Lá vai o Trim. Tentando avançar agora. Está procurando o seu transportador. O seu transportador na verdade foi abatido. E agora o Trim mesmo vai carregando. O Kururion está lá com pouquíssima vida e está atacando de longe porque sabe que agora está perigosa a situação. Vai avançando. Kururion usando a Ultimate já. Olha só o Kururion muito rápido na Ultimate. O Cetus com o Peacemaker conseguiu uma eliminação ali. Quer dizer, acho que o Cetus foi eliminado. Não, ele conseguiu a eliminação do Adice. É isso mesmo. Agora o Shiro com ela. Vai avançando o Shiro. Tentando pular. E agora o Shiro contra o Kururion, ele acaba se tornando um target grande também. Porque o Kururion tem umas blazes que tem um hitbox grande e ainda estão enfrentando o tamanho. A gente ainda não pode ver na interface, mas essa Little Monster já estava com algumas stacks. Estava estacada. Estava estacada. O Kururion está acertando muito bem essas lâminas. É muito perigoso porque a Little Monster acaba um pouco invalidada porque não importa a quantidade de vida que ela tem, diminui muito quando está lidando contra um Fult. É, lá vai o Icebringer. Você é loiro? Ele com a bomba. Vamos ver. Já estão falando. Olha o dano. O dano está vindo com tudo, né? Vamos ver como é que está esse dano no começo. 3 mil do Kururion, disparado quem mais deu dano. E ele já tem duas mortes, então ele já está estacando suas blades. Dois abates, por causa. Dois abates. Duas mortes que ele causou. Lá vai o Shiro. Avançando agora para o time da Uspi Romero. O jogo está bem travado ali nas duas partes iniciais das duas equipes que estão jogando safe. O Kururion pela segunda vez usando ultimate. Vai avançando o Shiro. Vai ali, tirando vida do Reboy. Ficou por muito pouco agora sim. Consegue fazer o abate. O Shiro ali com os escudos dados pelo Sedução. Vai avançando mais um pouco. Agora vem o Setus. Pula em cima do Setus. Elimina o Setus. E agora a bomba vai ficar disputada entre dois. Melhor para o Adice. Vai avançando o Adice. Tentando achar um bom momento. Faz o passe para o Shiro. É muito importante. Shiro com a bomba. Conseguiu pular. Esse é o momento. É isso que a Little Monster tem para oferecer. Pular a armadilha que o Ice Ringer deixa para ela. Lá vai o Shiro. Usa ultimate. Vai recuperando vida. O Shiro com pouca vida. Fugiu bem do Vulture. Vai avançando. Fez o passe para o Sedução. Sedução está lá. Faz o passe para o Trim. Tão dois com pouca vida. Vai avançando o Trim. Quem sabe agora. Lá vai o Trim para o Uspi Romeros. Para fazer o gol. Consegue salvar o Celoro. Mas foi para dentro do próprio gol. Acho que ele tomou ali a ultimate do Adice. Eu acho que foi isso. Ele estava girando por causa da ultimate. Então pode botar esse gol na conta do Adice. Grande jogada do Adice. É perigosíssimo. Muito bem usado. O arma especial do Kledia faz o carro girar. O Ice Ringer é gigantesco. A bomba tem uma diferença muito grande entre a frente do carro e a traseira. Não deu. Talvez se fosse um carro menorzinho não tivesse sido. E a bomba vai ficar com o Rueboy. 1x0 para o time da Uspi Romeros. Não está para brincadeira. Os vencedores. Os líderes da primeira fase da nossa Liga Universitária. Temporada regular. Celoro. Foi para a parede. O Adice está na perseguição. O Adice foi eliminado. Vai tentar levar. Levou o Curuninho. Está lá o Shiro. Para dar um pouco de dano o Celoro. Agora o Sedução consegue o abate do Celoro. E o Trin está lá com um pouquinho de vida. Tentando fazer um passo. Faz um passo para a Sedução. Foi eliminado o Shiro. O Shiro tentou perseguir o Peacemaker do Setos. Achou que eliminava porque o Setos sabe pouca vida. Mas o Setos acertou um tiro ali na cara daquela outra monstra do Shiro. E ele foi abatido. E agora o Setos já sofreu com o Trin. Que acertou o ultimate do Peacemaker. E agora para o time da Polaris. Da Romeros. Vai ser importantíssimo eliminar e fechar essa partida rápido. Porque o Curuninho usou de novo a sua ultimate. Quer dizer. Eu não sei se ele usou. Mas ele eliminou alguém ali com as stacks. E esse Vulture em late game fica muito forte. É. A gente sabe que a quantidade gigantesca de lâminas é perigoso. Dá muito dano. E a gente já viu o Curuninho brilhar muito com esse Vulture aí. Quando ele chega nesse ponto do jogo. É. A Adice merece um gol pela partida passada. Falou o Ryan Kat. Vai avançando o Shiro. Tentando achar um espaço. Pula bem. Espera ali. Agora o Celoro apareceu para complicar um pouquinho a vida dele. Vem o Shiro. O Adice usa o ultimate. Agora vem o ultimate do Earth Devil. Não leva ninguém. O Shiro ainda na perseguição. Tem o Reboy. Tem o Cetos. Vai esperar o momento certo. O ultimate do Curuninho. E o Curuninho estava lá puxando todas as lâminas. Lá vai o Shiro. Avançando. O Cetos está na perseguição. Continua o Shiro avançando. Procurando espaço. A gente viu ali. Achei um pouquinho estranho. Na verdade. A arma especial do Vulture ficou toda acumulada num ponto só. Pelo que eu entendi. Acho que as outras pessoas foram destacadas. Pode ser. Eu achei um pouquinho estranho. Depois eu dou uma olhada. Bom. O Cetos usou a arma especial. Mas a arma especial foi pulada errado. A sedução está lá com ela. Agora o time da Romero está com 4. O time da Polaris está com 3. Vai avançando a sedução. Eliminou mais o Cetos. Para fazer o gol. Para fazer o gol. Gol da USP Romero. É. Essa Liromão, o Serushiro fez muita diferença. Eles estão conseguindo avançar com muito mais facilidade. O Curuninho ainda não consegue eliminar todo mundo tão rápido. Parece que as coisas estão tão complicadas para a Polaris. E a USP Romero está já com o jogo quase garantido. Tieto. Porque a Polaris não fez nenhum gol ainda. Nenhum gol. Icebringer, não heal. É tão difícil. É verdade. É muito difícil quando o Icebringer não tem uma cura. Ele tem dificuldade de chegar até o fim. Isso é verdade mesmo. É. O Barrios está falando aqui que a leitura foi errada. Que não foi o Icebringer que segurou a partida. Mas foi a Artificer com o Icebringer. Então agora está fazendo bastante diferença a falta dos dois. Vai avançando o Icebringer. Agora ali com o Celoro. Tomando muito dano. Não consegue ficar vivo. A Artificer realmente tem a vantagem, né? Porque o Icebringer é um target fácil de curar, né? A arma 1, a arma 2. E agora ele ficou estacionado ali. Não pode parar caminhão ali não, bebê. Foi eliminado o Celoro. Agora foi eliminado o Cetus. O Tanque de Guerra e o Caminhão de Gelo estão fora da partida. E quem vai transportar com ela é a monstrinha. Olha a diferença que foi na composição. Então o Stingray do Trim de ser trocado pelo Dirt Devil. Que é muito efetivo contra essas duas máquinas. Que estavam sendo quem barrava o avanço da USP Romero na outra partida. Agora lá vai o Shiro. Tentando passar. Foi preso pelo Icebringer. Tá com pouca vida. Faz o passe. Passe certeiro pro Trim. O Trim vai avançando. Lá na frente tem o Cetus. O Trim espera. Com calma. Com paciência. Tentando se curar. Com a ajuda de sedução. Vai avançando por ali. E vai deixando seus obstáculos. Tem dois adversários lentos. E o forte dele é deixar o obstáculo. Vai deixando ali agora. Arma dois. Faz o passe pro Shiro. O Shiro tava quase sendo rebocado pelo Icebringer. Mas consegue passar. Temos um comentário sobre o Bidick. Diz que ele quer mostrar esse jogo no seu canal. Bidick, nós temos uma ótima parceria. Que você pode fazer com nós. O Chiro Metal Partners. Vamos falar mais sobre isso depois. O USP Romero está avançando. Então agora mais um ultimate do Trim. É. O Trim vai avançando. Pode ser a última jogada do jogo. Lá vai o Shiro. Pra tentar fazer o terceiro. Lá vai o Shiro. Lá vai o Shiro. Lá vai o Shiro. Lá vai o Shiro. O USP Romero vai pra final. 3x0 pra USP Romero. Quando eles ficam primeiro. Não teve como pro time da Polaris. Vencem de 3x0. Polaris não eliminada da nossa grande final. Se mantém na divisão elite. Fez uma grande participação. Se classificou ali em quarto lugar. Mas não tem. Acabou o sonho. O sonho segue vivo na padaria da USP Romero. Que vão pra final. E vão enfrentar o vencedor. De Falco All Storm. E Unimonte sistemáticos. Que veremos agora. Isso. E a gente viu ali então. A troca que a Polaris decidiu fazer. Entre Artificity e Vulture. Não foi suficiente. Não compensou. A troca que a Romero fez. Pra pegar Little Monster. E conseguir pular. E também ter o Dirt Devil. Na mão do Trim. Pra eliminar a Peacemaker. E a Springer da Polaris. Valeu muito mais a pena. Polaris não conseguiu um ponto. E agora. Parabéns. Pra USP Romero. Então. Tá na final. Daqui a pouco a gente já segue. Pra outra semifinal. Pra ver quem será o oponente deles. Né Chancellor? É. E a Miss for Scream ali. Foi silenciada. Pelo nosso Nightbot. Beleza? USP militou sem prometer. Acredito que a Miss for Scream. Tava querendo ajudar. Mandando o link então. Da nossa parte do Metal Partners. Pra mostrar como funciona o programa. Pro BD que apareceu ali. Agora. Ah pronto. Olha ali. Ela sempre conseguiu. Miss for Scream. Malandrinha. Driblando o nosso bot. Parabéns. Na Karuna. Ensinando todo mundo como fazer isso. Mas o que importa é entregar o link. E mostrar pro pessoal. Que quem tá afim de jogar. E mostrar o jogo no seu canal. A gente tem um programa de parceria. Pra incentivar isso. E que você ganha coisas especiais. E ajuda também. A mostrar o Metal Machines pro mundo. Tá. Vamos mostrar aqui as estatísticas. Então pra fechar. O Cururinho dominou com dano. Olha como foi rápida essa partida. Sete minutos. Comparado. São 22 minutos a menos que a última. É. Então ó. 10 mil pro Cururinho. 5 mil de reparo pro Celourinho. Não foi suficiente. Na verdade. O Chiro teve a maior posse de bomba. E o maior controle foi do Adice. Aqui. É. 29% de posse de bomba para Polares. 71% pra USP. Fez muita diferença mesmo. O Celourinho ficou com 1 minuto e 27. É. Do lado da Romero. Só o Trim teve 58 segundos. Exatamente. Foi bem complicado mesmo pro Celourinho se manter vivo com a bomba. E foi um traço do Trim que a gente também já viu na primeira partida entre eles. Ele consegue ainda fazer um off transporter ali com o Dirt Devil dele. Que é também uma coisa que a gente vê bastante. Ultimamente o pessoal tem jogado o Dirt Devil com... Até em composições que a gente viu todas de dano. Acontece a intercalação do transporte entre Dirt Devil e Wildfire. É isso aí. O Câmara F tava nesse momento disputando uma partida lá na Liga Universitária. Na SPL. Ele tava jogando pelo time dele da SPL que é a Black Bulls lá com o Didigus. Acabou agora a partida dele. Então ele já está pronto. Certinho. Já está pronto pro nosso draft e pra nossa partida aqui na Liga Universitária. Com a Unimontes Temáticos contra Falco Storne. Vamos ver de novo a nossa classificação aqui como é que ficou. Porque ó. Agora a gente vai ter a Falco Storne que fez 11 pontos com 8 vitórias em 12 jogos. Contra a Unimontes Temáticos que fez 9 pontos com 7 vitórias em 12 jogos. Então a diferença entre as duas foi de uma vitória só. É. Vai ser acirrada então. E aí. Chesla. É. O pessoal mandando o Trim me namora. Olha só. Pedido de namoro ao vivo. Valeu por lado e jogaram muito. PQP se surpreenderam muito. É. Foi muito bom mesmo. E muito legal ver esse fair play aí. Esse espírito esportivo aí das duas equipes. A Polaris não fez feio. Passou em quarto lugar. Enfrentou os invictos. Conseguiram arrancar um 3x2 heróico. Jogaram muito bem. Exatamente. E foi parabéns aí pra equipe da Polaris que tem uma torcida muito ativa. E tem uma história grande. E merece aí reconhecimento de todo mundo. Com certeza. É nada mais que a gente compara ali as estatísticas. A gente vê o saldo de gols por exemplo. Pra medir esse desempenho das equipes. A Polaris tava com menos 2. A Romeros com 31. E ainda assim foram três partidas incríveis. Bonito de assistir. Exatamente o tipo de partida que a gente quer por aqui. É. Nenhuma partida foi atropelo. Foi bem... Exatamente. Parelho. Então aqui ó. Na nossa... No nosso bracket. Vocês tão vendo. A USP Romeros ganhou o bracket da esquerda. E agora a gente vai ver no lado direito. Falcó Storm contra Unimontes Sistemáticos. Aí. Eu queria saber se alguém da Storm pode me dizer qual que é o mascote deles. Que eu fiquei tentando entender. Se é um... É um dragão. Se é um louva-a-deus. Se é um... Parece um diabretezinho. Um diabrete. Se é um... Parece um diabrete. Não sei. Um alienígena. Alguma coisinha. E o da Unimontes Sistemáticos é uma capivara bombada. Representando muito bem... As capivaras bombadas. As capivaras crossfiteiras. Vamos lá pro draft então? Ó. Quem criou primeiro aqui foi o time da Storm com o Tibisuke. Eles já começaram banindo a Little Monster. Que eles viram que o Câmara F deu trabalho pro time da Romeros. Inclusive. É... Na rodada 6. Então eles viram que o Câmara F manda muito bem de Little Monster. Não querem saber de Little Monster na partida. É. A gente viu a Little Monster fazendo muita diferença também. Na partida que a gente acabou de assistir entre a USP Romeros e a Polaris. Então tá muito forte o Little Monster nessa liga universitária. Vamos ver qual que vai ser a resposta desses temáticos então. Ali ó. É um dragão chinês. Fez todo sentido agora. É um dragão chinês. Muito bacana então. Valeu aí Tibi. Vamos ver então qual que vai ser. Agora eu não sei se bugou o draft ou o Câmara não entrou. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Isso aconteceu mais cedo também. Na verdade ali deu uma atualizada. Vamos ver se repetiu o que aconteceu. Daqui a pouco a gente vai ver o draft atualizado. Ou se ou se não e esperando resposta. Esperando resposta aqui. O que que rolou. A Little Monster foi banida então do lado da Falcol Storm. E tamo aqui esperando qual é o segundo pick. A gente já sabe dizer então quais são os picks favoritos da Falcol Storm aqui pra gente fazer. Opa. Ali ó. Foi a Wildfire. E a Wildfire tá lá. A gente sabe que a Storm gosta de jogar com o Full Metal Judge. O Tibi Suu que foi um dos personagens que foi um dos jogadores que mais usou o Full Metal Judge. Gostam de jogar com o Cidera e o Joji. São muito fortes com a Wildfire e o Rampage respectivamente. Então é um time que tem uma tradição aí de um dano muito forte. É muito considerado. Então tá explicado ali já aquele banho de tirar o Wildfire. Que a gente viu nas últimas partidas entregando muito dano. O Wildfire é muito boa. E incomodar muito o transportador. Principalmente é um transportador grande. E vamos ver o primeiro pick já do Daredevil. O pick quase mascote da Liga Universitária. Que tá aí presente em praticamente todas as partidas. Em todas até agora. Em todas até agora. E não. Acho que estadisticamente a gente pode sempre apostar que o primeiro pick vai ser o Daredevil. A Liga Universitária é que quase sempre a gente vai acertar. Então olha só. Esses picks foram bem interessantes. Porque o Tibi também gosta de jogar de Daredevil. E eles garantem o primeiro pick deles. Um personagem muito forte. Muito presente em nosso meta que é o Daredevil. Do outro lado. É do outro lado da sistemática. Bem versátil. Bem lembrado. Do outro lado da sistemática. Os pega Black Lotus. Que o Camera F joga bem. Todo mundo sabe disso. E ele fica bravo quando ele fala. Pô ninguém deixa. Inventaram por aí que eu jogo bem com ela. E não me deixam jogar. E eles pegam o Rampage. Então eles estão tirando. Além de pegar o Rampage pra eles. Eles estão tirando o Rampage do Jody do outro lado. Agora será que isso vai funcionar? Tem o Daredevil do outro lado. O time da Storm vai com o básico. Vai com Stingray e Artificer. A gente viu nos últimos drafts. Que o time da Storm tava tentando optar sempre por um combo. De Wildfire e Stingray. Não importa o que. E isso se mostrou bem forte pra eles. Bem efetivo. Então agora eles vão de Stingray e Artificer. Uma composição que parece estar bem forte por enquanto. Então vamos ver como vai responder o time da sistemática. É, Artificer sendo muito bem utilizado. A gente viu um ban. Na última partida. A Romero decidiu tirar a Artificer da Polaris. Vamos ver o quão efetiva a Artificer vai ser na mão da Falco. E ó, tô comentando. Será que a Black Loss agora funciona? Perguntou a Rainha Ekat. É. O Certos achou que não respeitaram a Black Loss do Camara F. É, depois teve o ban respeitando o Reboy. E agora o time das temáticos pega o Kuro... O Kurohion não. Aí ó, tô tão... É a mesma coisa que o Jody fala aí. Já se passou. Pega o Vulture. Então pega o Vulture. É... Um personagem... Eu achei até que tava ligado. Um personagem que é... Muito, muito forte. Principalmente no late game. Vamos ver como é que eles entregam. Mas agora vem uma outra questão que eu quero saber. Se o time que tá picando primeiro, que é o time da Storm. Vai completar a sua estratégia com o Clunker. Porque o Jody geralmente joga bem de Clunker. Quando ele tem que optar por um jogador, por um personagem que não é o Rampage. E geralmente o Clunker sobra pra ele. Mas aí eles ficariam sem transportador. Teriam que ou ir com o Daredevil ou com o Artificer. E foram de Killer J. Killer J é importante. Tô curioso então quem vai fazer o transporte. Talvez seja um pouco o Artificer que faz o transporte. A gente viu ela. Principalmente quando tem arma especial pronta. Ela consegue avançar muito na arena. E como a gente falou, o Daredevil é esse pick que é um pouco versátil. Por causa da passiva dele. E por ele colocar armadilhas por onde ele vai passando. Ele consegue então transportar a bomba. Ainda assim dá dano e carregando a arma especial dele. E fazer um estrago no outro time. E agora fechou com o Stargazer, Chester. Então esses temáticos vai com uma Stargazer. Junto com esse combo da Black Lotus. Que é muito importante. Funcionam muito bem juntos. Rampage consegue dropar a bomba então de quem quer que precise. Lá no outro time que tá sendo exportador. Vamos ver se isso vai funcionar. E o Vulture aqui vai escalando com o passar da partida, Chester. Realmente vamos ver como vai ser. A Stargazer apareceu só 10 vezes na nossa liga universitária inteira até agora. E vamos ver como é que esse time das temáticos vai entregar de Stargazer. Foram 13 aparições. 13, perdão então. Mas não temos aqui mais informações. Beleza, então vamos para a sala da custom. Agora os times já criaram. Vamos voltar aqui para mostrar as estatísticas gerais que a gente tinha prometido para a galera. Número total de partidas. Vai lendo aí, Saramantes. Número total de partidas então na liga universitária foram 42 partidas. Com uma média de 10,36. Agora na última rodada entre os Pirrumeros e a Polaris. A gente viu que teve uma partida de 28 minutos. Outra de 6 minutos então. Mas no geral, no cenário competitivo do Heavy Metal Machines, 10,36 é o tempo médio também. Número de atletas 35. Então uma média de 5 por cada time, como o Chancellor disse mais cedo. E um total de 129 gols marcados ao longo da liga universitária. E isso não atualizado com os últimos gols de hoje. É toda temporada regular o que a gente está falando. E falando em gols, vamos mostrar a artilharia. Enquanto isso aí, quem foram os artilheiros. O Chiro então, da USP Romero com 29 gols disparado na frente. A gente viu ali o que ele é capaz de fazer transportando bombas. Teve um pouco de dificuldade com a Black Lotus que a gente está vendo na imagem dela ali na esquerda. Mas na mão dele com a Leromon você conseguiu entregar com muito mais facilidade. O Tibisuk da Storm que vai jogar agora em segundo lugar com 16 gols entregues. O Camara F agora também que está com a Black Lotus. 16 gols também entregues na liga universitária. Celorio que a gente viu jogando muito bem de Icebringer garantindo muito ali. 11 gols entregues. Saurier com também 11 gols entregues. E depois os últimos três. Dino Worth com 9 gols. René Alessandro com 8 gols. E o Cidera com 7. E ali o Magmadron que é o nosso Thiago de da comunidade perguntando o que ele perdeu até agora. Vamos fazer uma recapitulação básica para ele até agora. Então aqui é os brackets que a gente tem. Do lado esquerdo USP Romero e Polaris. O primeiro jogo foi 3x0 para Romero. O segundo jogo foi 3x2 para Polaris. E o terceiro jogo foi 3x0 para Romero. Então USP Romero na final. Agora a gente vai para o primeiro jogo entre Falcó Storm e Unimont Sistemáticos. Caso queira dar uma olhadinha depois o jogo vai estar disponível no nosso Youtube. Vai estar disponível também por um tempo ali no nosso Twitch. Quiser assistir a segunda partida que rolou entre a Romero e a Polaris. Foi uma partida disputadíssima. A partida teve um total de 28 minutos. Mas se assistiram ali pulando algumas partes. Dá para pegar a emoção. Foi uma partida muito, muito bem jogada pelas duas equipes. É isso aí. O Magmadron falou valeu brabo. Valeu brabo. O que tu acha dessa gíria de hoje em dia que é o brabo, o brabez? Eu estou pela primeira vez conhecendo essa gíria. Só os brabo. Lançou a braba. Eu preciso falar mais alto. A Miss Pulse Queen está falando. Eu achei que já estava falando bem alto. Vamos ver se esse microfone. Porque o microfone não está virado para a direção que eu estou olhando. Então acho que esse é o problema. Eu falo muito alto. Então eu estou... Agora o Saramã está com o microfone mais alto. Eu sei que eu falo muito alto. Então estou tranquilo aí. Humilde Chancellor Sá. Aí o Saramã fala mais alto. Fala mais alto aí. Mais alto. Muito bem, Saramã. Hoje a gente vai ter piada, será? A gente não está com piada aí. Como é que está o pensamento? Já, já. É que rolou uma piada um pouquinho, um trocadilho teu no início ali, que eu já baixei a cabeça. Você acha que eu matei o Chancellor Piadista naquele momento. Tu matou a Memorização Piadista, né? Matei o Chancellor Piadista. Eu acho que sim também. Bom, estamos aí, ó. Sistemáticos no seu lado direito. Storm no lado esquerdo. Vamos dar um PDG aqui. PDG, poda gol. Está pronto para começar essa partida. Metal God Arena. Vamos ver como é que vai ser essa partida entre Falcons, Storm e Sistemáticos. É, uma partida que promete bastante, porque o vencedor vai enfrentar os Piruméros amanhã. Amanhã não. Hoje ainda, daqui a pouco, na grande final da Liga Universitária. Quem você acha que tem mais chances de desafiar os Piruméros? Desafiar os Piruméros? É. Ixi, Chancellor. Difícil a pergunta, né? Difícil a pergunta. Porque o time da Falcó melhorou muito recentemente e o time das Temáticos foi, durante a temporada regular, quem mais ofereceu resistência a eles. Então, são dois times que têm motivos diferentes para serem bons desafiantes. É, e a Polaris também colocou uma disputa ali bem acirrada, né? Conseguiu fazer os Piruméros perder pela primeira vez, mas o desafio, o desafio mesmo, colocar os Piruméros na situação apertada, ainda vamos ver. Ainda vamos ver. Relógio esgotou, então, do seu topo da tela, o Câmara F jogando de Black Lottos, CK de Rampage, de NoWolf, de Vulture e o Lucky de Stargazer. A gente já viu o Lucky jogando Stargazer lá no comecinho. Vamos ver se hoje ele consegue, nesse combo com a Black Lottos, mandar bem. Porque a gente sabe que Stargazer e Black Lottos é um combo muito forte, se a Stargazer sabe jogar bem, né? Se a Stargazer sabe jogar bem. E eu quero ver se a Artificer, então, da Storm, vai conseguir manter o time dela vivo, né? A gente tem o Killer J, que é muito bom em dropar a bomba. Vamos ver se vai conseguir fazer essa função ali. Acertar a Black Lottos é um pouquinho mais complicado do que acertar o Icebringer, que a gente viu na última rodada. E vai ter o Dirtel transportando, que também, vamos ver, morre muito mais rápido, né? Vamos ver o time da Storm aqui. T.Sug de Dirt Devil, o Joji de Stingray, e ele é muito bom de Stingray. O Enrico, de Killer J, e o Cidera, de Artificer. Vamos ver como que vão fazer isso, como que vai ser a composição das duas equipes. Começa a partida da segunda semifinal, a primeira partida. Storm e sistemáticos, o Câmara F já consegue ficar com a posse de bomba pela primeira vez ali com a Black Lottos. Vai avançando, o CK tá ali na perseguição. O Câmara F vai avançando com vida cheia. O Lucky tá lá também pra ajudar ele. O Rampage tá todo mundo vivo. Do outro lado, o Vulture, vocês conseguem ver no minimapa ali? Tem o Vulture caçando insistentemente. Ali, ó, lá em cima no topo da tela. Agora ele matou. Matou o Killer J do Enrico, o Dino Worf. Pelo jeito, é isso que a equipe das temáticos quer. Que o Vulture elimine o Killer J, porque o Killer J é muito forte, tropando a Black Lottos pra cima dos droppers. Então o Câmara F ainda tá com a bomba. Vai avançando, ele com o tempo. Esperando o momento certo pra avançar. Agora acabou tomando muito dano. O Steve tá lá. Renasce o Rampage. Vai esperar. O Cidera tá com pouca vida. Tá tentando se curar. Vem a ultimate do Dirt Devil. E agora não deu pro Câmara F. Foi eliminado. A Stargazer não estava em campo pra conseguir ajudar ele. E o Vulture vai ficar com ela já lutando. E sem conseguir puxar os stacks de volta. Enrico. Ele com a bomba. Ele jogando aí de Killer J. Tenta fazer um passe. Vem a ultimate do Jody. E consegue matar o Rampage. O Jody e agora o Enrico vai lá avançando. Consegue ser um pouco curado pela Artificer. Uma composição aí bem mais equilibrada, né? A gente teve muitas composições antes com o transportador e full dano. E mais três interceptadores. E agora a gente tá vendo suportes a todas as composições. Lá vai o Cidera. Tentando achar um espaço. Vai avançando. Ele encontra um mundo praticamente. O Dino Orphus tá ali na perseguição. Lá vai o Dino. Erra uma Blade. Acerta a outra. Tá com uma stack. Vai procurando ainda. Tá sendo perseguido por muita gente. Mas tem muita esquiva do Cidera. O Cidera é pelo jeito que vai carregar a partida. Que vai carregar a bomba pra equipe da Storm. Vai avançando. A Rainha Cache falou que o Câmara F prometeu. Que é ver ele brilhar de Black Lock. Mas quem tá brilhando aqui é o Cidera carregando de Artificer. O Jody tem ultimate mais uma vez lá embaixo da tela. Mas não conseguiu eliminar ninguém. O Cidera tá lá. Agora o Jody eliminou o CK. Vai avançando o Cidera. Procurando o momento certo. Não consegue curar. Mas vai avançando. O Câmara F tá na perseguição. Consegue refletir o dano. Lá vai o Cidera. Acabar tomando o dano da Black Lotus. Com muito tempo ali o Cidera. Agora vai conseguir se reparar um pouco. Não consegue. Vai ter que ir pra trás. Tá indo pra trás ali? Não, meu filho. Tá indo muito pra trás. O Cidera achando o momento certo pra tentar avançar. Não consegue. Mas consegue sim. Ficou vivo por todo esse tempo. Agora o Cidera conseguiu dropar ele. Mas agora o Cidera não conseguiu sobreviver. Foi eliminado. Tive com a bomba. Ele acaba se lançando ao próprio drop do inimigo. E acaba perdendo a vantagem que ele tinha. E acabou sendo eliminado agora o Dino War. Pelo Jody. Lá vai o Jody. Avançando. Câmara F. Tentando achar um espaço. Agora o Câmara F com a bomba. Um jogo muito emocionante. Tivemos o Vulture perseguindo ali. Ser amantes. O Killer J do outro lado. E pelo jeito o time das temáticas vai querer eliminar rápido esse Killer J. Porque o Câmara F vai avançar rápido de Black Lotus. E do lado da Storm. Pelo jeito é o Cidera que vai carregar essa bomba. O Cidera? O Cidera tá... De Artificer. De Artificer. E a gente viu que isso é muito efetivo. Principalmente com a arma especial dela carregada. Vamos ver então. Olha só o Vulture. Não conseguiu ficar vivo o Vulture. Apesar de conseguir virar muito bem. Desviar. A gente viu isso acontecer um pouco ontem no Metal League. E o Vulture tentando carregar. Mas é uma situação complicada. Principalmente com a Black Lotus e uma Rampage na cola. E o Cidera agora tentando carregar. Mas tá longe de carregar no especial dele. Acho que vai ser abatido em qualquer momento agora. Uma situação complicadíssima. E... Ativou o regen dele. Rampage já tá em cima de novo. É uma situação complicada, Tiesto. E o Cidera tá ali com a Artificer tentando transportar. E o Jody mais uma vez pro ultimate. Como o Jody tá tendo ultimate. Tá acertando muitas bombas. Muitas armas pra conseguir recuperar o ultimate mais rápido. E o Cidera vai avançando. Vamos ver aqui o dano. O Jody tá com 5.454. Realmente é um top dano na partida. Como eu tinha suspeitado. Mas o CK e o Dinoworth do outro lado da sistemática saíram muito bem também. Lá vai o Cidera. Pro time da Store. Tentando avançar. Agora com bastante paciência. Esperando abrir caminho lá do outro lado. Tá quase com arma especial carregada, Tiesto. Quase com arma especial. Lá vai o Cidera. Arma especial. Lá vai ele pra fazer o gol. Gol da Falcão Store. Então fica muito complicado. Exatamente quando isso acontece. Ele aceitou a arma 1. Carregou. Ele empurra todo mundo. E consegue, caso erre ainda, empurrar a pessoa que defenda. Ou se a bola não entrar. É uma coisa difícil. É parecido com o que o Clank faz. Quando o Clank também tá na cara do gol. Com arma especial. Larga a bomba. Empurra todo mundo pra dentro. E aí tem uma situação difícil. A melhor maneira de evitar isso é não deixando chegar naquele ponto. É 62% de posse de bomba para o time da Store. Um número impressionante aí. Considerando que o Câmara F tá jogando com a Black Lotus. E sempre tem a bomba primeiro. Mas não tá conseguindo ficar vivo. E se manter vivo. O jogador aí nesse temático do capitão. O Câmara F. Lá vai ele. Tentando avançar. Consegue usar mais uma arma ali. Agora acabou sendo quase eliminado. A Stargazer tá até que fazendo um bom trabalho. Mantendo ele vivo. Mas quando ela está morta. Não tem o que fazer. Daí fica bem difícil a situação pra ele. Se cercar principalmente por muito dano em droga. É exatamente. A gente vê ali um Rampage. Uma... Não. Perdão. A gente vê um Dirt Devil. Stingray. Killer J. Inclusive a própria Artificer. Que consegue incomodar bastante. Ela é muito boa em perseguir e acertar a arma 1 dela. Apesar de ter um dano baixo. Ela tem um dano baixo também. Então, pro propósito de não permitir o reparo. Ela é muito boa. Ainda mais numa Black Locks que tem pouca vida, né? Lá vai a Cidera. Avançando. Conseguiram eliminar o Camara F. Agora a Cidera vai tentar fazer o segundo gol da Storm. A Storm começou ficando primeiro. Isso é bem importante. Porque o segundo gol, o segundo jogo da Polaris. Quando eles ficaram primeiro. Foi totalmente diferente. Quem sabe as temáticas consigam aprontar aí na segunda partida também. E é muito importante a habilidade de cada time. De conseguir se adaptar, né? Que os dois times estão trazendo o melhor que eles têm. Ambos os times querem seguir pra final. Pra enfrentar aos Pirumeros. E eles trazem o melhor deles. Mas é importante conseguir se adaptar, né? A gente viu que a Polaris conseguiu se adaptar no segundo jogo. Mas o terceiro ainda aos Pirumeros. Teve uma leitura melhor. E tiraram o melhor no draft. É, o Cidera tava vendo que ia ser eliminado pelo Vulture. E usou o timbete no momento certo, né? Conseguiu escapar tanto do timbete do Vulture quanto da Stag. Lá vai o CK. Foi eliminado agora pelo Cidera. O Henrico eliminou o Lucky. Tá com dois jogadores a menos. A equipe da Storm. Vai avançar o Cidera. Agora, quem sabe, pro segundo gol da Storm. Lá vai o Cidera. Segurou e fez o gol. 2x0 pra equipe da Storm. Essa nova movimentação da Artificer permite essas desviadas rápidas dela. Mudar a direção. Jogar a bomba pro outro lado. E esses temáticos, tá? Vai precisar mudar um pouquinho aí o esquema deles pra conseguir defender. É, e o Mate 0x1 aqui tá torcendo pelo Cidera. E ele não tá entendendo nada. Então, vamos explicar rapidamente pra quem tá aqui torcendo pelas faculdades. Pelos seus times na faculdade e na Liga Universitária. E quer entender um pouquinho mais o que é o Heavy Metal Machines. O objetivo é fazer três gols na base do adversário. E pra isso, cada um tem carros com habilidades únicas. Alguns carros são especializados em transportar. Outros em dar dano. Outros em dar controle. E outros em manter o transportador vivo através do suporte. Cada time tem também essas áreas de dropper. Que é onde, se o adversário encostar com a bomba, ele perde a posse da bomba. Só um jogador pode ter a posse da bomba. E pra tirar a bomba dele, ou você faz ele cair no dropper. Ou faz quebrar um vínculo com a bomba através de um bloqueador. Ou um caminho ali que ele tem. Que o transportador não pode seguir atalhos. Ou você tem que eliminar ele. E nesse momento, o time da Storm tá fazendo o 2x0. Mas lá vem o Camaraefe. Pra tentar descontar. Lá vai o time da Sistemáticos. No cantinho. Errou o gol. E agora o time da Storm vai ter o comeback. Vai avançando o time da Storm. Aí no topo da sua tela jogando o time vermelho. Cidera de Artificer. Que é um personagem de suporte. Mas que tem muita mobilidade. E por ter muita mobilidade, tá conseguindo transportar muito bem a bomba. Em frente a tanto dano do lado adversário. Lá vem o Jô de coachmate. Elimina o CK. E agora dois jogadores a menos pro time da Sistemáticos. Eu tô muito impressionado com o que o Cidera tá fazendo. Uma Artificer transportando. Eu vejo isso acontecendo por um período de tempo curto. Em que é só para não perder a posse da bomba. Enquanto o transportador se reposiciona. Se reorganiza pra voltar a transportar. Mas uma Artificer com a pouca vida que ela tem. Conseguir de uma ponta da arena até a outra. Que nem ela tá fazendo sem tomar um abate. A Sistemáticos não pode deixar isso acontecer. E acho que é mérito da própria Storm. A norma de não permitir que os interceptadores da Sistemáticos acabem com o que o Cidera tá fazendo. O que é impressionante. Lá vai o Cidera. Avançando. Esperando o momento certo. Solta aí. Eita. Agora acabou sendo eliminado. Mas que ficou com ela. É o Jô de. Lá vai o Jô de. Avançando. Esperando o momento certo também. O time da Sistemáticos tá lá pra defender. Se tomar o 3x0 vai perder a primeira partida da MD3. E agora a situação vai ficar complicada. Agora ele tá botando um botizinho de rato. Porque ele sabe que ele tá esperando muito e tá com medo ali. Ali não tem ninguém defendendo. Então o Cidera é o Jô de ir por ele mesmo. Passa pro Cidera. O Vulture lutou. Com a arma especial. E usou a arma especial. Lá vai o Cidera. Pra fazer o gol. Pra fechar a partida. Cidera. 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 3x0 pra Falcão Storm. E eles têm a vantagem nessa MD3. E vão pra segunda partida. Precisando apenas de mais uma vitória pra ir pra final. E enfrentar os Pirumeros. Exatamente, Chansolo. Será que a gente vai ver um bandado de Sistemáticos na Artífice. Pra impedir a Storm de repetir essa estratégia. Porque funcionou muito bem. Pra Storm. A Artífice não conseguiu se adaptar a essa Artífice transportando. Talvez seja o caso de banir mesmo, Chansolo. É, talvez seja o caso de banir mesmo. Porque tá fazendo muita diferença. A posse de bomba da Artífice foi de 4,25. Enquanto do Camara F foi de 2,32. Claro que envolve outras coisas. Especialmente o número de vezes que o Lucky morreu. Quando o Camara F tava com a bomba. Mas é complicado mesmo, né? E aqui a gente vê o que o maior dano e o controle foi no Vulture. Mas no final o Sidera transportando e reparando fez toda a diferença ali no seu lado da tela. E é interessante. Se a gente ficar aqui, olha só. O Sidera e o Vulture dominaram as estatísticas. Exatamente. 8 minutos e meio de partida. É interessante esse caso da Artífice transportando. Porque se o time for acompanhando ela, então ela consegue ainda entregar a cura. E o pessoal fica ao redor dela protegendo, impedindo outro time de chegar até ela e tirar a bomba. Muito forte mesmo. E acima de tudo, muito bem executado. Porque eu acredito que não é todo mundo que conseguiria executar essa estratégia. Definitivamente eu e você não conseguiríamos. Não, jamais. E ali ó, o Moé do Barranco mandou. Picou, o Lotus perdeu. Até agora o Lotus foi picado duas vezes, perdeu as duas. É verdade. Isso inclusive é um pouco impressionante, né? A gente pode ver os personagens mais vitoriosos aqui. A gente só, na verdade, tem os interceptadores. Não, a gente tem os personagens mais vitoriosos que jogaram mais de 20 partidas. Então, como a Lotus foi banida muitas vezes, ela não chegou a jogar nem 20 partidas. Exatamente. Então, não aparece. Vamos ver ali na nossa tabela. Acho que a gente tem na nossa tabela. Você tem no seu drive ali? Não, né? Não está aberto. Não está aberto, tudo bem. Vê quantas vitórias tem a Lotus, mas eu acho que ela estava com 50 e poucos por cento. Só que 58 por aí. Só que ela foi picada, sei lá, 13 vezes durante toda a competição. Então, eu não tenho aqui as estatísticas de cabeça, que a gente tem só essas prontas já. No jogo da Polaris contra os Sistemáticos, eu fui de Artificer, Transporte, Saramães. Viu? O Reboy. Ah! Tu lembra dele? Sim, sim. Camara, acho que a gente jogou solo esta. Lotus está dando azar claramente. Campaign Butcher estava em Narnia. E, ó, já temos o link do próximo draft. E agora quem fica primeiro é a equipe mesmo da Sistemáticos, certo? Agora é Sistemáticos. Isso. Então, vamos aqui para o nosso draft. Vamos mostrar aqui os banimentos para a gente ver. Como a Black Lotus foi muito banida nessa competição até agora. A gente tem também aqui, na parte dos transportadores, a gente vê aqui. Ela apareceu em... É mais presença, é mais contra presença, não só Pix. E mais Picasso aqui, ela não está nem perto. O segundo, o quinto lugar ali é a Windrider com 31 pessoas. E eu estou ficando sem voz aos poucos. Estou sentindo que estou perdendo a voz. É, bastante tempo. A gente está desde ontem. Principalmente o Chancellor, na verdade, está desde ontem na função. Porque a gente tem a final da Liga Universitária acontecendo hoje. Ontem teve a final do Metal League. Aconteceu e foram quase 5 horas de transmissão. Chancellor, a voz está tendo que aguentar. Eu me ausentei aqui já dois momentos durante a transmissão para ir buscar água. Porque Chancellor está tomando muita água nesse meio tempo. Mas estamos aqui, daqui a pouco tem a final também. Mas essa partida, caso a Storm ganhe, já vai enfrentar a USP Romero na final. Vamos ver se a Sistemáticos consegue, então, mudar um pouco agora. Eles começando com o Ban e o Pique e decidindo qual vai ser o passo do jogo. É, exatamente como você falou. A gente está desde ontem de manhã transmitindo. Ontem de manhã a gente teve a rodada 7 da Liga Universitária. Foram 6 jogos. Ontem a gente teve as finais do Metal League. Foram pelo menos umas 5. E hoje a gente já está aqui no nosso quinto jogo. Certo? Então, é muito jogo. É falando muitas horas seguidas. Falando sem parar. Então, está complicado a situação. Se eu perder a voz, vocês me desculpem. Ainda mais. E acho que até por isso que o Chancellor Leff está tendo essa segurada nos gritos e sensacional. E Baby Shark que normalmente o Chancellor faz. Porque se ele se ceder, a voz morre. E daí a narração fica um pouquinho comprometida. Porque eu certamente não vou conseguir fazer o que o Chancellor faz. A Little Monster e o Wildfire foram banidos. Então, eles realmente não querem o Camara F jogando de Little Monster. O time da Storm que picou em segundo lugar agora. E o time da... Eles mantêm as duas estratégias. Foram esses os piques do primeiro jogo. Estão sendo esses os piques do segundo. A diferença é que agora os temáticos não querem deixar o time jogar com o Daredevil. Então, pegando o Daredevil primeiro, pedindo o World. É, e vamos ver o que vai acontecer sobre Artificer, né? Se vai se repetir esse pique para Storm. Porque agora eles têm essa opção, né, Chancellor? Finge que é o Galvão, Saravans. Finge que é o Galvão? Eu consigo... Não consigo. Não consigo imitar o Galvão, não posso imaginar na minha cabeça você, mas o que vocês vão ouvir, eu não sei nem descrever o que vocês vão ouvir se eu tentar narrar que nem o Chancellor faz. Vamos lá, então. Nem eu sei, eu estou... O narrador que eu mais admiro de todos se chama Emeraldo Marques. Ele narra futebol americano, mas ele narra futebol, ele narra fórmula 1, ele narra vários esportes. E eu já narrei vários esportes, então eu me inspiro bastante nele. E ele é um narrador muito bom, mas eu queria... Ele não tem, assim... Ele tem alguns bordões, mas ele não tem essa coisa, assim, do bordão, sabe? E eu tento também seguir esse caminho, assim, de mais dar emoção no momento certo e falar a sequência de palavras certa do que efetivamente criar um bordão, criar uma coisa diferentosa, assim, sabe? Mas tu já criou? Não, eu já criou o sensacional, mas foi sem querer. Mas criou. Criou. Vai saber como é. O bordão, eu acredito que muito bordão é só a mania que alguém tem ali e na hora da emoção sai alguma coisa e é o que caracteriza o bordão. Quem acha que bordão... O Penha também acha melhor sem bordão, viu? Sem bordão. Aí, ó. Sem bordão, então, Penha. Então, ó. Dirt Devil para o time das Temáticos e agora o Killer J do lado da Storm. Eles têm a Black Locks em One Page. Então, o Jody vai jogar de One Page. Imagino que o Tibisuke vai jogar de Black Locks. O Penha comentou que acha que o melhor é não ficar falando no meio do game por muito tempo, Tchansu. É não ficar falando no meio do game? Fica meio estranho, né? A gente fazer a transmissão para vocês e deixar ali em silêncio. Meio que perde um pouco o propósito de a gente juntar aqui para narrar. O legal é a gente conversar, a gente comentar e, né, analisar as estatísticas. Ah, entendi. Ele falou, não, é, ficar falando de coisas que não são o jogo. Entendi. Ficar falando de novela, amaneção e tudo mais. Entendi. Ah, tá. Entendi, entendi. Tá, beleza. O que a gente está fazendo agora, a gente acha um pouco interessante para preencher um pouco, mas está rolando ali o draft, Tchansu, vamos voltar mesmo. O Certo de Peacemaker disse que o que dá raiva para ele é o Monster com o que é dela dando lentidão e subindo vida. Eu adoro, inclusive. Eu acho que o Peacemaker é basicamente uma pinhata para mim, sabe? Eu quero estourar aquele Peacemaker que vai estar um monte de vida dele. É um pacote de vida, né? É um pacote de vida, é. É como se o Indy Rider tivesse soltado um cocôzão no meio da arena, assim, sabe? Um cocôzão. Um cocôzão, ó, tá aí. Palavras do Tchansu definindo a experiência de jogar de Little Monster e de jogar toda a vida. Bom, vamos lá então para a composição dos dois times agora. Nesse momento, a equipe da Sistemáticos está com o Dirt Devil, Killer J e Stingray. Então, o George, que antes jogou de Stingray, vai ter que jogar de Rampage agora. E o Laos da Storm está com o Artificer, que foi muito bem do Cidera, com o Rampage e com a Black Lotus. Então, agora, imagino que o Cidera não vai carregar, mas ele vai dar suporte mesmo para a Black Lotus e vamos ver como é que vai ser a descomposição. Em compensação, o time da Sistemáticos fecha aí agora com a Windrider. Imagino que o Câmara F mesmo vai jogar. Vamos ver qual vai ser o último pick que falta. Pelas minhas contas aqui, esse último pick seria para quem? Do time da Storm? Para quem? Seria para o Henrico. É, para o Henrico. O Henrico jogaria do quê? Talvez de Vulture? Talvez de Metal Hero? De Clunker? Não sei. Nas minhas contas aqui, o Henrico é jogador da... A gente tem disponível, ele tem um Peacemaker disponível, tem um Vulture disponível. E foi de Vulture. Foi de Vulture mesmo. Então, a equipe da Storm, aí o time 1 na sua tela, o time da Unibund Sistemáticos, está com a desvantagem nessa MD3 nesse momento. Se perder, está fora. E do outro lado, a Storm, com a vantagem simeta na frente, está na final. Quero ver como é que vai ser a execução dessa composição aí, com Dirtable, Killer J, Singray e Windrider bem inusitada. Não sei como que vão conseguir a posse da bomba. Parece um pouco complicado, porque com certeza a Black Lotus vai ser a primeira a chegar na posse da bomba. Vai ter um Artificer curando e vão ter que lidar ainda com o Rampage e um Vulture. Vai ser pesado. Vai ser pesado mesmo. Vamos esperar aqui o código da Custom, ou será que ele já mandou aqui dentro do jogo? Vamos voltar para a nossa... Vamos voltar. Aí, vamos ver se ele já mandou, não, ainda não mandou. Esperando então o código da Custom aqui do Pedro, câmera F. O Peia falou lá, sim, mas acho que se for uns 5 minutinhos de conversa, sem problema. Mas provavelmente 30 minutos e a gente passa 15 conversando, é triste. Não, a gente concorda com você. Não é o caso da gente. Ele falou, eu gosto de saber, o Roy Boy, gosto de saber da vida do ChanceMort. Depois ele colocou na sala da bota para tocar e fez a namorada dele levantar para desligar. Realmente, no lapo, foi bem triste. Sarah Manzi, agora eu quero que você conte para todo mundo como foi a classificação na fase de grupos da nossa Liga Universitária, porque a gente está entrando aqui na Custom Match e eu quero saber como que as duas equipes se classificaram até aqui. Como que foi a classificação das duas equipes? É isso que eu quero saber. Da Storm e das Sistemáticos. Bom, é ali ó, Sistemáticos está em terceiro, 9 pontos, 7 vitórias em 12 partidas e a Storm está com 8 vitórias em 12 partidas. Foi isso. Vamos, então, aproveitar aí, então, para a nossa sala do draft, do draft não, do gameplay que os times já estão se preparando para entrar. Quem você acha que é o favorito e por quê? O que eu acho que é o favorito? Vai ser difícil. Vai depender aqui da execução dessas duas composições. A gente viu já o primeiro jogo foi bem sólido a vitória. E com esses pixels, a forma que foram feitos, está um pouquinho complicado, parece. Para quem está sem a Black Lotus ali, é uma partida complicada mesmo, porque a Black Lotus vai chegar muito rápido para pegar a aposta da bomba e tendo que... é difícil de dizer, Chesco. É muito difícil de dizer mesmo. Eu acho que vai ser bem emocionante essa segunda partida. Pode iniciar? Pode sim, cara. Então, pode dar ali. Vamos ver. Segunda partida da segunda semifinal do dia. Quem vencer essa semifinal vai enfrentar os pivômenos na grande final, né? Valendo uma vaga aqui para Florianópolis. Então, o único ruim é que se matar o Camarrete, o resto do time se perde. É o que disse o certo. É, parece que foi o que aconteceu na outra partida, né? As temáticas agora vão ter que mostrar um jogo bem mais sólido, mas eu não gostei muito da composição deles ali, Chesco. Por isso que eu estou querendo dizer aqui, acho que é a execução ali que vai mudar. Ontem, durante o Metal League, a gente viu uma composição que usou Full Metal Judge, que a gente sabe que não está muito forte no meta atual. A gente viu que estava, eu acredito, com 20% de win rate no Metal League. Uma das equipes usou Full Metal Judge. A gente achou que ia ser desvantajoso esse pick, mas mostraram para a gente que não era bem isso. Eu acredito que era Neon Knights, inclusive. Neon Knights foi esse que eu digo. Que fez o pick do Full Metal Judge e conseguiram ganhar a partida e mostraram que aquelas estatísticas não significavam nada na mão deles. Então, vamos ver se agora as temáticas mudam um pouco isso. E acredito que vão usar de novo o Dirt Devil como transportador, Chesco. É, Jody então de Rampage e Henrico de Vulture. Olha, eu sabia que era o Henrico que estava voltando no pick dele. Chibisuke de Black Lotus e o Cidera jogando de Artificer novamente. Do outro lado a gente tem o Camera F jogando de Windrider, Dino Warf de Dirt Devil, CK de Stingray e o Lucky de Killer J. Então, quem que vai transportar essa bomba, será nós temáticos? O Dino mesmo? É, acredito que sim. Parece que vai ser feito, mas aí que está... Por isso que eu acho um pouco estranho nessa composição. Não sei exatamente como é que a Windrider vai engatar nisso. O Killer J e o Stingray vão ter que fazer um trabalho muito bom e impedir que o Vulture e o Rampage fiquem em cima, mas o Rampage tem a para dele que consegue bloquear grande parte do dano do Killer J e do Stingray. Vamos ver como é que eles executam isso. A vantagem é o Stingray, se conseguir carregar rápido a arma especial dele, elimina muito fácil o Rampage, mas se o Karma da Black Lotus for bem utilizado, é perigoso para o Stingray. É perigoso sim. Lá vai o Chibisuke, ele com a Black Lotus, avançando, tentando achar um espaço. Está com bastante tempo, bastante espaço na verdade, não é nem tentando achar, o espaço achou ele de tanta liberdade que deram para ele. Avançando com a sua Black Lotus, quer acabar com um jogo rápido, quer acabar com um jogo para o time da Storm muito rápido e ir para a final logo. Eu acho que o time da Storm está até ansioso para isso. Lá vai o Chibisuke, parece que está muito fácil para ele. O Lucky foi eliminado, tem só o Stingray, agora voltou o Camera F, Black Lotus. Ele jogando de Wind Rider, perdão. O time conseguiu avançar muito. Vamos ver, será que vai avançar agora? Vamos ver como é que está lá a disputa das equipes. Opa, o que aconteceu aqui? A disputa das equipes aqui na boca do gol. Está lá o Camera F pronto para usar a arma 2 e defender esse gol quando for preciso. Com o tempo, lá vai o time para tentar fazer o gol. Não, estava só me enganando, ele acabou voltando ali. Ele não quis nem saber. Enquanto isso, o Camera F está lá. O pessoal está aqui lutando. A Rainha K te comentou, eu acho que não estou respeitando o Artificer, vulgo velha, docideira. E eu acho que isso é verdade. Lá vai o time Zook, agora sim, com mais espaço. Conseguiu tirar a arma 2 da Black Lotus, mas não conseguiu ficar vivo. E agora o Camera F acabou ficando com ela. A Windhider precisa usar a ultimate, dá uma arma especial. Ah não, o Stingray já ativou o reparo, limpou já a partida. Quase a kill e agora vai o Dirt Devil mesmo transportar essa bomba. É, dê um respiro aí para os temáticos que vão precisar mudar bastante. Já foi muito perigoso esse início. Quanto tempo de partida a gente tem, Chessler? A gente já está com 1 minuto, foi então, foi muito pouco tempo de partida. A Storm avançou muito rápido, os temáticos não podem deixar. Conseguiram defender, mas só defender não vai garantir a vitória para eles. Se eles não ganharam essa partida, a Storm vai para a final com os primos metros. Vai para a final com os primos metros, é isso aí. Vamos ver aí o que o Dino World vai fazer. Está avançando ali, tentando achar um espaço, consegue fazer um passo. Agora o passo não foi muito bom, Cidera acabou ficando ali. Vai avançando o Cidera, tentando achar agora alguma forma de avançar. Agora parece que o Cidera vai incorporar o transportador mesmo. E agora ele vai curando o time Suki, será que vai fazer um passo ali? Fez um passo. O time com a bomba. Ele avançando de Black Lotus, tentando achar o espaço. O Câmara F está quase morto. Se o Câmara F morrer, agora é o momento do time. Foi eliminado, lá vai o time. Para avançar, para fazer o gol. Lá vai ele! Gol da Storm! Storm, realmente quando não tem o Indy Rider para salvar lá, o time da Storm é agressivo e está fazendo um a zero. Estão a dois gols da grande final contra os primos metros. É, a composição da Storm parece mais sólida. Está muito claro o que o Rampage precisa fazer. O que o Vulture precisa fazer. São dois personagens muito fortes, capazes de dar muito dano. O Rampage consegue pegar novamente a aposta da bomba. O Rampage ainda consegue se proteger de quase tudo que é utilizado por parte das temáticos. O transporte das temáticos não está muito claro. Eles não conseguem pegar a primeira aposta da bomba, que nem a gente acabou de ver a Storm fazer. E o resultado é esse que a gente está vendo, Chespa. É, e agora o time vai avançando. Com a Black Lotus, novamente o time da Storm. Então, com todas as tentativas ofensivas desse jogo, ele está usando muito bem o reflect ali. Agora o Penha fica até feliz de uma Black Lotus usando o Glamour Reflect. Time, tentando achar um espaço. E o fato da Storm estar conseguindo avançar com a Black Lotus, enquanto todos os times do dia não foram bem com ela, põe uma pressão diferente no próximo draft, né? Se a Storm realmente avançar. Porque o time da Romeroz é obrigado a banir porque eles não conseguiram entregar com ela. E não dá para ignorar também a Artificer do Cidera. A gente já viu um jogo mais cedo em que a gente acreditou que a força estivesse só no transportador, né? No Icebringer do Celouro. Porém, quando a Artificer não fez parte da composição, mudou muito a dinâmica do jogo. Lá vai o Cidera. Agora ele transportando, consegue nadando, vai se curando. Tentando achar um passe ali para o Tibi. O Tibi está ali, ó. Ele conseguiu curar o Tibi e agora ele vai fazer um passe, mas o passe não foi bom. A bola até acelerou e voltou para o Câmara Reflect. Que desastrado. Mas daí o Câmara devolveu a gentileza. E agora a Storm está com a bomba. Vai avançando ele. Avançando de Black Lotus. O Câmara tenta empurrar ele e ele não consegue. Pouca vida ali para o Câmara Reflect. Agora se fosse o time da Storm, eu mataria logo ele. É isso aí que fizeram. Mataram logo ele porque ele é o cara que melhor defende lá atrás. Vai avançando o Tibi. Tem um Killer Jail na frente. O Killer Jail é perigoso. O Tibi com bastante tempo. Esperando nascer o Dardif. Agora vai. Lá vai o Tibi. Vai fazer o segundo. Conseguiu fazer o segundo. Fácil. 2x0 para a Storm. Um gol separa a Storm da grande final. Então agora é a última chance da Sistemáticos de conseguir responder. A pressão é enorme, né? Com dois gols acontecendo tão rápido. Eles ficando cada vez mais longe de conseguirem ir para a final. Então vão ter que se recompor. Exige paciência. Exige uma mente clara e focada ali para impedir que a Storm continue fazendo esses avanços que eles estão fazendo. Que são, né? Qual é a palavra chance? Implacável. Esse avanço implacável que a Storm está fazendo. Vão ter que mudar a estratégia de ser muito importante. Vamos ver como é que está a voz de bomba aqui. Porque está 72% para a Storm. Então realmente a Storm está aí com uma vantagem muito grande nessa partida. Tibi avançando de novo com ela. Quer fechar a partida agora. Lá vai o Tibi. Esperando o momento certo. Refletindo o dano. E as temáticas que fez uma grande partida com a Romero vai caindo aqui para a Storm. Novamente. O Tibi. Agora sim. Conseguiu fugir da arma 2 ali da Black Lotus. Da Windrider. E foi essencial aquilo. Novamente o Tibi. O Jody está por ali também. A Windrider no caminho. A Black Lotus com dificuldades acaba soltando a bomba agora para perceber que ia morrer. O Cidera vai disputar ela. O Jody também. Mas a bomba acabou ficando com o Dirt Devil. E agora vamos ver se o Dirt Devil consegue ficar vivo. Lá vai o Dirt Devil. O Rampage ficou prendo ali na poça. Está com pouca vida o Jody. Vai passear o Jody. Foi eliminado o Jody. Lá vai o Dino. Vai avançando. E agora quem sabe os temáticos conseguem encaixar o ataque. Mas tem o Rude na perseguição. O Henrico está lá. Conseguiu fazer a eliminação. O time recupera. Esse time da Storm está com uma composição aí. Novamente uma ult. E com muitas replays. Vamos ver quantos kills já tem aí o Henrico. Para ver como que se justifica isso. Ele já está com 9 kills. Então já está conseguindo botar muitas replays. O arma especial dele vai ficar bem perigosa. A gente vê que os temáticos não conseguem fazer essa composição funcionar. Eles mal conseguiram passar para o lado da Storm e da arena. Aí mais um avanço agora da Black Lotus. E será que esse é o avanço final, Chancellor? Lá vai o time Surk para fazer o gol. Para chegar na reta final. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Vai a Storm para a final. O FKBC Falcão Storm. Você está na final contra o Uspi Romeros. Grande jogo. 3x0. Matou nos dois confrontos. Não precisamos da terceira partida. E teremos uma final entre duas equipes paulistas. Vamos ver então como que vai ficar esse domínio da Storm contra o Uspi Romeros. Que também é uma equipe muito dominante, né, Chancellor? Ah, que a diferença entre as duas equipes pareceu um pouco maior. As temáticos não teve muita chance de respiro. Eu achei, na verdade, o draft, a escolha das composições um pouco problemáticas. Parece que a Storm tirou o melhor disso mesmo, né? Então vamos ver como é que a Storm vai lidar no draft também já contra o Uspi Romeros. Teve um tempo ali, né, para assistir, para se preparar. As duas equipes podem acompanhar umas das outras aqui na transmissão. Ver como é que está sendo executado. Mas aí a gente vê nas estatísticas a Storm com o domínio do dano. Com 7.890 do Enrico e o seu Vulture ali. 9 barra 3 barra 3. Também ficou com maior quantidade de controle. Então, nem o Stingray do CK, nem o Killer J ali da sistemática usou a Wind Rider do Camara F. Foram capazes, né? São três personagens que também, às vezes, conseguem disputar um pouco no controle. Aí, a posse de bomba ficou com o Tibi, é claro, com 3 minutos e 38 de posse de bomba. Mais da metade do jogo. E a cura, claro, do Sidera. Como foi mencionado nos comentários, não dava para subestimar a Artificer. O que esse Sidera estava fazendo. Conseguiu agora jogar com o Artificer suporte. Mostrou que consegue. E na partida anterior, foi muito dominante com o Artificer transportadora também, Chancellor. Então, ansioso agora. O Chancellor está ajeitando aqui e preparando a próxima partida para a final. Vamos ver se o que aconteceu, Chancellor. A gente teve algum problema, será? É, então, o que acontece é que o pessoal da... A nossa partida estava marcada originalmente da final para as 5 horas da tarde. E o pessoal da USP Rumeros estava esperando por isso. E eles acabaram indo no mercado agora comprar mantimentos para continuar a final. Então, assim, o Trim já está avisando eles. O Trim já está pedindo para eles voltarem o mais rápido possível. A gente vai fazer um pause aqui e vai mostrar algumas coisas que a gente mostrou ontem no nosso Metal League. De nova temporada do Metal Pass. A gente vai mostrar também os nossos... Vamos aproveitar e mostrar agora os nossos Metal Parts também. que eu acho que vale a pena a gente dar uma passadinha lá. Vamos mostrar. Aqui, ó. Bom, com vocês, até a galera vai ver ali a rainha cat que está no nosso chat agora, tá? Grande momento. Salve, salve, galera. Aqui é o Spike. Gostaria de convidar a todos a acompanhar o meu canal na Mixer. É mixer.com barra spike underline JDI. O Spike é S-P-I-K-E. Então, bora lá para o meu canal. Vamos acompanhar as lives de HMM. Aquele abraço. Falou! Fala, galera. A Soir aqui. E estou prometendo fazer vários vídeos para vocês de gameplays e análise de jogos. Isso se vocês me seguirem lá como o seu Metal Partner favorito. Vou fazer os vídeos, hein? A não ser que eu esteja ocupado demais jogando ranquete. Mas se tiver muita gente lá, eu faço lives e vou ao vivo. Melhor que vídeo, hein? Valeu, abraço! Olá, meus anjos do metal. Aqui é a Rainha Kati. Eu convido vocês para conhecer um pouco mais sobre mim, sobre HMM Machines, em youtube.com barra rainha kati e twitch.tv barra rainha kati. Quem está falando é o Stublemies. Se quiser ver mais, me empreite um livro mais ou menos. Está passando lá no meu canal, rapaziada. Olha lá no Twitch. Valeu! Bom Metal League! Fala, galera! Eu sou o Serrade e quero convidar você a acompanhar as lives de HMM Machines lá no meu canal. O canal é twitch.tv barra Serrade o Mago. Eu espero você lá. Muito Heavy Metal e muita zoeira, viu? Vem comigo. Tamo junto! Fala, galera! Eu sou o Chuminho, demônio azul das estradas ocultas de Heavy Metal Machine. E convido vocês a visitarem o meu canal para assistir o melhor Stingray de toda a Metal City. E de quebra, guias, tutoriais e dicas de como se dá bem no mundo de Heavy Metal Machines em breve. Vejo vocês por aí. É nóis, valeu, falows, fui! Conhece o Crazy? Tá conhecendo agora, meu brother. Segue os vídeos lá. Então, tudo sobre Heavy Metal, mano. Vamos embora. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hey there! I'm Stingray! And this is Artificer! The Old World Scientist! Artificer is one of the oldest people in the world of heavy metal machines, if not the oldest. She was born even before the apocalypse and dedicated her entire career to science and technology. After the metal dominated the new world, Artificer was perceived as a crazy hack and was persecuted by the sect of metal. Artificer's specialty is repairing. Her vast amount of knowledge allowed her to develop a machine capable of repairing allies and disrupting enemies with your technology. Artificer's passive weapon is Metallic Bond. This passive ability ensures that everyone around her gets raped. Artificer automatically connects to other machines to support short and mid-range distance allies. Artificer's weapon one is Ride the Lightning. Due to her amazing technological capacity, Artificer shoots an electric projectile that deals damage to enemies and repairs allies. Artificer's weapon two is Thunderstruck. To get rid of enemies who attack her from a short distance, Artificer casts a thunderstorm that damages and pushes enemies around her while repairing allies. This weapon concentrates the power of her electric engine to gain speed and flee from risky situations. This is super useful since Artificer's HP is pretty small compared to most machines. Finally, Artificer's special weapon is Thunderdome. After charging the machine to its maximum power, the scientist generates a dome of static energy around her, capable of protecting allies inside and repelling enemies outside. This ability can be used in tons of strategic ways, such as creating an opening through enemies to score a point. That's all for Artificer's machine spotlight. And she is already available in Heavy Metal Machines. Play now! Oh! Oh! Ah! Ahahahah! Eu perdi! Eu perdi! Por aqui! Eu perdi! Eu sou o Stingray! Ei, eu sou o Stingray! Bem-vindo ao MACHINES SPOTLIGHT! Featuring o seu truly, Stingray, o underdog! Rebelliante e ambitioso para frear Metal City da Secta de Metal, eu fui arrestado e doom-o para os arenas. However, eu survived e thrived within the combat, e agora eu lead a group towards freedom from tyranny, always broadcasting my battles live. Não tento brincar, mas meu MACHINE can deliver massive bursts of damage in the chaos of the arena. Its numerous laser beams, fired in various directions, can easily eradicate nearby or distant enemies in a short amount of time. My Weapon 1 é Discs of Doom. My MACHINE discharges 3 Laser Discs that can hit multiple enemies. This weapon has a low cooldown, dealing hefty damage if all the projectiles hit one single opponent. My Weapon 2 é Power Wave! A powerful wave of lasers releases from the front of my MACHINE. Power Wave has short-range yet extreme damage! It can also hit multiple enemies. My Weapon 3 is Power Slide! This weapon transfers my laser generator's energy to the rear and launches my MACHINE forward at high speed, damaging enemies by ramming into them. Finally, my SPECIAL Weapon 1 is Ultra Final Blaster! To use this ultimate attack, I concentrate all energy to the front and discharge a devastating laser beam! If you're fighting against the rebel and see me activate my SPECIAL Weapon, better get out of my way! This powerful machine can obliterate any enemy that stands in my way. This was Stingray's Machine Spotlight, and I'm already available in Heavy Metal Machines! Play now! This is Wildfire, the pyromaniac. There are those who seek to make the world a safer place. Others, who just want to watch the world burn. Wildfire falls into the second category. Raised by the famous scientist Artificer, Wildfire learned how to work with machines from a young age. She then decided to build a car and join the arenas of Metal City. Wildfire uses her great power of destruction to light up the arenas. The aim thrower guarantees that the enemies get hit, being either close or far from the hot rod, her machine. Wildfire's passive weapon is called In Flames. Every time when she hits the enemies, they remain burning for a while, dealing with the pain from the fire. Wildfire's Weapon 1 is the Flaming Spear. This is a long-range weapon. Wildfire shoots a fireball that can even destroy enemies who are fleeing from combat. Wildfire's Weapon 2 is the Blast of Fire. It causes an explosion around the vehicle that keeps burning the enemies for a while. Wildfire's Weapon 3 is the Volcanic Road. With the wheels ablaze, Wildfire is boosted forward, leaving a trace of fire on the floor that burns the enemies who drive over it. Wildfire's Special Weapon is Hellfire. Wildfire concentrates her power of fire literally and causes a massive explosion around the vehicle, obliterating the nearby enemies in flames. This was Wildfire's Machine Spotlight, and she is already available on Heavy Metal Machines. Play now! Wildfire's Machineس Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa... A CIDADE NO BRASIL 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 UNTÃO MUCHO FRACO DA CONPOSICÃOH DA STORM É A FALTA DE UM DROPER Siçando thêm Gonna CIDADE NO BRASIL araán duas Qu footage Zoca Cisco Então Este Stat Enchiada Então Na 集ata lo Pi Ou Dá muito dano, mas o Rampage Ainda traz o dash dele, que é Muito efetivo em derrubar A gente sabe que aquele trator ali arrasta tudo Quando quer, e a Black Lotus não pode pular, Tia Solora Apesar da Black Lotus poder usar O Karma pra devolver um pouco do dano Alguns dos controles São evitados pelo Karma Da Black Lotus, como o Empurrão dos Búfala do Rampage, no entanto, não consegue Impedir o empurrão do Rampage Então, tudo certo aqui na tela No seu lado esquerdo, a USP Romero No lado direito, a Falcol Storm A equipe da USP de São Paulo Do Butantan, e do outro lado O pessoal da UF ABC, do ABC Paulista Então, dois times paulistas aí Na grande final da Liga Universitária Da primeira edição da Liga Universitária Aqui do Evo Meto Machino Os ganhadores dessa partida, então, vão ganhar Uma vinda aqui pra Florianópolis Pra conhecer o estúdio da Hopron Da Hopron? Da Hopron Da Hopron Vamos poder, então, conhecer a gente aqui Talvez, quem sabe, sair comigo com o Chancellor um pouco Mas vai ter praia, vai ter hotel Tudo pago Uma maravilha Uma maravilha O dia tá lindo hoje, inclusive Nossa, o dia tá muito bonito Minha namorada nesse momento Tá na piscina lendo aí Pra quem gosta O Weboy que falou Gosto de ouvir da minha vida pessoal Minha namorada tá lendo na piscina agora Feliz na vida Daqui a pouco vai pra praia Ou se foi, pra praia, sei lá Certamente o Chancellor não irá junto Eu odeio praia Mas eu boto muita fé em quem vem aqui pra Florianópolis Pra curtir praia É que eu sou uma pessoa muito urbana Não, é uma questão É pessoal Não que as praias sejam ruins Não, as praias daqui são ótimas É que eu gosto de ficar em casa No videogame mesmo Eu também Então, ó Topo da sua tela Da história tem o Jojo O Chibisuke, o Enrico e o Cidera Na parte de baixo tem o Trinho Sedução, o Shiro e o Adice Essa é a composição São os titulares Eles com seus personagens mais escolhidos E mais esperados O Cidera ali jogando de Stargazer Agora em vez de jogar de Artificer Vamos ver como vai ser o desempenho dele Que vai ser chave A gente sabe que o Jojo, o Chibisuke e o Enrico Com esses personagens entregam Como vai ser a entrega do Cidera e do Stargazer Esse é o grande enigma E do lado da Romero É ver como que vai estar a sintonia do Sedução Com o Shiro Tendo essa questão aí Transportando de Little Monster Com uma win plan É, bastante pressão Tia Solor É uma hora Um pouquinho ruim pra gente ver Como é que vai ser Porque a pressão é grande A gente sabe que o Romero É muito dominante também Então não tem muito espaço pra erro Tá valendo muita coisa Nossos veteranos comentando aqui no Twitch Querem saber Quando que vai ter uma premiação dessa Pros veteranos No momento ainda não tem Quem sabe no futuro a gente não faça alguma coisa Quem sabe Que vocês recebam uma premiação dessa Mas o convite pra vocês irem visitar a Hoplon Tá sempre aberto A gente pode sempre organizar Um dia aqui, uma tarde pra vocês irem A gente prepara uma visita Passeia um pouco pela Hoplon Pela, meu Deus Tô querendo falar Hoplon hoje Mas passeia pela Hoplon E vocês conhecem um pouco do estúdio aqui Como que é feito a game Mas vamos pro jogo agora Vamos pro jogo Porque o time tá pra bomba Ele de Black Lotus Já se mostrou muito eficiente A Black Lotus foi um dos personagens mais bonitos E não foi à toa Hoje a Polaris tentou e não conseguiu A Romero tentou e não conseguiu Foi com a Sistemáticos Tentou e não conseguiu Foi só com a Storm que a Black Lotus funcionou E o time tá ali tentando provar Que tá tudo certo A Black Lotus Dele ali ó Com o Cachicóis, o Açante Você consegue ver no detalhe aí E ele vai tentando avançar Agora o Adice foi eliminado pelo Jody Acabou caindo na lava O Sidera tá lá Conseguiu recuperar muito bem a vida do Tibisuki E o time da Storm tá mostrando muito bem o seu trabalho Porque o time da Romero tá inteiro morto Então o Tentou tá lá Deixa um pouco de obstáculos Ninguém na defesa Ninguém na defesa Não tem ninguém na defesa Agora tá indo lá o Sedução Porque a Windrider é muito forte na defesa Enquanto isso o time Suki tá lá esperando o momento certo Então a gente já viu uma competição muito boa aí Storm mantendo a pressão e a dominância Colocando a USP Romero já num lugar apertado Já numa situação complicada aí Agora o Adice acabou tomando o Reflect da Lotus O time parece ter treinado muito de Lotus Ele tá mandando muito bem mesmo Além da média Não tomou dano, não tomou nenhum dano Não tomou nenhum dano? Ele acabou de tomar agora Lá vai o time pra tentar fazer o primeiro gol na final Lá vai o time pra jogar E olha a defesa do Chiro Sensacional O time da USP Romero tem uma defesa muito forte A gente já viu alguns highlights aí do Chiro defendendo E agora conseguiu defender de maneira muito boa E muito eficiente pra equipe da USP Romero Mas já tá com pouca vida E agora foi eliminado O Adice conseguiu ficar vivo Mas olha só Tem três pessoas fora pro time da USP Romero Olha lá o Sedução tentando agora salvar um pouco a Pátria O Sedução vai disputar Mas o Jody acaba caindo no dropper E o Adice fica com ela Mas olha só Foi bem difícil agora Foi, tá? Claramente as duas equipes estão ali acirradas Tentando pegar a posse dessa bomba O Rampage ali podia ter carregado um pouco dela Talvez andando de costas Mas a pressão tá grande A pressão tá grande mesmo Olha lá O time tentando ficar com a bomba Agora no meio deles o Adice aparece Usa o ultimate Vem o ultimate do Henrico E o Henrico foi eliminado O Henrico foi eliminado E agora O Henrico foi eliminado Não, ele elimina mais gente Né? E agora tem só o Trim Nirvana disponível É, só o Trim tentando ficar vivo ali A Jiro Monstro tá renascendo E o time tá mostrando que domina a Black Lock Será que foi uma boa ter banido a Artífice? Será que não seria melhor ter banido a Black Lock Assim, arriscado as chances com a Artífice? O que você acha, Saramon? Pois é, talvez agora O Romero tenha perdido E já vão adaptar isso Pra próxima partida Apesar de que não são eles Quem começam banindo Então as coisas estão Parecendo muito boas Pro lado da história É, e o Jody tá lá Dando muito dano no Chiro Sendo salvo pelo Cidera De Black Lock De Stargazer O time na Black Lock Noto Sedução Também ali Tentando ficar vivo E mantendo os colegas vivos Porque agora precisa fazer a defesa A Little Monster e a Mind Rider Estão indo lá defender o gol Enquanto isso O time tá lá Tentando refletir Tem dois interceptadores Interceptadores Na 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 perseguição O Adice e o Trim O Cidera tá por lá também Pra ajudar com o dano O Henrico tava sofrendo ali Pelo jeito O Vulture também tá fazendo muita É Diferença Vamos ver como tá lá Do outro lado Ali ó O Chiro tá quase morrendo Acabou usando ultimate O Trim tá quase morrendo também O Cidera tá por ali O Henrico com pouca vida O Cidera tá tentando se curar Deixando cura também pro Chiro O Henrico tentando matar geral ali Tá acirrado Muito acirrado isso E o Tibi com sangue frio lá atrás E tá vendo o Tibi Vai tentar fazer o gol E o primeiro gol O gol da Falcão Storm Iniciando Inaugurando o nosso placar Olha só Abrindo aí Com a Black Lotus Grande jogada Sangue frio Segurou o Nirvana ali Pra caso precisasse A gente sabe que o Nirvana Pra Black Lotus É muito importante Principalmente porque Permite a Black Lotus Usar a Karma Duas vezes seguidas Aguardou o momento certo E entregou Quebrando a defesa Da Romeros Quebrando totalmente A defesa da Romeros A Storm Perdeu obviamente Como todos os times Da Da nossa Livra Universitária Perdeu os dois jogos Pra Romeros Na fase de grupos Mas aqui inaugurando Com um a zero E mostrando E dando sufoco A Romeros até agora Não teve chance de atacar Exatamente O jogo inteiro aconteceu Pro lado da Romeros É pouco espaço Pra respirar Pouco espaço Lá vai o time Tentando avançar Esperando o momento certo O Shiro Tá lá na perseguição O Enrico Tá lá também Vamos ver como é que Tá o dano Vamos ver o dano Na partida então Ó 8 mil pro Jody O Jody Tá com 8 mil 7 mil e 400 Pro Henrico E do outro lado Maior é 4 mil e 800 Então o dano Tá fazendo toda a diferença O Adissi não Tá conseguindo entregar O dano de Rampage Isso é importantíssimo Então já tem uma diferença Muito grande Entre o Killer J do Adissi E o Rampage do Adissi E olha que o Rampage Ainda tem a vantagem De não tomar As stacks E também consegue bloquear Alguns projetos Da Widefire Lá vai o Jody Agora o Jody É avançando Porque o Tive Tava se curando O Jody com pouca vida Faz o passe O passe ficou ali No meio da galera O Shiro esperto Foi lá e roubou a bomba O Shiro pula Tenta achar alguém Tem o rastro Da Widefire lá Tenta Olha só Tá matando o Cidera E eu acho que matar o Cidera Vai ser muito importante Eu acho que o Cidera Tá sendo o diferencial Nessa partida Como é que tá A cura 7 mil e 500 e 89 Contra 6 mil Não tá tão atrás A cura da Wind Rider Mas o Cidera Tá matando Mas tá vendo Muito mais dano Do outro lado É verdade Então toda a cura do Cidera Tá sendo o suficiente Pra acabar com o dano Do inimigo Sedução Com a bomba O Shiro foi eliminado Sedução segurando ela O Adiss pede bomba Sedução ali Enrolando bastante Pra ligar o Out of Combat O Adiss usa ultimate E mata o Cidera Então não tem suporte Agora pro lado Da Não tem suporte Pro lado da Não é Polaris Foi Storm Quase falei Polaris aqui Foi jogo marcado Sedução é roubo fácil O Intrinho vai carregar O Trin solta ultimate Vai avançando o Trin Será que eles vão tentar De novo carregar com o Trin É difícil de executar Com a Stargazer Quando você usa o teletransporte Do lado Uma região próxima Aonde você aparece Empurra as pessoas Pro lado Mas acertar o timing Disso não é fácil Cidera jogando muito bem Mostrando que domina A Artificer E a Stargazer É ali o Jody quase sendo eliminado O Sedução vai na perseguição dele O Tibi tá lá O Shiro tá com pouca vida É perigoso pro Shiro O Shiro foi eliminado O Shiro foi eliminado O Adiss na perseguição ali Tentando matar E agora empurrou a arma 2 Na parede Isso custa caro E agora só empurrando Ele conseguiu dropar a bomba Mas o Tibi tava lá Pra recuperar O Sedução conseguiu usar o T-Mate No momento certo Lá no topo da tela Pra evitar o Dash Do o Butcher Vai avançando o Tibi Aí no destaque Na sua tela Jogando em Black Lotus Agora tá aparecendo Eu e tu jogando As nossas Custom Chance Uma Black Lotus Contra uma Little Monster E se terminar Que nas nossas Customs O Black Lotus vai ganhar A tua vantagem É geralmente muito maior Mas é outro nível Aqui é outro nível Aqui é a Liga Universitária Olha só quantas stacks Já tinha o Vulture do Henrico Vamos até conferir Quanto que tá aqui o dele Ó, o Henrico já tá com 8 kills Então ele já conseguiu Adicionar 8 blazes Na ultimate dele Isso é muito forte Pra esse momento do jogo Morreu agora o Henrico Morreu o Henrico Lá vai o Tibi Avançando Tem o Cidera pra dar suporte O Adice tava com um pouquinho De vida se tomasse O Reflect era Insta-Kill Tibi Suk Morrendo Agora consegue Com muita ajuda O Cidera Recuperar o tradeiro inteiro Que sensacional isso Tibi ligou o Karma Em cima da arma 2 Do Dirtel E matou ele lá Do outro lado da arena É, e o Sedução Conseguiu agora Se curar Curar o resto do seu time Mas tá com pouca vida O Henrico tá na perseguição Pra tirar a defesa deles Tá sem defesa A equipe da Romeros Lá vai o time Pra fazer o gol Pra fazer o gol No cantinho Bem devagar Dramático 2x0 Pro time da Storm O que está acontecendo Em Metal City 2x0 Tá acontecendo Com a USP Romeros O que normalmente Ela fazia Com os outros times Então a Storm Mostrando que não Se intimida Com as estatísticas Até agora De Invictus Da USP Romeros Estão mostrando Que aqui Na final Isso não importa Tem que entregar Tem que executar Bem a composição E a Storm Tá muito sólida No gameplay deles É, primeira partida Sim, Ruruganho É a primeira partida A disse Ele avançando Agora o passe Não foi muito bom Ali pro Shiro A Roma ficou no meio Do campo Mas o Shiro pegou O Shiro teve a oportunidade De marcar nesse round Mas não foi o suficiente E acabou tomando Agora tá 2x0 Pra Storm E o Henco ali na sedução Da sedução É Henco na perseguição E o sedução Não tendo Não sendo capaz De manter De ser o transportador vivo A situação Da Romero Nesse momento É dramática Porque tá enfrentando Uma Black Loss Muito boa Quando tá sem a bomba E um Vulture Muito forte Quando tá com a bomba Vamos ver como é Que tá o dano Da Black Loss Do Tibi 6.800 Tá 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 um pouco abaixo Na verdade Tá Na verdade Tá acompanhando Tá melhor Do que o Rampage Do Adice Tá melhor Que o Rampage Do Adice Lá vai o Shiro Agora o Ultimate Do Henrico Pra matar todo mundo Vai puxando todas as leis E matou Essa jogada Olha Digno de MVP Dessa Dessa Competição O Tibi agora foi eliminado Não Conseguiu usar o Karma E matar o Trim Vai avançando sedução Ele sozinho Consegue usar a arma Especial no momento certo Sedução Sim Muito Por muita gente Não tem o que fazer mesmo Todo mundo combinou De acertar na hora certa E o Tiro Tá lá Pra tentar impedir Que o avanço Seja grande Que o estrago Serra feio Você vê ali no mapa Que o Henrico Tava perseguido De sedução E agora matou Lá vai o Tiro Com pouca vida Impressionante Eu nunca vi uma Lira Monster Perder tão rápido A barra de vida dela Desse jeito O Tibi olha o timing Que ele usou o Karma Pra evitar o dano Que ele ia tomar Chegando na lava Junto com O prensamento ali Do rampage Do rampage É E o Tibi tá lá Pra tentar fazer o terceiro gol Pra fechar a primeira partida Da final Lá vai o Tibi da Falcól Storm O Tibi com calma Tentando avançar Lá vai o Tibi Agora sim Usou o Reflect Lá vai ele Pra fazer o gol Vitória da Falcól Storm Na primeira partida Na grande final Quanto tempo de partida Levou Foi 6 minutos 10 minutos Dentro da nossa média Mas impressionante O desempenho Do Henrico Jogando de Vulture E do Tibi Jogando de Black Lotus Tá aí Certinho Todos eles jogaram muito bem Fizeram muito bem Cada um seu papel Tibi mandou muito bem Com a Black Lotus dele Ele transportou muito bem Soube usar o Karma Não morreu nenhuma vez Chancelor No Tibi tá 6-0-8 Jogic Whitefire Top Damage 17.548 de dano Também não morreu E é isso Também crédito pro Cidera Também tá ali 12.900 de cura Em 10 minutos de jogo Conseguiu manter o time vivo Incrível Incrível 76% de bota Que performance Só de dar 7 minutos Para o time da Storm E olha só O time da Romero Foi invicto Durante a sua competição E já perdeu 2 agora Nos nossos playoffs Vamos ver Como que vai ser Esse desempenho Hoje da Romero Chancelor Acabei de descobrir Que a gente tem Mais uma premiação Aqui na Liga Universitária O Struggers Tá compartilhando com a gente Que o time vencedor Vai ganhar como prêmio Morar na casa Do Chancellor Por um mês Por um mês Com direito a café da manhã Almoço e janta Chancellor Você realmente Isso que é Community Manager Isso que é Community Manager Eu jamais ofereceria isso Eu não tenho café da manhã Não tenho almoço Na minha casa Janta às vezes Janta às vezes Mas morando um mês Lá tá show Morando um mês Com o Chancellor É eu tenho um quarto De visita lá Que pode ficar Um mês assim Mas tem que pagar Aluguel junto Beleza? Vamos lá Que tô impressionado Com essa performance Cara Foi incrível Isso foi bem dominante A USP Romero Imagino que agora Ter tomado um susto Porque depois Desses meses aí Jogando Invicta Ganhando E tendo ganhado Já duas vezes Da Storm Então Que partida Final é sempre assim Né Chancelor Sempre impressionante A gente gosta muito De ver Porque valendo tudo isso Na hora que tem que ir No vamos ver Ali na hora H É muito legal De ver como as equipes Reagem Como isso impacta O psicológico E a execução Das composições O jogador mais discreto Da composição da Storm Nessa partida Foi o Cidera E mesmo assim Ele foi o top dano E muito do que a gente Não viu Que é como O time da Romero Estava com pouca vida Era por causa Do dano do Cidera Então mesmo ele Não tendo finalizado muito Ele espalhou muito Dano na partida Então todos eles Funcionaram muito bem O Henrico focava E matava os personagens Chaves Certo O Tibi fez uma Conseguiu transportar a bomba De um jeito muito preciso O Cidera Deixou o Tibi vivo E a Stargazer Funcionou muito bem Nessa composição Uma coisa que a gente Não tinha visto ainda Na Liga Universitária Uma dupla Blacklock Stargazer Funcionar tão bem E pra coroar Pra coroar e o Jot Daí espalhando esse dano É difícil até de achar Uma falha A execução foi tão boa E a diferença que foi A gente viu A Little Monster do Shiro Na partida contra Polaris Sólida Eu errei O que a gente vai ver Com o Shiro O Shiro não entregou De Black Lotus Tudo que estava sendo prometido Pelo quanto a Black Lotus Fica banida Então o time da Storm Está apostando Que a Black Lotus Vai sobrar de novo Pra eles Porque de outra forma Mesmo que eles Invertam Exatamente Todos os piques Da outra partida A Storm está confiante Que pode fazer melhor Com aquela confusão Faz sentido E essa foi Como a gente viu Uma partida bem dominante Eles tem Margem aí De sobra Porque a USP Romero Nem chegou perto do gol É O Coldhands Falou ali Que isso é um problema Se ele deixar Do Sidera livre E ó O time da Romero Agora pegou Wildfire E Killer J Está apostando ali Mesmo que tenha Uma Black Lotus Conseguida Da conta dela Rápido É A Wildfire Quando fica em cima Perseguindo Ela é muito boa Em impedir Que tenha o regen Porque a Lotus Ela é boa Em desviar Vai para os cantos Mas quando tem um traço Um rastro Para a Wildfire No chão Ela acaba Inevitavelmente Tomando algum dano E não conseguindo regenerar Então a Wildfire É pequena Exatamente Então o cooldown Da arma 1 Do Killer J Também é bem pequeno Consegue incomodar bastante Vamos ver Se vai ser bem Executado E qual vai ser a resposta Para isso Black Lotus Já de novo Na mão do Tibi É então Mas agora tem uma questão Que eu acho que pesa muito Porque o Trim jogar De Dirt Devil Ou de Wildfire Eu acho que ele entrega Parecido Mas o que apareceu Para mim Que foi um pick Determinante É o Adice Que estava jogando Muito bem De Killer J Ter que jogar De Rampage Eu não entendi Muito bem Naquela composição Qual que era A diferença Porque a gente Viu nas primeiras partidas Com a Romero A DC É o Peek Outra coisa muito importante De suporte Os dois podem se suportar Dos carros E também sobre tudo Balanceado A gente vai ter mais Um balanceamento No jogo Ainda nesse mês De Dezembro Daqui duas semanas É isso? Exatamente Sem data Na verdade Ainda confirmada Mas provavelmente Nas próximas duas semanas Porque daí já vamos Estar bem próximo Do fim Do mês Mas teremos Mais um balance Vindo E a gente não pode Falar de quem Ainda Mas sabe Quem vai avisar Vai contar para vocês Com exclusividade Qual que vai ser Quais são os personagens E qual vai ser o balance Os nossos metal partners Então fica ligado No canal Os nossos metal partners E eles vão divulgar Qual o próximo personagem A ser balanceado Na verdade vai ser mais de um E quais vão ser As mudanças Que a gente vai fazer Nesses personagens E gente Eu aqui Saramantes falando Para quem não tem reconhecido ainda Mas podem sempre Conversar diretamente comigo Eu estou diretamente Envolvido nessa parte Do balance Esse balance Mais frequente Que a gente está fazendo agora Então eu estou em contato Direto com Os nossos desenvolvedores Para que esses balance Sejam assertivos E não essas mudanças Que vocês reclamaram Então podem falar comigo Esse tartifício Já foi nessa direção De diminuir o dano Melhorar a função dos suportes E conseguir trazer Essa importância Então a gente continua Na verdade Nessa direção Por enquanto Depois que esses ajustes Foram feitos A gente sabe Que vocês tem reclamado Bastante Então desse meta De muito dano E essas coisas Então a gente está De olho nisso também Mas estou em contato Direto com isso Podem falar comigo Pessoal É e a gente Lançou um feedback Para a galera Para eles passarem Um feedback Sobre o que eles acharam Da última modificação Que é muito importante E esse feedback Vai guiar a gente Nas próximas discussões De balanceamento Então o que acontece A gente lança um balance Lança um feedback A gente pega esse feedback Enquanto a gente está Trabalhando no balance 2 Esse feedback Vai servir para o balance 3 Então quando a gente lançou O balance da Artificer Com o Dirt Devil Agora nessa Nesse mês de novembro A gente lançou um feedback Os dados que a gente coletou Nesse feedback Estão sendo usados Para preparar O próximo balanceamento Que vai vir em janeiro Então esse agora Que a gente vai soltar Ainda é baseado No nosso feeling Mas também No feedback de vocês Mas o balance 3 Que está vindo em janeiro Já vai ser totalmente Baseado no feedback Que a comunidade Mandou naquele formulário Por isso é muito importante Então o pessoal Participar Preencher esse formulário E a gente Tentando se comunicar Com vocês Tentando ter Esse alinhamento Do que a gente precisa fazer No jogo É muito importante Para a gente Então não só os feedbacks E sugestões Mas quando a gente Manda esses formulários São informações mais precisas E exatas De coisas que a gente Está querendo atacar No balance do jogo Principalmente Então olha Nossa tela Os personagens Nossa eles já pegaram Todo mundo Em menos 10 segundos Ali já temos Já temos mais alguns feedbacks Estão ouvindo feedback Aqui no chat Gente guardem Esse feedbacks Podem compartilhar aqui A gente gosta De ver discussão Claro que a gente Não vai conseguir comentar Com toda a riqueza Que a gente gostaria De conversar com vocês A gente está aqui Para narrar agora A final da Liga Universitária Mas compartilhem também Com a gente Esse feedback Lá no Discord É muito importante A gente está sempre Lendo e acompanhando E é isso aí Chester Bom Trim Chiro Sedução E a Jace Composição clássica deles O Trim com a de Fire Chiro com a Fóton Sedução de Harrod E a Jace de Killer J Embaixo de hoje Agora joga de Rampage Cidera Continua de Stargazer Com o time de Black Lotus E agora quem pega O Daredevil É o Enrico É Chester Onde está a pressão Nessas duas composições A pressão Nessas duas composições Chester Vamos ver De novo ver Eu estava um pouquinho Distraído E acompanhando Nosso chat Interessado nessas discussões A pressão A posse de bomba Com certeza vai começar Com o Tibi na Storm A pressão aqui Vai estar de novo Na Romero Então eles vão ver Se essa composição deles Com o Metal Herald E Fóton Vai funcionar A Fóton também Consegue incomodar Bastante Começou Chester Começou a segunda partida Da final da Liga Universitária Do Heavy Metal Machines Tim Suki Já com a bomba Agora avançando Com a sua Black Lotus A vantagem é da Storm Ganharam por 1x0 O MD3 Na primeira partida Da MD3 E mais ali O Shiro Com a skin Do Halloween Da Fóton Já está na perseguição Para tentar Acertar ali O Karma do Tibi Está fiado O Karma do Tibi Está fiadíssimo mesmo E o Cidera está lá O Cidera está Seguindo Curando o seu transportador E vamos ver De novo Ele ulta Ele recupera Toda a vida do Tibi E ele faz essa diferença Lá vai o Sedução Na perseguição Lá do Rampage Do Jody O Trim está lá também No caminho Tentando causar dano O Tibi vai avançando E agora tem todo mundo Da Romero Ao redor do transportador E o transportador Vai voltar Para o centro da arena Para enrolar de novo O Chancellor já está Bem diferente A dinâmica dessa partida Claramente A Storm não está Conseguindo avançar Da mesma forma Que fez na última O Tibi está enrolando No centro da arena E o Cidera está quase morrendo O Jody já foi abatido O Jody foi abatido Então tem um jogador a menos A equipe da Storm O momento é todo diferente Enquanto isso O Shiro conseguiu Dar um dano consistente Só precisa Dar uma beliscada Com a arma 1 Da Foton Para começar a dar dano Porque o dano vai contando Por segundo Lá vai o Tibi Agora o Jody retornou Para a partida Até agora A gente não teve Nenhum personagem Saindo dessa zona Agora morreu o Adice Morreu o Trim O Henrique conseguiu matar 2 E por isso o Tibi vai avançando O Shiro está lá No caminho Agora o Shiro foi eliminado O Sedução está lá Será que teremos um Um gol muito rápido Da Storm Graças a esse Quadra Kill Quase O Cidera está fora Por 9 segundos Perdão E o Cidera É uma peça importante Para manter esse time Da Storm vivo Que karma bem usado Que karma bem usado O time está com pouca vida O Sedução está mantendo Seu time vivo O time está lá Tentando se manter vivo Agora morreu O Trim com o restinho de vida Faz o passe lá Para o Sedução O Sedução que está com o Harold O Harold também é um personagem bom Para transportar em algumas composições Tem gente que gosta dele E agora Ali Eita senhora O que aconteceu senhora Grande jogada agora Do Tiro Quer dizer Péssima jogada do Chiro Boa jogada do Jody Que respawnou Em cima da foto Que estava esperando a bomba ali E agora o Adice sozinho Vai ter que se virar O Trim está lá esperando o passe Belo passe Estava morrendo o Adice Agora o Adice vai tentar levar alguém Não conseguiu O Trim está lá Faz o passe para o Chiro O Chiro vai avançando Vai se curando Vai avançando Tentando se manter vivo Tem um rampage Na perseguição dele E agora ele vai tentar Curar o Trim ali Para poder se curar também Consegue curar o Trim O Trim vai avançando Jogo dificílimo E agora o Chiro conseguiu Pela primeira vez Ir para o seu campo de ataque Vai avançando de novo Vai deixando o rastro da Fóton Aí com os morceguinhos Do Halloween Chiro Ele com a Fóton ainda O Trim estava na perseguição Quer dizer O Trim está ajudando O Henrico na perseguição O Trim vai tentar matar Não conseguiu usar a ultimate Para matar alguém Mas o Chiro está lá O Chiro na reta final Pode ser agora Lá vai o Chiro Com paciência Esperando abrir o caminho Lá vai o Chiro Lá vai o Chiro Lá vai o Chiro Saúde O Chib Suki Que defesa incrível O Chib pacientemente Aguardando ali Sob a hora exata De sair Porque o avanço Da Usb Romero Foi implacável Apesar de ter demonstrado Aquele momento ali Que parecia um pouco Nervosos Nervosos com a pressão Eles conseguiram Se restabilizar E fizeram um avanço Muito bom Quase fizeram um gol Mas o Chib Essa Black Lock Do Chib Está incrível Está incrível Mesmo a Black Lock Do Chib Enquanto o Cidera For passear Então está sem suporte O Chib vai ser abatido Agora está com pouca vida Lá vai o Seduzão Meu Deus do céu Voltou no momento certo O Cidera E o Cidera acabou Não sendo o suficiente Para impedir que o Chib morra Lá vai o Diode Com pouca vida Está indo todo o time Da Romeros E agora o momento Da Romeros Vai avançando a Romeros O Adice ali Faz o passo para o Chiro E o Adice vai dar para a bagunça Chiro Novamente ele Para tentar fazer o gol Vai no cantinho A bola vai entrando Gol Da Usb Romeros O time da Storm Continua jogando bem Mas quem inaugurou o placar Aqui nessa segunda partida Foi o time da Romeros E é por isso que a gente está aqui E é isso que a gente está esperando É ver esse nível de jogo Apesar da presão Osb Romeros Conseguiu se recompor E mostrou que Essa composição funciona assim Então está aí Fogo transportando Com a ajuda do Metal Hero De Killer J Dando um controle E o Oddfire no dano Vamos ver as estatísticas Chans Vamos ver as estatísticas Nesse momento Porque a posse de bomba Está maior Para o time da Storm 34 a 66 Mas ali O dano está sendo Da Storm A posse de bomba Da do time A cura do Cidera E a única coisa Que o Adice vai ganhando Ali no controle Então o jogo Equilibradíssimo ainda sim O dano da Romeros Não está tão diferente Assim também O dano da Wide Fire Está bem próximo Do Dano do Dirt Devil Do Henrico Lá vai o Tibi Tentando avançar novamente Então outra vez Ele chegou perto Mas foi eliminado Na final Tentando fazer O gol e descontar Para o time da Storm Então 1x0 Para a Storm No placar geral Do nosso confronto Da MD3 Mas está 1x0 Para a Romeros Na segunda partida Todos os jogadores Ali na bagunça E o Henrique Conseguiu eliminar O sedução ali O Cidera fazendo Muito bem o trabalho Mas o Cidera Está com pouca vida Também E eu se fosse O time da Romeros É isso Isso que o Adice Está fazendo Tentar tirar o Cidera De perto do seu transportador Para conseguir fazer a diferença Exatamente Lá vai o Tibi Com bastante vida agora Consegue No momento certo O Adice Tentar empurrar ele Do dropper Mas não foi suficiente O Cidera já voltou para lá E agora Henrique com duas eliminações Duas eliminações Para o Henrique Então está sem Os dois interceptadores Do time da Romeros E agora o time da Romeros Vai tentar defender Porque o time está indo Lá vai o time Para o time da Storm O Chiro para defender O Chiro defende Conseguiu defender Agora sobrou o Trim Meu Deus do céu O Trim defendeu O Tentou e que é Meu Deus do céu Que abuso Que abuso Daí contou demais Com a sorte O Trim defendeu Falou aqui Não queridinha E salvou a bomba E a vida Do time da USP O Meros A gente viu ali O Sedução Usando o ultimate Mas não foi suficiente Para fugir Do dano Da ultimate Do Daredevil Que foi um insta kill E agora o Chiro Do cara bomba A gente acabou de ver O rapaz do George Sendo morto Por rastros no chão Ficou um tempo Seguindo o rastro do Chiro Tomou muito dano Tentou sair Deu de cara Com o rastro da Wildfire E foi a batida Lá vai o Chiro Avançando agora Quem sabe agora O time da USP e o Romeros Depois de defender Uma tentativa de ré Na linha do gol Consiga E isso com certeza Vai para o Metal League E o Recap Porque foi muito emocionante Foi muito emocionante Metal League não O League Universitário Recap dessa semana Contando como foi a final Exatamente Lá vai o Chiro Mais uma vez Tentando passar Está complicada A vida ali dele Curando os seus colegas Vem a Ultimate Do Daredevil Não leva ninguém O time da USP O Romeros inteiro Está lá O time inteiro Da Falcó Storm Está lá esperando Se dele ele me dá o Trim Agora vem o Jody Com a Ultimate O Chiro ainda está Tentando se manter vivo Consegue encher a vida dele O Jody errou A arma 3 E o Chiro está só Fugindo de dano ali Está um festival De esquiva Quem está Seguindo a Romeros Vivo É o Metal Harrow Do Sedução É uma parte Dá para ver Como ele encaixa Muito bem na composição Porque quando as duas Equipes se encontram Está acontecendo Constantemente Todos os oito Juntos O Sedução Consegue usar Uma arma 2 Que enquanto dá Escudo para a equipe dele Ainda dá muito dano Então parece que O Sedução Precisa ser o foco Da Storm Se eles quiserem Ter uma chance De conseguir avançar Lá vai o time Agora ele com pouca vida Conseguiu a eliminação O Trim O Trim vai tentar Fazer um passo Para o Chiro O Chiro está lá Curando todo mundo E o Trim Por enquanto vai avançando Lá vai o Trim Ele mesmo Não quer saber Avançou Avançou Lá vai o Trim Esperando o momento certo O Chiro está com pouca vida Vai esperando o passe Vai curando o Trim Com a arma 2 Da foto O Trim Ainda não está com muita vida Está tentando passar E agora o Trim Vai ele mesmo Não tem defesa Para tentar fazer o gol Não tem defesa Lá vai o Trim Vem a Black Loss Para salvar O Trim No cantinho Pegou 2 a 0 Para os Pio Para ser decisivo Para forçar o terceiro jogo Na final E eu vou confessar Que eu gostaria muito De ter um terceiro jogo Só para mostrar Que a Liga Universitária Competitiva É no nível mais alto Tem que ser o terceiro jogo E tem que terminar 3 a 2 3 a 2 Não importa Aquele momento 2 a 2 ali Que todo mundo Fica na ponta da cadeira O Cheslo vai ficar Enlouquecido Com certeza Já vamos preparar Para dar tchau Para a voz do Cheslo Porque eu já sei Que Cheslo já engatou Aqui margem total Essa final Está muito emocionante E é isso que a gente quer ver Amanhã tem reunião Eu não falo com ninguém Na reunião Fica sorrindo Isso vai ser louco O 3 a 2 Não importa quem vença Só quero ver um 3 a 2 No terceiro jogo Vai ser o mais emocionante possível Não importa quem vença Não importa quem vai vir Para Florianópolis É Florianópolis Não moraram na minha casa Lá eu tive Avançando com a Black Lotus Agora sim Com um pouco mais de espaço O Rick falou ali Que pegaram os carros Da Black Lotus Pegaram tanto o Killer Jay Quanto a Wildfire E é isso que parece Ter funcionado mesmo É Opa Mudaram alguma coisa aí No funcionamento Dessa composição Porque a Storm Está conseguindo avançar Com muito mais facilidade Até o próprio Shiro Consegue dar um dano Não consistente Mas um dano Mínimo Que atrapalha E agora o Adice Foi pro tudo ou nada Tentar matar o transportador Quando acabou perdendo vida E agora o sedução Vai se curando Lá vai o sedução Tentando curar o Trim Também Dar um pouco de suporte Para ele Mas o Tib não quer saber O Tib quer fazer gol O Tib está se preparando Para avançar Está lá o time inteiro Da Storm Do lado do Tib Esperando E o time da Romero Não está lá no gol Defendendo Veio para Atacar mesmo O Adice está lá O Adice está vivo Vai deixar o Tibi avançar E agora errou o time Na hora que o Tibi Perdeu a posse de bomba E ele pegou ainda Mas foi abatido agora De novo Após estar com o Tibi A Romero está de novo No sufoco Vamos ver se vai ser o primeiro gol Ainda da Storm Que não fez gol Nessa rodada Lá vai o Tibi avançando Sedução sendo perseguido Por muita gente O Tibi com bastante paciência Tentando avançar Renasceu o Shiro Vai avançando o Tibi agora Com confiança O Sedução tem ultimate Tem ultimate não O Shiro tem ultimate A Black Lopes do Tibi Sul Tem ultimate Para usar em qualquer momento Lá vai o Tibi avançando O Trim tentou Apertar o Grabber ali Sei lá por que ele fez isso Mas estava preparado ali o Trim Tentando avançar Vai ter que dar a volta Ativou o Karma Lá vai Lá vai Lá vai o Tibi Sul Para tentar fazer o gol Agora vem o Rampage Lembrando o caminho Agora sim com paciência Faz o gol O Pulso ainda Pulsa a Storm Não quer terceiro gol Terceiro jogo Querem marcar Querem finalizar A Liga Universitária Neste jogo É Eu também iria querer isso Já estando tão perto Da vitória Ali agora sim O Jody esperou o momento certo Quer dizer O Tibi esperou o momento certo O Jody chegou com o Rampage Empurrou todo um para dentro Não teve resinha do Tibi Para tentar fazer um gol Foi um gol Certeiro É E ali a gente vê no dano Que o Henrico e o Jody Com bastante dano Comparado ao outro lado Que o segundo maior dano É a distribuição Tive novamente com a primeira Posta de bomba O time da Storm Fez um gol Fez um gol Que eles vão levar o restante E o sedução E a gente vê no dano E a gente vê no dano E o Henrico vai avançando Vai fazer o passo Com o Tibi a qualquer momento Será que vai ser um empate Da Storm Talvez seja um empate A pressão está em cima Da Romero Eu imagino que isso atrapalha Um pouco Porque vendo esses avanços E esses ultimates Do Jody E do Henrico Levando tantos membros Da Romero O desespero é grande O desespero é grande mesmo Tibi ele com a bomba Esperando o momento certo Agora tomou uma armadura Do Dirt Death Do Killer J E acertou a parede Como tem que ser feito Ali ela está com pouca vida Agora vem o Shiro Tentando dar dano nele O Adissi acerta novamente Agora foi eliminado Não teve como Era muito dano Cidera não deu conta O Cidera a gente está falando Um pouco o nome dele Mas porque ele é uma Stargazer Então ele está ali Está lá Salvando a galera E olha o Jody agora Mas o Trin conseguiu eliminar O Jody com um rastro E a bomba vai ficar com sedução E acabou morrendo ali O Adissi no meio da confusão Cidera com pouca vida Agora vai acabar sendo eliminado Não O Shiro deixou Um deixou para o outro E o Shiro mesmo Que vai tentar finalizar Essa partida de uma vez Para forçar o terceiro jogo É a gente viu ali Infelizmente o Jody de Rampejo Que acabou de voltar Mais cedo ele de novo Ficou muito tempo Atrás do Shiro Quando o Shiro Está continuamente ligado A gente sabe que a Fóton Quando está continuamente ligado O rastro dela E as laterais Curando Ficam o tempo inteiro Então Perseguir uma Fóton Transportando Quando ela está continuamente ligada É perigoso Tem que dar a volta E vir pela frente Lá vai o Shiro Recebeu o escudo do Sedução Vai avançando Para a reta final Quem sabe fechar o jogo Para o Romero Lá vai o Shiro Agora sim Renasceu o Jody Para fazer o gol Olha o time Salvou o time O que foi isso? Agora faltou paciência Para todo mundo ali O time conseguiu fugir com vida Minha nossa senhora do céu Que sangue frio Que sangue frio o Tibi agora Não usou Mas foi eliminado agora Pelo Adice O Adice jogando de KlerJ Fez muita diferença Para a equipe da Romero E funcionou muito Nessa composição Exatamente Lá vai o Trim Tentando achar um espaço Avançando Com o Henrico ali Lá vai o Trim Agora sim Foi fazer um gol Jogando no Cantinho Gol Da USP Romero Teremos o terceiro jogo Temos um Jogo O Jogo Isso é espanhol? 3 a 1 Não Isso daí é só o Paulo Antunes falando Jogo Ele fala assim Jogo Não sei Não sei o que Não é ruivo Temos um Jogo Mas é isso que a gente quer ver Terceiro jogo então Vamos ver como é que A Romero Osbala vai iniciar agora Porque eles começam banindo Eles começam pique Talvez seja Romero Bala Uspi Romero Perdão Perdão A USP Romero Não a Romero Osbala Tô aqui ainda com a cabeça Um pouco ontem no Metal League Mas então a USP Romero Vamos ver como é que eles fazem Porque eles começam banindo Eles começam picando Eles conseguem decidir O rumo desse jogo Com os primeiros piques Quem sabe Talvez essa seja a vantagem Que eles precisem Ou talvez a Storm Reaja muito bem Como eles fizeram No primeiro draft Tienso É 61% da pós-romba Continuou com a Storm Mas a USP venceu de 3 a 1 Essa partida aí Então a primeira foi 3 a 0 A segunda 3 a 1 Vamos ver como vai ser A terceira aqui Agora a USP e o bala Talvez seja mais fácil Assim de falar Vamos ver aí Como vai performar As duas equipes Tá Agora quem vai criar Vamos aqui Para a nossa sala de história Novamente Coisa linda Aí ó Vendo a nossa cara de cansaço Na Rando Desde as duas horas da tarde E se preparando aí Dois dias seguidos Na Rando Liga Universitária É isso aí E na Rando Metal League E tudo mais Não dá para reclamar Porque a gente adora O que a gente faz Tienso É vai ser emocionante Aqui hein Vamos ver se o nosso draft Já está pronto Não Vamos Temos que esperar os times Criar Agora quem vai criar Vai ser o time da USP Ou menos Eles tem a vantagem Do Cid 1 E talvez isso Faça muita diferença Exatamente Será que isso vai ser o suficiente Será que agora eles escolhem Não foi na primeira partida Será que escolhendo o primeiro Vai fazer Vai Colocar a equipe Numa situação de jogo melhor Quem vocês acham Tu acha que ele vai continuar Banindo Artificer Nesse time da Storff Acredito que sim Acho que não Vão deixar Para essa última partida Para descobrir Se eles dão conta Da Artificer Do Cidera É muito arriscado Tá valendo A competição Não deixaram até agora Para ver se conseguiam Talvez no primeiro jogo Eles poderiam ter feito isso Para ver se davam conta Agora não dá mais espaço Eles viram nessa segunda Nessa segunda partida Que a Stargazer Do Cidera Pode ser neutralizado Eles conseguiram impedir Um pouco Que o Cidera Fosse tão efetivo Perseguiram o Stargazer Mas vamos ver Tá aí Não deixaram de novo De novo Sem Artificer Então para a equipe Respeitando Na verdade Muito Sabendo que o Cidera Consegue ser muito efetivo E tentando quebrar A Storm Com esse ban aqui Mas vamos ver Se a Storm Vai responder tão bem Quanto respondeu Na primeira partida É E a Storm Cresceu na competição Como disse lá O Struckers Eles realmente Eles começaram ali Perdendo alguns jogos Fáceis e tudo mais Mas recentemente Começaram a jogar bem Treinar muito E tá pagando Tá se mostrando Válido Esse treinamento Essa dedicação toda Da equipe Da Storm A equipe da Romero Já vem se dedicando Há muito tempo Também Então por isso Acabou vencendo De forma invicta Mas muito bacana Mesmo assistir Essas duas equipes O nível O alto nível Que eles tem E como chegaram As duas Muito bem na final Então independente De quem for o vencedor Ambos merecem muito Isso A gente faz até Um comparativo Tinha-se lá do início Quando a gente começou A Liga Universitária Em que alguns times Ainda estavam tentando Aprender Pegar bem o jeito As jogadas O que a gente via E agora aqui Esse nível alto Muito polido Do Heavy Metal Machines Sendo jogado E olha só Pra quem Quem acha Que o Heavy Metal Machines É hashtag Meta-dano Estamos com dois Suportes sendo banidos Na nossa Liga Universitária Mas um ótimo ban Foi um ótimo ban Sedução Que nem eu comentei Na última partida Tava sendo muito efetivo Com esse Herald Ele tava conseguindo Dar muito dano Ao mesmo tempo Em que ele dava escudo Pra todo mundo Porque como as duas Composições funcionavam Muito bem Estando uma em cima da outra Todos estavam aglomerados E esse é o cenário Perfeito pro Herald Usar armadores dele Que dá dano E dá escudo Ao mesmo tempo É e agora O time da Romero Pegou a Wide Fire novamente Foi um bom counter Pra Black Lotus É não estou vendo Aqui o time da Storm Pegando Black Lotus E Stargazer Nesses dois picks Eu acho que se eles pegam Stargazer Black Lotus Eles deixam o Stargazer Porque sabem Que a Romero Não vai pegar E eu imagino Que seja ali Olha só um Stingray Vão dar o Stingray pro Joji Ou será que eles vão Deixar na mão do Henrico Eu ia falar Que ia virar uma Black Lotus E um Rampage Eu estava postando No Vulture aqui Porque o Vulture Do Henrico Foi muito efetivo Na primeira partida A gente viu Ele sendo muito bem usado Achei que ia ter um Vulture Mas talvez não Porque colocando o Vulture Agora com o Stingray Fica sem controle Que é uma parte Muito importante Ainda mais que A Little Monster Vulture Vulture Estão me ouvindo Estão me ouvindo Está cantando o Pique aí Então Ainda assim Acho perigoso Dependendo de quem Eu sou De pegar de suporte Então Porque a Little Monster Está aberta Para a Romero Fazer o Pique É perigoso O Killer J foi tirado E Olha essa composição É dano Então talvez Seja uma boa Pegar a Black Lotus Aqui Porque talvez Eles não queiram Deixar Na mão da Romero A composição Que a gente sabe Que é bem forte Atualmente no meta Que é Três danos E uma Black Lotus Talvez seja uma boa Então Eles fazerem esse Pique E deixar a Stargazer Ainda na mão No Cidera Que a gente sabe Que é forte É Vamos ver Como é que vai Funcionar aí Agora A equipe Pegaram a Black Lotus Garantiram para eles Então devem usar O último Pique Com um suporte Provavelmente A Stargazer Seria muito louco Agora se a Romero Tirasse a Stargazer É Agora Vão ter que escolher Entre o que é melhor Para eles Ou talvez tentar Tirar esse Pique Da mão no Cidera Mas aí vai ser um Pique Muito respeitoso Porque você focar O Ban No jogador E foi a Foton Foi a Foton Foram na composição Que eles acreditam Que vai dar certo O Shiro Transportando de Foton Fez a diferença Na segunda partida Foi grande Então apostando nisso Vamos ver se vai ser efetivo Contra o Stingray E o Vulture Porque parece que A Storm Estava contando com isso Chancellor É Espero que sim E agora Provavelmente a gente vai ver A Stargazer Então Do Cidera sendo picada Se for outro Pique Vou ficar bem chocado Talvez eles queiram Talvez Rampage Porque daí fica Rampage Rampage Olha só Aí o Penha Adivinhou Então de um lado Vai ter Lotus E três danos Do outro vai ter Foton E três danos Acho que a USP Romeros Ficou numa situação Um pouquinho complicada Aqui porque A Foton Conseguiu transportar Apesar da cura dela Contra toda essa gente Inclusive a Black Lotus Vai poder perseguir ela Sem medo A Black Lotus Ainda não vai ter medo Do Dirt Devil Se ela guardar o Karma Para a arma especial Do Dirt Devil Ela está tranquila Então vamos ver Como é que isso vai acontecer A USP Romeros Vai ter que mandar muito bem Porque é muito dano O Code Hans Está mandando Olha o metadano Hashtag metadano Mas tivemos dois suportes banidos Dois suportes banidos Exatamente Eu acho que ser banido Pesa bastante nessa composição Nessa opinião Eu não acho Esses três interceptadores Do lado da USP Estão mais quebrados no momento Porém a Lotus Pode pressionar A gente sabe que a Lotus Na mão do Tibi Su Que joga muito bem Vamos ver como Que vai defender E até uma coisa Que me Eu não sei agora Se o Trim Vai jogar de DD Ou de Wildfire Ou se vai ser o Sedução Qual deles O Trim e o Sedução Vão pegar Porque o Sedução Perder o pick dele O Jody deve jogar De Rampage O Enrico deve jogar De Stingray O Vulture Deve ficar na mão De que não O Vulture deve ser Na mão do Enrico O Cidera Vai pegar o Stingray Talvez O Cidera deve ficar Com o Stingray Provavelmente Acredito que seja Com o Cidera E eu acho que a pressão Então vai estar No Dirt Devil No Killer J Na Wildfire Da USP Romeros Vão precisar fazer Um trabalho magnífico Para impedir Que funcione A composição Da Storm É Foi o que funcionou antes Me parece que E aqui as chances Estão Para a Storm Acredito que O draft deles Tem sido melhor Colocaram A USP Romeros Em uma situação Bem desconfortável Então na sua opinião O melhor draft Foi o da Storm Foi o da Storm Ok Vamos ver aí Vamos ver aí Porque da outra vez A gente se surpreendeu Com o resultado da partida O time Falou O pessoal da Storm Falou que gol Então gol Wildfire e DD São os top danos Do game Mas vai depender Do reflect da Lotus E eles tem condição De ferrar Esses dois carros Vai depender do Vulture Acho que a USP Tem mais chance A foto Trocar o rápido E sem DD É complicado Paralelo Mas vamos ver Vamos ver mesmo O Tinho vai jogar Mesmo de Wildfire Então isso significa Que o Sedução Vai ficar com o Dirt Devil O DD para a Foton É Mas a Foton E o DD Estão no mesmo time Não, não Mas é que ele está falando Acho que o outro Que tem mais chance A Foton é o caráculo Mas sem o DD Ah, sem o DD Do outro lado Ah, tá Entendi Estava achando estranho A torcida para o jogo bom Está maior do que para um Está massa demais Assistindo esses dois times Jogando Está mesmo O nível de Wildfire É num nível muito alto Os dois times Conseguiram como a gente disse Lá no começo Estava todo mundo aprendendo E tudo mais Pegando o ritmo Trazendo o Everton A gente Para o cenário competitivo Universitário E agora a gente está vendo Equipes de um nível altíssimo Tenho certeza Que essas equipes Vão entrar no Metal League No próximo Na próxima temporada E vão jogar Ali no No Metal League Que vai ser aqui no Brasil A gente ontem falou Sobre o novo formato No Metal League No final da sala A gente pode relembrar Como é que a gente Anunciou Mas vai ser muito divertido Mesmo Ver essas equipes entrando E cada vez aumentar O nosso cenário competitivo Universitário Exatamente A gente está bastante empolgado Para o ano que vem Bastante mudança A gente está bastante feliz Com as decisões Que a gente conseguiu levar Agora a direção Que a gente conseguiu levar O Heavy Metal Machines Com o balance Que a gente comentou agora Com o novo formato Do Metal League Partilha começando O Chancellor E luz verde na tela Começa a última decisiva Partida da Liga Universitária Jimmy Suu que é o primeiro A ficar com a bomba E nesse momento Todo mundo da USP E o menos já foi lá Defender a entrada Do seu campo É impressionante Ele pegou a bomba E os quatro foram Para a frente Da entrada ali Sensacional Essa sincronia Muito bem ensaiado Enrico já tem o primeiro abate O Enrico já tem o primeiro abate Matou o Trim Então agora a vida Fica um pouquinho mais fácil Para o time Suu O Shiro ali na perseguição Vem o Adice E agora o Adice Conseguiu dropar a bomba Mas o Cidera fica com ela Como a gente previu O Cidera mesmo jogando de Stingray Lá vai o Adice Esperando o momento certo O Adice pressionando o espaço Ali Eu não estou entendendo muito bem O que foi aquilo Mas acho que ele estava Tentando bloquear Um eventual passo O time tentando avançar Está com dificuldade Agora morreu um monte de gente Morreu dois De um lado e dois do outro O time está com pouca vida Mas o time conseguiu fugir O time ainda está lá Esperando O Adice calma 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 Esperando o momento certo No dropper Para fazer a interceptação E agora conseguiu jogar o time Num momento ruim Recuperou a bomba de volta Para o seu time E agora o Adice Com bastante paciência Bastante calma Vai fazer um passo para o Shiro Shiro com a primeira Posta de bomba dele Na partida E agora foi snipado Pelo Stingray do Cidera E o Adice ficou com ela Mas o Adice já vai morrer Vai tentar levar todo mundo junto Levou dois Double kill do Adice Mais um kill do Sedução Tem o time contra Sedução E é isso É X1 E Metal City Haja coração amigo Que jogo É por isso que a gente adora Estar aqui fazendo isso aqui Assistindo essa partida A final é sempre muito gostoso Que jogo incrível Estou chocado também Com o Stingray do Cidera Conseguindo acertar Já a primeira arma especial Mostra que sabe jogar De Ativis Sabe jogar de Stargazer E ainda tem a arma especial Muito afiada com o Stingray Bom, lá vai o time Avançando Tentando achar um espaço Está ali o Adice Na perseguição Não conseguiu dropar Agora vai usar a arma especial Conseguiu Está rodando o Adice O Enrico está por lá também O Adice está com pouca vida O Enrico foi na perseguição Mas o Adice ainda está lá O Trim agora aparece Deixa um rato Tenta matar esse time O time está com pouca vida E agora o Sedução Conseguiu ficar com ela E ainda conseguiu ficar Com a arma especial ligada Então agora o Enrico vai usar Olha só O Sedução usou no momento certo Mas o Rampage conseguiu fugir E o Rampage tem arma especial O Rampage tem ultimate pronto para usar Sedução Ele que está carregando O Trim está lá Usando a ultimate Não conseguiu matar Sedução Acabou caindo embaixo do meteoro Quer dizer Acabou caindo em cima do meteoro O Chibi acabou caindo Em cima do meteoro O meteoro do Chibi Acabou caindo em cima Meu Deus Eu travei aqui na construção brazal Chibi com pouca vida agora Não tem suporte Esse jogo agora É sem suporte É na loucuragem Nenhum dos dois times Vai com suporte Ele está avançando Com a Black Lotus Tentando achar o melhor caminho Aparece por ali Meu Deus Estou muito dando Realmente sem Stargazer O Chibi tem bastante dificuldade Mas é o Seduca que está carregando Agora foi eliminado E a bomba vai ser no tiro O jogo é todo No campo de defesa Da USP Romero A USP Romero Ainda não atacou No lado da Storm Chester Vamos ver quantos abates O Rico já tem Porque eu já contei uns 4 abates Sete Sete Então o stack A quantidade de blaze Da ultimate dele Agora vai ser muito forte Agora ele usa ultimate Mas não entendi muito bem Como ele usou E a bomba vai ficar livre ali O Jody fica com ela O Sedução está lá Para dar dano no Jody O Jody tem ultimate pronto para usar Morreu o Henrico Morreu o Trim Está com um jogador a menos não A USP está com um a menos Está com dois a menos Porque o 3 a menos para a USP E 1 a menos para a Storm O Tipe está lá Com a vida cheia E com o multi pronto Para usar a qualquer momento O Chiro está quase morrendo E agora o Chiro foi eliminado Por um Jody Tipe avançando Vem lá disse Com a arma especial Não faz ninguém rodar Agora o Tipe vai poder avançar Usa o Nirvana E vai avançando É tá Complicado De novo pressão Olha só o karma Em cima das 3 minas O que faz com a vida Do Notreba Vai ser abatido A qualquer segunda agora E vai ter 2 pessoas defendendo Lá vai o Tipe deixando o gol livre Será que o Chiro pega De novo O que está acontecendo Em Metal City Pela segunda vez Eu pergunto Por que ele tentou Fazer o gol de ré Novamente Tentou fazer o gol de ré Eu imagino que a ideia Seja colocar a bomba Já pra dentro da linha Com o impulso Pro outro time Se atrapalhar Tentando defender Mas não tá dando certo E o Tipe tá lá Agora tem 2 pessoas Pra defender Lá vai o Tipe Pra tentar fazer o gol Agora o gol tá livre Tá aberto E é gol Gol Da Storm 1x0 Inaugura o placar O Saramantes falou Que tinha vantagem No draft Tá tendo vantagem Também no gameplay É exatamente isso A composição é muito sólida A gente vê ali É muito dano O time da USP Humerus Tem a Fóton Que tá transportando Não consegue ficar viva Ela tem uma vida A vida total dela É a menor do jogo Se eu não me engano Acho que ela tem 50 Menos do que A Black Lotus Então Precisa muito pouco Da Storm Executar bem O dano deles Pra acabar Com O time da USP Humerus Tem outro agravante A chance do que é O Henrique vai ficando Mais forte É mais e mais dano Que a gente vai ver Da parte da Storm Até o fim do jogo Lá vai o time Agora tá livre Com bastante espaço O Trim apareceu Pra ajudar Foi eliminado Foi eliminado O time da Storm Tá acertando Eliminou o Trim também Tá 3 contra 2 O jogo é todo da Storm Vai avançando o time Vai avançando o time Mais uma vez Vai renascer Agora o Sedução Consegue pular No momento certo O Chilo tá lá Tentando defender Agora tem só o Sedução E o Adice pra defender E o Adice vai ter bastante paciência Errou as duas armas Ficou desesperado Tá com pouca vida Foi eliminado Meu Deus do céu O Sidera conseguiu também Mais uma eliminação Mas é o segundo gol da Storm Salvou Sedução Foi contra E a gente sabe Que essa corrente do Dirt Devil Puxa uma vez Puxa de novo Provavelmente apertou Sem querer E tá aí Que partida Dominante da Storm Estão executando muito bem Como previsto A Usb Romero Não vai conseguir Ficar vivos Com essa quantidade de dano Esse pique do Rampage Durante o Draft Foi definitivo Foi muito bom Não precisavam De um suporte Eles precisavam De dano Porque a Usb Romero Não vai conseguir Ficar viva Tanto que nem tentam Disputar a briga Ali no meio É Estão todos sempre Tentando defender ali Seu campo de ataque Vamos ver como é Que tá a posse de bomba Nesse jogo 81% Tá realmente massivo O Chilo Ficou com a bomba Por apenas 33 segundos Ó o Henrico Ó o Henrico Ele tá parado Jogando Opa Agora Apertou Mas ele tava parado De longe Jogando lâmina Porque é muita pressão Na Usb agora Eles estão Se eles tomarem esse jogo Acabou o Chester? Acabou Não adiantar De nada Ficar invictos Porque o que conta aqui No final É Entregar É entregar Exatamente O time O time da Usb Agora tá com a bomba Estão os 4 juntos Estão tentando avançar Mas com uma pasada Do Rampage Metade da galera Perdeu a vida Agora o Agis Morreu Não conseguiu levar Ninguém junto O Sedução tá por ali Tentando avançar Agora eu acho que eles vão Tentar carregar com Sedução Mesmo né Porque é o que parece Mas foi eliminado Sedução Olha a vida deles É Agora o Chilo Também tá com pouca vida Tá só o Chilo vivo Talvez carregar com Daredevil Traga uma diferença Na mecânica da partida Mas foi realmente Muito difícil Pra equipe da Romero Nesse momento A Usb tá bem superior Mas a Storm Tá jogando melhor Olha aí o que tá dizendo O Daniel Penha Ah não Em pick É a Usb tá bem superior Tá Entendi Mas a Storm Tá jogando melhor É Eu não concordo Com essa fala do Penha Eu acredito que os picks Da Storm Estão muito melhores Então ó O time tá com pouca vida Tá tentando fugir O Sedução tá por lá Tentando deixar dano Agora o time vai ser Nossa senhora Tá fazendo fila De todo mundo E consegue fazer ali E segurar o tempo suficiente Pra recuperar a vida Agora ainda de novo Uma situação ruim O Trim também tá tentando Ali fazer O seu É O O O seu abate Deixando ali Pro Jody A galera que foi banindo Rampage Por causa do Jody Durante todo o campeonato Agora tá pagando preço Né Porque o Jody tá mostrando Que veio aí nessa jogada É porque é difícil escolher Entre banir então Os funcionais do Jody Ou do Sidera Que E conseguiu entregar De Artificer Conseguiu entregar De Stargazer Tá entregando de Stingray Vamos dar uma olhada Na tabela de danos Enquanto isso O Chancellor Que deu uma camada Pra Rometa Vamos ver aqui a tabela de dano 10 mil pro Henrico O mais perto da 9.700 pro Sidera É muito dano também Em 8 minutos 8 mil 10 mil em 8 minutos É um pouco mais de mil Pro minuto O Adis tá ali Esperando Pelo jeito Será que eles vão carregar De Dirt Devil De Dirt Devil Não De Clay Jane Eles vão ter que pensar Em alguma estratégia É o Trin que vai carregar É o Trin que vai carregar Ou eles estão esperando A foto aparecer ali Porque a foto Tá perto Ali O Shiro tá vindo Agora acertou o Snipe O Sidera Com a Ultimate Do Stingray E o Tibi vai ter ela de novo E agora O Sedução Vai tentar impedir Que o Tibi avance Com facilidade Ó Tibi conseguiu desviar Muito bem Conseguiu escurar A Tibi Usou Ultimate Usou Ultimate Mas tá com pouca vida Pode ser agora Eita Conseguiu refletir No momento certo Mas vai avançando Agora sim O War of Combat liga E tá 2x0 pra Storm A Storm tá 1 gol De vir pra Floripa A Storm tá 1 gol De vir pra Floripa O Tibi tá lá Tentando Se livrar De todo aquele dano O Sidera Usou Ultimate Não acerta ninguém O Trim também Tá na perseguição O Trim deixando o rastro Agora sim Acertando O Henrico tá na perseguição Do Trim Tá muito difícil mesmo Nesse confronto O meu MVP Por enquanto Tá sendo o Tibi Porque tá jogando muito Com essa Black Lotus E agora o Sedução Acertou o gancho dele De muito longe E o Dirt Ever Vai carregar essa bomba E tem área especial O Shiro voltou Pra posição original dele De suporte E pelo jeito Vão jogar sim Porque é o Sedução Que tá carregando Dois jogadores a menos Pro lado da Storm O Sedução agora A gente viu o Trim Fazendo isso bem E agora olha o azar Do time da USP Vai avançando O Sedução tá lá Vai tentando avançar Usa Ultimate Pode ser perigoso A Black Lotus Não usou o Karma O Trim aparece Pra ajudar O Sedução ainda tá ali Tentando usar O War of Combat A Black Lotus Consegue refletir Um pouco do dano E o Sedução tá esperando Pode ser o grande momento Da USP Pra retomar Agora vem a Ultimate Do Henrico E minha Nossa Senhora Muito dano Vindo de uma vez só O Shiro tá lá Pra tentar ajudar ele Deixa o rastro O Henrico tá morto O Jody ficou pra lá Lá vai o Sedução Lá vai a USP Rumeros Só tem o time Só tem o time Só tem o time E é o gol Gol Da USP Rumeros 2x1 A USP Rumeros Encaixou o gameplay Será que teremos Uma emoção extra Nesse finalzinho A gente pediu O jogo 2x2 A gente quer viver A emoção De ver As duas equipes Estão próximas A um gol De distância Na vitória Tamo caminhando pra isso USP conseguiu reagir Sangue frio Daquele Dirt Devil Parar Jogar o arpão Se jogar Porque o impulso É muito grande E é difícil Segurar essa bomba Lá vai o Tib Esperando agora Quer finalizar o jogo Não quer mais tomar pressão O Tib Tá com ele Contra o Sedução Ali só O Adice Tá lá longe Agora morreu Sedução Tem só o Adice E um jogador vivo E o Henrico Tá na perseguição Do Adice Implacável E vai renascer agora O Trim Não, o Merdão Perdão O Chiro Agora sim o Trim Tá voltando O Jody tá lá Conseguiu ganhar muito espaço O Tib nessa jogada Pode ser o último gol Lá olha o Tib Com espaço Tem o Chiro Já no gol Esperando E o Sedução Tá deixando Ali os As armadilhas Pode ser o momento final Pode ser o momento final Lá vai o Tib Lá vai o Tib Pro time Da Storm Vai Falcão Storm Campeão Da Liga Universitária Vem pra Florianópolis Conhecer a Hoplon 3 a 1 Na terceira partida Derrubando os invictos Da USP Romero De maneira Épica Eu vou Perder a voz Mas A Falcão Storm É a grande Campeã Da primeira edição Da Liga Universitária Como disse o André Code Reis Agora no chat Que virada sensacional Da Storm Não só aqui Nessa competição Agora Mas ao longo De tudo Porque o histórico Dessas duas equipes Era só de derrota Pra Storm A USP Vinha muito Como favorita A gente já tinha Conversado sobre Como era incrível O desempenho Da USP Romero Como tava muito acima A Storm Chegou aqui E colocou A USP Romero Uma situação Apertadíssima A USP Romero Provou um pouco Do que eles causaram Tanto Ao longo Da Liga Universitária Então Olha só Duas partidas Muito dominantes Aí A USP Romero Conseguiu Respirar um pouco Ali naquela segunda Do meio Conseguiram fazer o gol Mas Não teve chance Nossa Foi muito divertido Muito emocionante Essa Liga Universitária Proporcionou grandes momentos Hoje A gente vê a USP Romero Avançando Enfrentando o time Da Polaris O time da Storm Avançando Enfrentando o time Da Sistemáticos E essa terceira partida Na final Olha Eu já tô sentindo Que eu vou ficar rouco Mesmo amanhã Eu não trabalho Olha a Miss Full Screen Tá vendo ali Foi muito divertido Jogaram bem demais O time fez muita diferença Nessa partida Com a Black Lotus A Black Lotus Foi o personagem mais banido Durante toda a competição Nessas últimas Três Nessas três partidas Na final Não foi banida E ela acabou Fazendo diferença É pra esconder pique O time falou Então olha Foi muito Muito bom Final de altíssimo nível Muito Satisfatório Ter visto Um jogo Tira oportunidade De narrar Nessa final Dez minutos e cinquenta e quatro A partida Nem foi tão longa A partida Nem foi tão longa A gente vai mostrar Como é que foi As estatísticas Agora Setenta por cento Pra Storm Trinta Aqui na parte de dano Catorze mil Pro Henrico O controle maior Do Henrico A maior pós-de-bomba Pro Thib O Shiro Teve nove mil De reparo Mas o Henrico Teve dezenove Abates E o Jody onze Do outro lado A gente teve só O Adiz com doze Então realmente Foi um grande trabalho Da equipe Da USP Ali no fim A gente viu Que o avanço Da Storm Foi tão fácil Porque o Henrico Ficou em cima Do Killer J Do Adiz O Killer J Do Adiz Era peça Muito importante Pra Romeros Já ia falar Romeros Para USP e Romeros Conseguir parar O avanço O Killer J Tem muito esse poder Quando ele está próximo Dos droppers Segura muito O transportador Da equipe inimiga Mas está aí Que performance Incrível Parabéns Para as duas equipes Na verdade Parabéns Para todos Que chegaram aqui Hoje Semifinais Mas olha Que jogo incrível E ainda bem Chancellor Que não sou eu Que vou ter que escolher Os melhores momentos Desse campeonato Porque vai ter que olhar Muita jogada incrível Ao longo de todas As partidas de hoje É muita jogada bonita É muito momento Emocionante Vai ser Acho que eu até Talvez utilizaria A trilha de áudio Para escolher esses momentos Porque as horas Que eu estava berrando Talvez seja mais fácil De escolher esses momentos Mas é muita jogada linda Ao longo do Foi emocionante Isso Amanhã eu vou ter esse trabalho De escolher os melhores momentos Para criar o bateiro Do nosso recap Mas cara Foi sensacional Eu já estou sentindo a minha voz Rasgando aqui Já era Eu sabia Eu sabia Quando eu comecei a gritar No final Eu já sabia Agora que eu estou A minha voz Depois de um fim de semana Inteiro trabalhando Transmitindo Liga Universitária Mandada 7 Metal League E hoje é o final Da Liga Universitária Foi muito divertido Parabéns para todo mundo Que participou Para todo mundo Chegou aqui O time aí Da Falcão Storm A gente vai entrar em contato Para ver qual é A questão do prêmio De vir aqui para a Floria Para conhecer os rolês Conhecer a Hoplon E tudo mais E com certeza Vai ser muito divertido Tudo isso que aconteceu Vamos encerrar aqui Falando um pouquinho Do Metal League Então fazendo um convite Para todo mundo Que está assistindo E para a galera Da Liga Universitária Também Que já está afiadíssima Que já está pronta Para isso Para o Metal League Da próxima temporada Vai ser aqui no Brasil Ele começa no dia 11 de janeiro Afinal está marcado Para o dia 15 de fevereiro Um fim de semana Do Carnaval Então não se preocupem Vai poder curtir o Carnaval A galera da Universitária Está de férias Durante esse tempo Então vai poder aproveitar E treinar E jogar bastante Vale quanto? Vale 15 mil reais Certo? Premiação total de 15 mil reais E a gente vai distribuir A premiação de um jeito diferente Em vez de dar a premiação Só para os 4 primeiros Como é o Metal League hoje A gente vai fazer o seguinte Os 16 melhores classificados Vão para a pós-temporada Vão para o mata-mata Os 8 melhores vão para a Liga de Ouro Para a Gold League Esses 8 melhores vão disputar Um campeonato MD3 Single Elimination Bracket Que todos os 8 vão receber Premiação de dinheiro Então se você se classificou Na temporada regular Para ser um dos 8 times Automaticamente você já está Elegido Com uma premiação de dinheiro Então todos os 8 times Que hoje No formato atual Se classificam Todos os 8 times Vão ganhar dinheiro De certeza Vai ser a Gold League Que vai fechar Quem é o verdadeiro campeão Certo? Então E o Metal League Tem uma novidade esse ano Que a final do Metal League O campeão do Metal League Vai ganhar também o que? Um emoji Um spray Do Heavy Metal Machines Com a sua logo Outra coisa importante A gente está falando aqui Bastante das premiações Mas o que mudou muito É a duração do Metal League Mas peraí Eu tenho que falar Da outra premiação Então vamos falar Da outra premiação Da Silver League Do 9 ao 16 Eles vão para a Silver League O que acontece na Silver League? Eles vão enfrentar O campeonato O mesmo sistema E a Silver League O campeão da Silver League Ou seja Quem ficar em 9º lugar No Heavy Metal Machines Ganha um prêmio de dinheiro também Então basicamente O que a gente quer? Que os times que sejam muito bons Que hoje Tem um nível muito alto Todos eles Ganhem dinheiro E sejam recompensados por isso Jogando na Gold League Todos os outros times Que forem para a Silver League Vão lutar Para ganhar dinheiro Então os times de novatos Os times novos Os times que estão criando Que estão criando trozamento E até os estrangeiros Podem chegar Se tiver um desempenho Mais ou menos Chegar nessa Silver League Disputar premiação em dinheiro Ou premiação em game Porque do 9 ao 16 Tem premiação Nem que seja premiação em game O 9º lugar Então o 1º lugar Da Silver League Fica como a promessa De quem consegue De quem consegue subir Para comprar Gold Para já estar lá Na galera que vai ganhar dinheiro O que mais que a gente vai ter? A diferença é a duração Que você falou Então em vez de 7 semanas Sendo 6 de qualifiers E uma de playoff Agora a gente vai ter 4 semanas De qualifiers E duas de playoff Uma semana para a gente fazer Quartas de final e semi E na outra para a gente fazer As finais E daí fazer a grande produção Para os times se estudarem bem Para ser uma partida bem emocionante Então fica essa pressão toda Que a gente tinha agora Por exemplo Que a gente teve ontem Que os times Fica aquela correria Ninguém sabe ainda Quem vai estar na final Como se preparar Então agora tem um dia Separado só para isso E outra coisa muito legal É que ao invés das partidas Antigamente o Metal League Durava 6 horas cada etapa E agora está durando 4 horas Durava só 3 horas Isso Cada etapa vai durar 3 horas Então são 4 sábados De 3 horas E tem uma coisa muito legal A gente vai mudar Nossa pontuação Ela não vai crescer Na medida que acontecem as etapas E o time Que ganhar uma etapa Já está classificado Entre os 4 melhores Do ranking em geral Então ó Se você é um veterano Que está Ah eu não gosto de me comprometer Tanto com o Metal League E tudo mais Cara vai ser 3 horas no sábado Se você ficar em primeiro No primeiro sábado Você não precisa mais jogar Porque você já está Entre os 4 melhores Da Gold League Entendeu? Então a gente está premiando Quem ganha a etapa Porque a gente sabe Que tem muitos times Que estão lá fazendo o seu Então assim ó Se você não quer se comprometer Os 4 fins de semana Para não perder a chance Você ganha um E descansa os outros E não tem aquela preocupação De ganhar o primeiro Mas a pontuação Da primeira etapa É muito menor Do que a pontuação Da quarta etapa Todas as etapas Vão ter a mesma pontuação Então ganhou a primeira Já garantiu a vaga Não precisa ficar naquela Preocupação de Ah preciso continuar jogando Ainda era aquela janela De horas que a gente sabe Que era exaustivo Era bem cansativo Então agora tem um formato Muito melhor A gente está bem feliz Com esse formato Acho que vai ser melhor Tanto para vocês Quanto para a gente Então estão bem empolgados Bem felizes De ter compartilhado essa notícia E é isso aí É isso aí Foi muito divertido mesmo Foi muito legal Estou vendo aqui A galera comentando O Henrico Perguntou Se quer saber Se a piscina está limpa Está limpa sim Pode vir na piscina O cara está Muito afim desse verão Aqui em Floripa Com certeza Henrico Vocês tendo da Storm A gente vai trocar uma ideia E vai fazer muito Colê legal Aqui em Floripa Mais alguma coisa É isso aí Muito obrigado Parabéns aos times Foi muito divertido mesmo Gente Muito obrigado Domingão aí Fechando com chave de ouro Parabéns à equipe Da Falcão Storm Por ser o grande campeão Da Liga Universitária Parabéns também A Polares A Romeros E Sistemáticos Por terem chegado até aqui E mais informações Sobre Relegation Sobre Liga Universitária Do próximo semestre A gente vai avisar Aos poucos E a gente vai deixando Você informar Ok? Muito obrigado Foi um prazer E tchau Tchau E tchau E tchau